3x1, ok? Beleza. Faz uma regressiva mental. Muito bem pra você ligado na tela do canal A1000, por hora com o Rodrigo Matal, estamos ao vivo. Você vê aí imagens do circuito de Montmeló, circuito em Barcelona, na Catalunha. Está sendo respeitado nesse momento o momento de silêncio, a Gerga Franderofer, que faleceu nesta última semana, era um chefe de equipe, um nome importante aí. E agora nós vamos para o hino espanhol. Vamos respeitar então. E agora nós vamos para o hino espanhol. Aí pra você a execução do hino da Espanha. Então, agora novamente, né? Muito bom dia pra você. 6 horas, 15 minutos, hora oficial de Brasília. Dentro de mais alguns instantes nós teremos o início da prova. E eu dou aqui as boas-vindas pra vocês que estão chegando no canal A1000, por hora com o Rodrigo Matal. Vamos lá pra Europa Levan Series. Vamos lá pra essa etapa de Barcelona. Europa Levan Series que também vai passar por Le Castellet na França. Saímo lá na Itália. Spa Francoschamp na Bélgica. Mugello também na Itália. E fecha em Portimão no dia 19 de outubro. Muito prazer. Meu nome é Aldo Luiz. Estamos aqui muito bem acompanhados hoje com o Rodrigo Matal. Também com o Vitória Coelho. Ontem o Boina, o André Bonamini trouxe pra você a classificação. Estamos com muitas novidades aqui no canal A1000 por hora. A gente vai trazer muita coisa legal. E com certeza a Europa Levan Series é um evento muito legal com muitas credenciais importantes. E pra você que é apaixonado por Endurance, com certeza vai se deliciar de acompanhar esta competição. Vamos só esperar o protocolo finalizar e a gente já dá início já de forma oficial a nossa transmissão. Vamos lá. Perfeito. Tá aí, portanto, você acompanhando toda a emoção direto de Barcelona. As imagens. Tá. Tá com um bom público, né? Tem uma presença considerável de público por lá. E eu vou saudar o Rodrigo Matal que é o nosso chefe aqui, né? Afinal de contas é o dono do canal. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Bom dia pra você, Rodrigo Matal. Que prazer. Obrigado pelo convite. Bom dia, Aldo Luiz. Mas acho que eu vou passar a palavra pra nossa companheira de transmissão. Porque afinal de contas, lugar de mulher é onde ela quiser. E a gente vai respeitar aqui, claro, e dar prioridade à análise da nossa querida Vitória Coelho. Que ontem participou da transmissão do Michelin Lehmann Cup. E está conosco. Bom dia, Vitória. Passo a bola pra você, pra sua primeira análise da primeira etapa do campeonato. Depois vou eu. Vambora. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Primeira etapa da Europa Lehmann Series. Três brasileiros na pista. Vamos ficar de olho no Daniel Serra, que entre os brasileiros é o que larga numa melhor qualificação ali. E ficar de olho nessas meninas que estão na tela. A Iron Dummies, que larga na pole da GT3. E fizeram um excelente trabalho o final de semana todo. Sem sombra de dúvida. Então vamos lá, Matar. Porque assim, ontem acompanhamos a classificação, né? Uhum. Tivemos bons pegas ali, né? Por tempo. O prólogo, ele nos trouxe uma leitura. Mas na classificação a gente já pôde ver outras coisas também, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre ontem. Pra quem de repente não pegou. Pra quem de repente está chegando agora. Europa Lehmann Series, né? São algumas classes, né? A gente tem o E.K. hoje com duas classes. Europa Lehmann Series com um pouco mais de classes. A gente tem Proan. A gente tem LMP3. Então assim, LMP3, perdão. Então assim, é uma outra pegada. Mas com aquela emoção que a gente já está esperando. Que promove a Europa Lehmann Series. Corridas bem divertidas. Com certeza, Aldo. Bom dia pra você. Bom dia, Vitória. Bom dia, amiga. Bom dia, amigo em casa. Que está acompanhando a nossa transmissão. Hoje, com certeza, não vai dar os problemas que deram ontem. A gente passou o dia pedindo muito mais desculpa do que qualquer coisa. Mas hoje já está dando muito certo. Já deu certo porque vocês estão aqui conosco. Então fiquem porque haverá emoção de sobra nessa prova. E com relação ao Campeonato Mundial de Endurança. A única classe que a gente vê igual é a GT3. Porque a P2 só vai correr em Lehmann. E a P3 ela corre no Roll to Lehmann. Que é do Michelin Lehmann Cup. Que você também verá. Olha o Pedro Della Rosa aí. Pedro Della Rosa, antigo piloto da Fórmula 1. Está aproveitando. Porque está em casa, né, Aldo? E está aí acompanhando a 4 horas de Barcelona. Então um dia perfeito. Uma atmosfera ótima. Um público excepcional para essa primeira prova. E vamos ter aí na primeira fila. O Filipe Ugrã e o Paul Lafarge liderando o pelotão. E no qualifem esses pilotos. Do Ben Hanley ao Filipe Drogovic. Que classificou o carro 10 da Vector. Separados por apenas 1.1. Então se você tem essa característica de equilíbrio na classificação. É bem provável que isso também venha a acontecer durante a corrida. Mas claro, e a gente sabe, com 22 LMP2 na pista. A tendência é que haja bastante equilíbrio. E também com os P3 e com os GT3. Carros mais lentos em performance, né. Se a gente for comparar. Os P3 são na média 6 segundos mais lentos. E os GT3 13. Então o tráfego também será um fator. E claro, as disputas, as tocadas de carro. As saídas de pista. As prováveis entradas de safety car. Podem dar uma mexida, né. Fazer com que a corrida fique ainda mais atraente para o público em casa. Que vai acompanhar conosco essa primeira etapa do campeonato. E lembrando que o Amil por Hora detém os direitos oficiais de toda a temporada 2024. Não é brincadeira, né Aldo. A gente veio com o pé na porta para trazer o Europa e o Aleman City para vocês aqui. Maravilha, maravilha. Estou muito feliz de estar por aqui. Iniciativa muito legal do canal Amil por Hora com o Rodrigo Matar. E exatamente por isso, para ajudar, eu já convoco você a deixar o seu like. Já temos a galera chegando, o pessoal chegando por aqui. Então deixe o seu like aí para fortalecer, né. E se inscreva também no canal Amil por Hora com o Rodrigo Matar. O público vai chegando, vai se ambientando. E a gente vai distribuindo aqui essa transmissão para você ficar ligado e ligada em todo o Brasil. Vamos falar de brasileiros, Rodrigo Matar. A gente já tem aqui a presença massiva no chat de pessoas buscando acompanhar Filipe Druovic. Que talvez hoje seja o nome de principal destaque do automobilismo brasileiro. Existe uma expectativa para que ele apareça na Fórmula 1. A gente sabe que é difícil, ele está apostando. Enquanto essa chance não chega, ele se aventura na Europa Le Mans Series. Que é uma competição que vai dar para ele outras credenciais também de Endunas. A gente tem Nelson Piquet Jr., né. O Nelsinho Piquet. Quem mais leva a bandeira brasileira neste campeonato de 2024, nesta prova, Rodrigo? Ah, tem o Serrinha, né. Que é piloto de fábrica da Ferrari com a equipe Castle. A mesma tripulação que correu a última etapa do FIOWEC no Bahrein, na LMGT, ano passado. Ele, Esteban Masson e Kimura San, Takeshi Kimura. E também Daniel Schneider, que é o único brasileiro que larga nessa prova. Ele está ali no carro 21 da United. Vai largar na vigésima posição do pelotão. Seria a terceira fila da LMP2 Pro 1, ao lado do francês Fançois Perroto. Os Poles são a United Autosportes com o carro 22, guiado por Ben Hurley, Marino Sato e Filipe Ugrã. O 77 da Proton Competition, que tem Giorgio Roda, Bente Viscal e René Binder. Na P3 é o carro 17 com Miguel Cristóvão, Cedric Otramar e Manuel Espírito Santo de Portugal. E as Iron Demes, a Poli da GT3 com Sara Bovi, Rahel Frey e Michele Gatti em Aldo Luiz. Perfeito. Você vê aí o líder da classe LMP2, a United Autosportes. São nomes conhecidos. Você que é apaixonado por Endurance, você que acompanha as transmissões do Mundial de Endurance da FIA, você está acostumado com alguns nomes que aparecem, muitos desses nomes que aparecem aí na sua tela. Você vê no destaque o carro 22 da United. Lembrando que hoje nós teremos a largada, por exemplo, o Filipe Ugrã vai ser quem vai largar no carro da United. Você vê aí Paul Goodson no destaque. É navegador, né? Isso. Para dar autorização para o início da volta de apresentação e aquecimento de pneus. Aí a Aida Export com o Lafargue, a gente tem o Kaiser na terceira posição largando. Essas definições que foram feitas ainda no dia de ontem, né Rodrigo Matar? Exatamente. A gente vai ter duas voltas de reconhecimento, duas voltas de aquecimento. É até bom, né Aldo, amigos e amigas em casa. E a gente sempre vai frisar isso ao longo das nossas transmissões. Porque claro, a gente está fazendo também para quem quer se aventurar no maravilhoso mundo do Endurance, né? Tomar esse banho de imensão conosco. Que essa categoria, diferentemente de outros anos, ela hoje não permite o aquecimento prévio de pneu. Então o piloto tem que tentar buscar a temperatura ideal do pneu nessa volta de apresentação. Porque sempre há o risco de, com o pneu frio, existir um acidente de sérias proporções. E ano passado, tivemos uma panca na primeira volta que eliminou uns três ou quatro carros da então LMGT, Aldo. Perfeito. A sua participação conosco, ela ocorre através do chat do YouTube, claro. É a opção mais óbvia, a opção mais primordial para você participar. Mas também temos a nossa hashtag que você pode utilizar no X, no Twitter, o arroba, o, perdão, o hashtag ELMS a mil por hora. Eu te faço uma abreviação da competição, Europa Le Mans Series, no a mil por hora, hashtag ELMS a mil por hora. Você vê no destaque o carro da Gerg Racing. Sim, e eu quero falar com você, Vitória, porque é o seguinte, a temperatura da pista é uma temperatura, nesse momento, ok, 32 graus Celsius. A temperatura ambiente, 20 graus Celsius. A gente tem uma umidade do ar em 43%. São informações que, numa prova de longa duração como essa, são muito importantes. Em questão de motor, em questão até, mesmo como bem disse o Rodrigo Matar agora um pouco, de aquecimento de pneu, porque não há um aquecimento prévio nesses carros. Então, neste princípio de prova, como você entende que vão se comportar os carros com essa temperatura de pista, com essa temperatura ambiente, com esse vento? O que você entende nesse sentido para esse começo de prova? Bom, Barcelona já é tradicionalmente conhecido como um circuito que venta muito e, às vezes, não ajuda os carros durante a prova. Principalmente nessa largada, eu vejo até os pilotos ali, como eu posso dizer, colocando um pouco mais de juízo na cabeça deles, diferente do que foi ontem na Le Mans Cup, que teve rodada e tudo mais, justamente por serem pilotos mais experientes. Então, uma largada mais tranquila da parte deles, claro que com disputas, mas menos acidentada do que ontem. E os pneus, assim, por mais que não tenha esse aquecimento antes, como o Rodrigo comentou, eles podem se comportar de uma maneira totalmente diferente, justamente por ter duas voltas a mais ali andando. Então, eu espero que não seja tão acidentada e que o vento não jogue em nenhum carro. Porque a gente sabe que a aerodinâmica desses carros é totalmente diferente de um carro de fórmula. A gente espera, a gente espera realmente que seja desta forma. Vamos passar rapidamente os líderes por classe. Você vê aí todo o grid de largada sendo passado na parte inferior da sua tela? Vamos lá. A United Autosport, o carro 22, ela larga na primeira posição na classe LMP2. Na classe LMP2 Proan, né? A Proton Competition, do carro 77, que vai ter a largada do Giorgio Roda, sai da primeira posição. Na LMP3, a Cool Racing, com o Miguel Cristóvão, sai na primeira posição, né? Na sua classe. E na LMP3, a gente tem... Na LMPGT3, perdão, a Sara Bovi largando da primeira posição com seu Porsche 911 GT3. Rodrigo Matar. Passadas as duas voltas, né? A gente tem outras orientações também com relação à largada, né? A gente espera, né? Foi falado isso no briefing, né? Que há uma expectativa de uma diferença de no máximo três carros entre as categorias pra não ter aquele bolo louco que a gente já conhece, né? Exatamente. Pra, por segurança, fazer uma largada limpa e tranquila. Lembrando pro amigo e pra amiga em casa que na Proan, por exemplo, isso independe muito das trincas, porque pode ter três bronzes, dois bronzes e um prata. Isso na Proan, tá? Na LMP2, o tempo mínimo de guiada é de uma hora. Então, a observar como vai ser a estratégia da United com os carros do Daniel Schneider, que vai largar agora, e o 19 que o Nelsinho Piquet vai conduzir. Ele, como piloto Platinum, tem um mínimo de uma hora também de guiada. No carro número 19, que ele divide com o Matthew Bell e o Tony Wells, é isso, né? Tony Wells, Matthew Bell e Nelsinho Piquet. É a trinca da equipe Virrage. A aquisição do brasileiro foi praticamente de última hora. E, como diria no boxe, Aldo, segundos fora. Vai começar a brincadeira, meu amigo. Vai começar pra você ligado aqui no canal, amigo, por hora. 6 e 29 da manhã, hein? Domingão. Não tem desculpa pra você não acompanhar esta prova na mais alta velocidade. Largada 2x2. Você vê, no destaque, Filipe Ubran e Paul Lafague. United e Eidexport. Depois, Algarve Pro Racing, Cool Racing, Inter Europol. Depois, outra United, Panini Racing. Vai começar a brincadeira, vai começar. 4 horas de Barcelona. Europa Aleman Series. Endurance na veia pra você. Quando as luzes apagarem. Aí tá valendo, tá valendo. Apagou, já valeu. Começa na mais alta velocidade. Começa pra você. 4 horas de Barcelona. Já mergulha muito forte ali o Filipe Ubran. Tentando se posicionar com o seu carro da United. O carro da Algarve Pro Racing tenta tomar uma linha de fora. Mas, por enquanto, mantidas as posições. Do primeiro lugar, a United. Segundo, Algarve Racing. Cool Racing nas terceira e quartas posições da classe. Aí temos a Eidexport, Inter Europol. Já a Inter Europol 34 do Oliver Gray já ficou pra trás. Já tem gente rodando indo pra Brita. Quem que é ali, a gente vai descobrir daqui a pouco. É o... Michael Jansen. Já tem uma bandeira... Michael Jansen. James Denson, perdão. James Denson. Perfeito. Então a gente já tem uma bandeira amarela aqui. A pista já foi liberada de novo. Já deve ter voltado pro traçado. É uma pista que tem os seus pontos traiçoeiros, né? Tem aqueles momentos de Brita, né? Que a gente gosta. Raiz que pune o erro dos pilotos. Temos também as partes asfaltadas. Mas acontece isso. Então você vê no destaque aí. Os primeiros metros. Os carros vão ganhando. Esse traçado de Barcelona. Que é o mesmo traçado que você conhece lá da Fórmula 1. E nesse momento, Rodrigo Matal, nós tínhamos uma largada. E tese limpa, né? Os pilotos se respeitando muito, apesar de uma passear do outro lá fora. É verdade. Tivemos uma largada comportada. O Ugran conseguiu manter a sua posição. Agora, destaco a Cool Race muito forte nesse começo. Com o piloto da casa, Lorenzo Fulrar, assumindo a segunda posição. Seguido pelo Matias Kaiser, o piloto do Liechtenstein na Algarve Pro. E o Pola Farchi caiu pra sétima colocação. Não fez uma boa largada com o carro da Idex Sport, que ocupava a primeira fila. Olha, a boa notícia é Ryan Cullen tendo ganho seis posições. Já é o oitavo com o carro da equipe do Felipe Drukovic, Aldo. Importante destaque. A gente fica de olho nessa oitava posição na geral para Ryan Cullen. Vamos de onboard com a Nielsen? Não vamos não, porque já tiraram. Faz parte. E você vê aí no destaque esse carro da Inter Europol, que é inconfundível. Nesse verde e amarelo, que muitas vezes se confunde com as cores da nossa bandeira, mas são as cores da Inter Europol. Você vê ali na perseguição. Essa é uma briga que a gente consegue observar valendo a décima posição. A gente vê o carro do Oliver Garry contra o BioGuard. BioGuard. Isso, que está na décima posição. Ali já puxando a fila. Enquanto a gente vê também os carros da LMG T3. Iron Damien se liderando nesse momento com a Saara Bovi. Com o Johnny Lawson vindo logo na sequência. Hiroshi Gamaguchi na terceira posição. E o Takeshi Kimura em quarto. Carro amarelo ali da Cargai. Inconfundível também, né, Aldo? Ah, a gente lembra já da Cargai de outros tempos. Esse carro do Takeshi Kimura, a gente sempre lembra, né? O Takeshi Kimura, ele traz a Cargai, né? Que é quem paga a sua presença. É dele, né? Isso, exatamente. Então, a presença. Se tem Takeshi Kimura, tem Cargai, né, Vitória? E esse começo de prova pra você? 3,56 pro final. Foi um começo de prova, como eu já imaginava que seria, mais tranquilo. Sem tantos incidentes. Teve uma rodada, mas, graças a Deus, não precisou da entrada do carro de segurança. E fica aqui a minha observação para as Iron Damien, que não perderam a pole, mantiveram a posição. E estão fazendo até agora uma corrida bem tranquila. Um pouquinho da onboard da Cool Race. Vamos lá matar, desculpe. Aldo, vamos dar um bom dia pra galera do chat. Para o Abelardo, para o Mr. Tilga, para a Fórmula Fans, Ricardo Mori, Alexandre Alvarenga, a Sensorista, Zé Libório, Ricardo Quanti, M Indy 500, o Márcio SJXX, o Geraldo Veiga de Souza, o Menego AJX, o Gustavo Renner, a Daniel Costa, Lucian Jardin, a ABS Acessora, nosso Anselmo Branco está por aqui, Felipe Borges, Fórmula Fans, Valério Lopes Mendonça, esse de gravata aí. Aislan Pacheco, Erivaldo Eirinho também por aqui. Então, muito obrigado a todo mundo. Nós já estamos em 264 espectadores em simultâneo, Aldo. Começamos bem o domingo, hein? Maravilha. Para as 6h34 da matina, meu amigo, o dominão... Maravilhoso. Não é maluco, né? Pô, tá excelente. Obrigado, hein, galera? E vamos deixar o like que nós temos nesse momento. 266 pessoas acompanhando, 63 likes, a gente pode melhorar um pouco mais. Olha essa mergulhada aí, ó. A gente falava já dessa briga anteriormente, o carro da Inter Europol, número 88, ali se defendendo e sendo ultrapassado nesse momento. Então, vai sendo ultrapassado ali o carro do Alexander Bukhanstov, foi ultrapassado ali pelo Matthew Bell, pelo carro da Euro International, assumindo agora, nesse momento, a terceira posição na classe LMP3, né? Então, são muitas classes, a gente precisa ficar atento para não nos confundir. Então, na classe LMP3 já tivemos ali uma ultrapassagem. Diga lá, Matar. E tem dois Matthew Bell no grid, né? Porque um dos colegas do Nelsinho também se chama Matthew Bell. Esse é o Matthew Richard Bell. Mas vamos chamar de Matthew Bell ou Matt Bell, o colega do Nelsinho, para identificar de forma mais fácil, né? Exatamente. A galera da rabeira aí, ó. Exatamente. São tantos pilotos que a gente acaba tendo essas coincidências, né? De ter o mesmo nome. Aí estamos de olho, mais uma vez, na classe LMP2, né? A gente tem o carro número 43 ali no destaque do Sebastian Alvarez, que está com a Inter-Europor perseguindo o seu compatriota, né? O Alejandro Garcia, também mexicano, da Cru Racing na quarta posição. A classe LMP2. E aí os líderes, ó. Passando o Filipe Ugramp. O Flurgar logo na sequência. Kaiser, Garcia, Alvarez, Robert Kubica, figurando na sexta posição da geral. E aí sim, o Sebastian Alvarez seguindo o Garcia. Aí a batalha é pelo décimo lugar. Oliver Garry contra, mais uma vez, o Garg. O Garg, né? Já que tem aí a bandeira dos Estados Unidos. É Garg mesmo, Aldo, porque ele é de origem da Índia. É Bill Joy Garg. É um piloto que veio de uma categoria menor dos Estados Unidos. Já está inscrito pela United para fazer o IMSA em algumas provas. E é uma boa revelação do automobilismo dos Estados Unidos. Sem sombra de dúvidas. Grande abraço para Sérgio Alves, diretamente de Maceió. Canal Endurance Brasil está conosco também. Obrigado, hein? Obrigado demais pela sua companhia. Aldo. Fica lá. Um destaque negativo da LMP2 agora é o carro da Iron Lynx próprio. Eles estão em último na classe. Décimo quarto no geral. Só que muito se espera do projeto da Iron Lynx. Já que eles têm muitas vitórias nas categorias. Eles já competiram ano passado. Eles assumiram a Prema esse ano para a Europa Lemans Series. Antigamente era o carro da Prema. Fizeram essa parceria com a Procon. E eles estão em último na classe. E eles estão correndo agora com o Jonas Reed. Destaque importante realmente, Vitória. Para a gente ficar de olho, né? Porque a gente viu esse começo de prova um pouco mais pegado ali na frente. Mas acaba algumas coisas passando despercebido. E você traz essa observação que é importantíssima. Aí, a batalha pelo segundo lugar. E tivemos troca de posição, hein? Tivemos ultrapassagem desse carro número 11 da Euro Inter. Com... Em cima da Cool Racing na classe LM P3. Então, nesse momento, o Matthew Bell, né? Fazendo aquela ultrapassagem em cima do Miguel Cristóvão. Assumindo a terceira posição. Ou melhor dizendo, a segunda posição na classe. Enquanto nesse momento vai disparando lá na frente. O Julian Jerby no carro da Team Virage. Aldo. Diga lá. Cinco voltas de prova e o posicionamento dos carros dos brasileiros só para a gente reforçar. Ryan Cooler é o oitavo no carro 10 da Vector, que tem o Felipe Drogovic. Quinta posição para o Tony Wells, que é um dos companheiros do Nelsinho. Daniel Schneider é o sexto colocado. Está 5.5 atrás do Tony Wells, do complemento da quinta volta. E Kimura-san, nesse momento, segue como quarto colocado da GT3 a um segundo e meio do Hiroshi Yamaguchi. A gente está vendo aí, estávamos vendo, na verdade, Barton Berry com um carro verde e amarelo. Porque esse carro da Grid Motorsport by TF sofreu um fortíssimo acidente no prólogo. Foi destruído, porque não é a pintura original. Esse carro foi emprestado pela Com2U, que é cliente da Aston Martin, do GT World Challenge Europe Endurance. E o regulamento GT3 é o mesmo, Neldo, para todo mundo. Bem, você vê o replay da largada, olha como estava se posicionando. Não quis arriscar também, né? Nós sabemos a corrida de Endurance. Na verdade, qualquer corrida de automóvel, né? Você não joga ela tudo na primeira curva, não. É, mas se perde, Neldo, é uma coisa que a gente fala costumeiramente. Corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde aí a rodada do James Dyson. E aí, o carro da Cool Racing, né? Perdão, o carro da Algarve Pro Racing, né? O do Kaiser, naquele replay que nós estávamos assistindo. Com muito conservadorismo para não colocar tudo a perder logo na primeira curva, na primeira prova da temporada da Europa. Olha o tráfego aí, Neldo. Chegando já, aquele momento de bagunça na pista. Destaque para você, o Robert Kubica. O polonês na sexta posição da sua classe, naquela perseguição. E já enfrentando o tráfego, né? Lançando naquela perseguição ao Sebastián Álvares. O Kubica que já, se não me engano, correu pela Inter-Europol já, né? Não pela... Não, não. Pela Inter-Europol, não. Ele foi piloto da Prêmia. Ele foi piloto da Prêmia e da WRT. Exato, a WRT. Tanto não, porque a gente se confunde. Não, tudo bem, Alvares. Você tem crédito. Obrigado. Ele vai perseguindo o Álvares aí, valendo a quinta posição da classe LMP2. É que o outro polonês que corre lá na... É o Sean Gelaio, né? Ou ele é de indonésia. Agora eu fiquei na dúvida até. Não, Gelaio é indonésia. O polonês é o Kubica Izmiekowski, que é o filho do dono da equipe. Isso, perfeito. Então nós temos... Nós temos então esse outro polonês que correu pela Inter-Europol. Que aí gerou essa confusão mental, imagino eu. Aí a gente tá na on-board também aqui de olho na briga. Sete voltas completadas pelo líder da prova. E olha essa bagunça, Rodrigo Matar. Já tirotei o total agora, né? Agora o Salves, quem puder, começa. Olha o Kubica, ó. Vem por fora. Vai passar o Sebastian Alvares. Vai aproveitar esse tráfego. O Sebastian Alvares pegou um carro mais lento ali do GT. Já vai colocando por fora pra fazer a ultrapassada. Que belo movimento, hein? Mas vai ficar com a preferência da segunda perna ali. O Alvares. Enquanto temos bandeira amarela no circuito. Agora conseguiu se beneficiar muito bem o Alvares. Ali do carro número 35. Que é o Alexandre Ivon. Da LM P3. Pra se manter na frente ali o Alvares. Vamos ver. Eita. Carro da Panisse. Manuel Maldonado. Maldonado comprou um lote ali fora. Ah, mas o... E ele bateu com o Deyson, acho, hein? Mas olha só. Esse sobrenome aí é chamariz de confusão, né, o Aldo? Ele é sobrinho do Pastor Maldonado. Eu já ia te questionar sobre isso, né? Histórico tem o sobrenome. Detalhe. O Pastor Maldonado ganhou a prova de Fórmula 1 aí na Cataluña. E enquanto a gente vê, nesse momento, o carro número 5 ali, do Deyson, que a gente tinha destacado antes, que estava rodado ali, estava virado ao contrário. Mas já está tentando se reestabelecer. Então, Vitória, quer dizer, Maldonado, Barcelona, alguma coisa sai, né? Sempre. Apesar do Maldonado, que está correndo na Europa-Lemã Series, ter um pouco mais de talento do que o Pastor e se envolver menos em acidentes, o sobrenome persegue e ele acaba sempre no meio de algum entreveiro na pista. Já passamos de 345 pessoas. Vamos colocar aparelhos conectados para que simplifique o entendimento, porque você pode estar vendo junto com outras pessoas, seja numa sala de Discord, seja em casa ou coisa parecida. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda e deixe o seu like. Então, tapa no like aí e se inscreve no canal a mil por hora com o Rodrigo, mas está muito conteúdo legal. Temos agora 142 likes, dá para a gente melhorar, hein? Dá para a gente melhorar esse like também. Olha o Batalha pela primeira posição na classe LMP3 aí, ó. O Julian Jerby contra o outro Bell, né? O Matthew Bell, aquele que a gente já tinha destacado com relação ao Matalha e vamos ter uma Full Course Yellow. É por conta, provavelmente, daquele incidente entre o James Dyson e o Manuel Maldonado. E essa voz é conhecida, nós conhecemos ela muito bem. É ele mesmo, né Matalha? Eduardo Freitas. Ele mesmo, Eduardo Freitas, lá no WEC, ele contratou uma inteligência artificial para fazer essa contagem e falou, ó, eu estou com preguiça de fazer. Acho que a Europa Aleman Series deu uma segurada no orçamento e ele mesmo está fazendo a contagem. Evidentemente, eu estou brincando. Olha aí o pé agora, ó. Hum, quase que teve uma ocorrência, hein? O carro da cu ali, o 47, tomou um, chega para lá e aí o Dyson, ó. É, teve uma mistura de tinta e o Dyson... Olha, o James Dyson já começou assim, on fire, né? Três rodadas na corrida. Já pode pedir música, Aldo Luiz? Não é possível. Está rodando mais do que o peão da casa própria? Sim. E aí, é uma referência que nem da minha época é, mas a gente acaba trazendo aí, né? Trazendo aí pelas gerações, Vitória. A primeira foi o Corsiello com 16 minutos de prova, mais ou menos, né? Era de se imaginar. É uma pista que acaba, por muitas vezes, sendo traiçoeira. Que tem pontos de grama, tem pontos de brita, tem, claro, pontos asfaltados, mas é uma pista que em muitos momentos pune o erro dos pilotos. E é aquele tipo de pista que a gente gosta, né? Que traz esse desafio para os pilotos e que gera também, claro, mais incidentes e bandeiras amarelas, né? Exatamente. Barcelona, por si só, ela já é uma pista muito desafiadora para os pilotos. E agora, nesse momento da prova, que tem pilotos bronze misturados no grime, para ter esses incidentes é muito maior. Apesar de ele ser um piloto mais qualificado do que o uso da prova de ontem. Só que o carro do 05, desde a largada, está causando. Claro que a primeira bandeira amarela seria a dele, justamente por conta disso. Ele já rodou três vezes, como o Matar falou. Aparentemente, o piloto não está num dia bom, porque ele só quis se encontrar. Pode ver que até mesmo na lateral do carro tem algumas marcas já de batida. Então, ele já se encontrou mais do que essas três vezes ali na pista. Lembrando que, nesta condição atual, box fechado. Algo que foi passado no briefing, algo que foi passado antes da prova. Então, nesse momento, box fechado. Os carros seguem o percurso, até vão diminuindo exatamente em alguns pontos. Mas, daqui a pouco, a gente já está preparado para ter o reinício da prova na mais alta velocidade. Aproveitaram a bandeira amarela, aproveitaram o full course yellow, para passar aqui as mensagens um pouquinho. O pessoal está pedindo para falar dos brasileiros. Daqui a pouco, a gente vai dar aquela actualizada nos brasileiros. Estou perguntando se o Drogo Lovic está no carro. Ainda não. O pessoal comentando aqui da voz do diretor de prova. É a voz do Eduardo Freitas. Ela é, de fato, inconfundível. Com esse sotaque, então, né, Waldo? Não tem como errar, né? Com esse sotaque, opá? É. Como não, né? Foi bonita a festa, opá. Ah, sim. Vamos, então, passar rapidinho aqui, ó. Os carros dos brasileiros, tá? Para você que está chegando agora. Então, o Rodrigo Matar coloca no chat para você. Carro número 10. Carro de Drogovic. Nesse momento, o Ryan Kulen está guiando. O carro do Nelsinho, que é o carro 19. Você pode até fazer uma referência a Felipe Massa, né? O número do Massa na Fórmula 1 através disso aí, para você já memorizar. Tony Wells no carro. Daniel Schneider no carro 21. E Daniel Serra é o carro 57. Nesse momento, o carro do Serra, o Takeshi Kimura, está guiando, nesse momento, o Cargai. Aliás, o Kimura e o Serra já dividiram o carro também no UEC. Aldo. Vamos lá. Cabe só observar, para quem está acompanhando o Endurance pela primeira vez, e também para quem já entende um pouco mais do regulamento, que tanto a classe LMP2 Proan, quanto a GT3, obriga aos pilotos bronze a fazer o primeiro turno. Então, foram os pilotos que classificaram, obrigatoriamente, são os pilotos que largam. P2 e P3, aí elas podem classificar com o piloto que quiserem, e largar com o piloto que quiserem, porque são trincas, teoricamente, profissionais. Mas, no caso da P2 Proan e da GT3, obrigatoriamente, largam o piloto bronze. É a regra, inclusive, do FIOWEC, Neldo, que agora corre com a LM GT3, e quem larga é o piloto bronze. E até o Augusto Fafos, na coletiva de lançamento das 6 horas de São Paulo, explicava que, um carro de GT3 hoje, ele é feito muito mais para o piloto bronze se sentir confortável, do que, propriamente, o piloto Pro, que já sabe o que vai tirar do carro. Mas, sempre existe a preocupação de saber se o piloto bronze vai ter uma boa performance a bordo do seu veículo, né, Aldo? Sim, sim. E, daqui a pouco, a gente vai ter, de novo, tudo na mais alta velocidade. Bandeira verde, pronto. Já está na sua tela. Quando cruzarem a linha, já vai poder acelerar? E, a gente já recomeça na mais alta velocidade. Fala, Eduardo Freitas. Olha, continua o Fugur Cielo, hein? Continua, é. Algo de errado aconteceu, ou, como dizem os Choffens, algo de errado não está certo. Agora sim. Então, tudo na mais alta velocidade já liberado, já tem gente mergulhando para desvencilhar ali também. de outros carros de outras categorias, você vê no destaque o carro número 37, o carro de Lorenzo Furgat, que está seguido pelo Filipe Ugran. É a Cool Racing liderando a LMP2, nesse momento, liderando a geral. Aí, depois, nós temos o Matias Kaiser no carro da Algarve Pro Racing. depois do carro da Inter-Europol Competition com o Sebastián Álvares, Alejandro Garcia, aparecendo também na quinta posição, esses cinco primeiros da geral. Na classe LMP2 Pro 1, o John Faub lidera com a Nielsen Racing. Sim, na LMP3, o Julian Jerby lidera, e na LMGT3, essa liderança ainda é da Sarah Bovi. Diga lá. Ryan Cullen relargou bem, hein? Pulou para sexto. Importante formação, hein? Importante formação, afinal de contas, o Ryan Cullen está no carro que é do nosso brasileiro Felipe Drogovic. Sexta posição, quando o Drogovic entrar no carro, que vai extrair o máximo desse carro, com toda certeza, aí você vê no destaque, ó. Ryan Cullen, sexta posição, Memorize. Carro 10, o carro do brasileiro Felipe Drogovic. Nesse momento, na sexta posição, um bom pulo, Rodrigo Matão, um pulo significativo, que pode trazer aí boas perspectivas para a corrida da Vector. É, e não só acho que alguns outros pilotos dormiram nessa relargada, como também o Ugran, né? E o Kubica já vem para a boxe, hein? O Kubica já vai mudando aí a estratégia da AOBA ITF, que tem entre seus pilotos o Luiz Deletrasse, que vem de três vitórias seguidas nesse circuito de Barcelona, Aldo. Já quase 500 aparelhos conectados. Está boa demais a audiência. Aí mais uma vez a disputa forte na classe LM P3. Carro número 34 do Oliver Grye está na disputa nesse momento atrás do Garg. E a gente tendo, nesse momento, a parada do Kubica. Reabastecimento. agora o momento de trocar pneus também. Vai trocar essa parte ali que está danificada, essa parte da frente aí, Matário, já está claramente danificado ali, está quebrado o aeroporto. Sim, sim. E a plug and play, né? Remove tudo, olha lá. A gente já conhece bem como é o formato do Endurance, né, o Aldo? Estamos bem acostumados. mas o aviso mergulho nesse momento do Sebastián Álvares, ele que está disputando com o Kayser, a terceira posição na geral. Enquanto vai voltando o Robert Kubica. Então, primeira parada do domingo, me parece, Vitória, uma parada mais para reparos, mas vamos ficar atentos às movimentações porque pode ser que nas próximas voltas a gente já tenha uma movimentação maior também nos boxes. Exatamente. Em algum momento da prova o Kubica se encontrou ali, não foi mostrado na imagem, mas eu quero destacar aqui que mais um líder de classe dormiu no ponto nessa relargada, o Giorgio Roda. Ele foi ultrapassado e caiu para segundos na LMP2 da prova. Então, as duas classes da LMP2 tiveram os líderes dormindo nessa relargada. Muito obrigado a você que está ligado conosco no canal A Mil Por Hora. você participando no chat, você deixando o seu like quase 500 aparelhos conectados com a gente 6h53 da manhã, meu amigo. E a galera apaixonadíssima por Endurance acompanha da nossa transmissão. Vamos na abord da Cool Racing. abrindo espaço o líder da prova o Lorenzo Fulga. Agora a gente de olho na GT3. Tem mais pega, tem mais mergulho. O carro de número 11, o carro de Manuel Maldonado disputando ali com o Jonas Reed. E a briga pela primeira posição agora no detalhe para você. Vai abrindo mais caminho a Cool Racing. Vai abrindo e deixando para trás carros da LMP2 Proan. Já dando volta em carros mais lentos. Ali o Lorenzo Fulga. Vamos ter o Gplay. Aí para você ver de novo a mergulhada do Maldonado. Que passão do Maldonado por fora. Ele vai ficar com a preferência da segunda perna. Beleza. A gente falava uma tarde do Maldonado que ele fazia na ultrapassagem em cima do Nils Cullen assumindo nesse momento a 11ª posição na classe para combinar com o número do carro. Na verdade ali era o Matthew Richard Belson pelo ano do Julian Gerb na disputa pela LMP3. Era o replay que a gente tinha visto. Era o carro da Virrage sendo superado. E aí a Sara Bovic vai liderando com 3.9 de vantagem sobre o Hiroshi Yamaguchi. O Lawson caiu para a 5ª posição após a relargada e Kimura San é o 3º. A 5.9... Opa! Olha aí Cullen. Ryan Cullen se achou. Ih, vai ter safety car isso aí, hein? Os dois estão atolados. É, não vai dar para sair não, hein? Ryan Cullen e Alejandro Garcia. Parece o Garcia mesmo não quis arriscar até porque eles estavam disputando posição. Ah, mas pelo amor de Deus o Alejandro Garcia forçou uma barra para manter a posição pelo lado de fora. Para com isso. Vai para onde? Vai para onde, né? O que ganha com isso? Nada, né? E não sai daí, tá? Esquece. Não, não vai sair daí. Bandeira amarela localizada nesse momento. você vê aí o líder da prova mais uma vez o Lorenzo Flogar e provavelmente a gente vai ter a deliberação de algum safety car, hein? Aldo. Já temos o reinício aqui com um no photo action da deliberação da 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 direção de prova a um acontecimento entre os carros 65 e o carro 5 na curva 9. Mas nós temos nesse momento agora a full Porsche Cielo também sob investigação. Diga lá, Vitória. O Alejandro Garcia, ele é muito conhecido para quem acompanha o Endurance como o piloto que mais causa contusão em prova. ele quase ficou sem vaga recentemente na categoria conseguiu essa vaga só que vira e mexe ele se envolve em acidentes nas provas. Safety Car Virtual Rodrigo Mata nesse momento. É uma nova regra também adotada para o European Le Mans Series que também entra em ação no FIOWEC nesse ano. A gente já viu sendo usado em Lusail, né? Fugur Cielo e Virtual Safety Car. Mas olha, culpa total do Alejandro Garcia. Total. Olha lá como ele fecha a porta para o Ryan Cullen que já colocava o carro por dentro para na primeira perna. o Garcia simplesmente ignorou o Ryan Cullen. Tinha meio carro na frente. Bota o pé no freio e aceita que perdeu a posição, amigo. É, aceita que dói menos, né? Forçou a barra acabou comprometendo a sua prova e a prova também do adversário. Vamos agora com o momento de parada o box aberto para a parada. Tem buzina também é claro. A gente está vendo ali o momento da parada do carro da Algarve Race na Pro Am. Parando o líder também, o Flurrar. E o líder parando assim como o segundo colocado também é o Filipe Ugram. A buzina Aldo é de segurança, né? Para evitar que haja pessoas ali andando de qualquer forma no padóque. Vai voltando o Cullen claro sujando a pista de Brita, né? trazendo detritos para dentro da pista também, vai voltando e aí volta lá por fora também, vai tentando se reestabelecer. Vamos ver se vai voltar também. O carro 47 vai ser puxado ali o carro do Alejandro Garcia. Pessoal do Live Time aqui já até deu um ano como fora, hein? Vamos aguardar para ver se ele está de fato fora ou se vai dar para voltar, vai dar um tranco ali no carro para voltar. E olha essa confusão no box, hein? Muita gente parando nesse momento aproveitando a janela do Virtual Safety Car. Normalmente para repor combustível, né? Isso, nós vamos ter um reinício mais embaralhado aí, tá vendo? O pessoal se empolgou lá no Live Time. Ih, rapaz, ficou atravessado. Calma aí, vamos dar uma resinha. Isso. É para cá, Alejandro, para cá. É. É para a direita e depois a frente, fundo. Ih, mas está difícil. É. Acho que ele não está se entendendo aí com o carro não, hein? Pelo amor de Deus, amigo. Não. Tem que dar mais uma resinha aí, hein? Aldo, e pensar que a Isota Fraschini quase levou esse piloto para o E.K., hein? Falo nada. Falo nada. Falo é nada. Agora está indo lá pela grama, vai sujar mais um pouquinho a pista e vai voltando. Está com o carro bem danificado também, é verdade. Vamos dar esse desconto aí para ele e ele vai já tomando o caminho da pista, deve ir para o box na próxima passagem. Você vê mais uma vez gente parando no detalhe ali para você o carro de número 11, o carro de Matthew Bell também parando e olha como está suja a pista, hein, cara? É, e é lado de traçado, né? Exatamente agora o Eduardo Schultz e fora, né? Os marshals vão entrando na pista para dar aquela limpada exatamente por conta de tritos aí. Ô, Vitória, e aí? Momento de parada, né? O pessoal aproveitando para repor combustível, virtual safety car, estamos no começo da prova ainda, né? Vamos chegando, passando agora de 32 minutos de prova. Sua visão, sua análise nesse momento até aqui da corrida. Bom, a corrida está muito boa, os pilotos estão fazendo disputas limpas tirando o Garcia, gente, mas isso daí é dele, não sei como que ele ainda tem uma vaga na Europa Arena Series, porque vira e mexe, ele faz das suas. Estou gostando da corrida e muito me impressiona nenhum GT3 ainda ter se acidentado, principalmente porque eles estão com pilotos bronze e é quem causa a maior parte dos acidentes na classe. Então, estou gostando muito e agora quero ver o que enrolar, eu quero saber como que vai ser as trocas de pilotos daqui para frente, ver qual que vai ser essas janelas, porque os próximos pilotos que tendem a entrar nos carros são pilotos mais rápidos da GT3 e vão dar trabalho para as outras partes, apesar da velocidade ser menor. Matara, vamos aproveitar o Virtual Safety para você passar o caminho do Super Chat, o caminho do Pix para ajudar a nossa transmissão, vamos lá, quase 540 aparelhos conectados nesse momento. Então, galera, é só mandar o Super Chat aí, quando apareceu o Szinho aqui debaixo do Super Chat, você pode apoiar o nosso canal e mandar qualquer quantia, qualquer quantia é muito bem-vinda. E o Pix é a chave CPF, deixe que vos fala, 025-556-957-29, por favor, gente, a colaboração de vocês é muito importante para o crescimento do canal e também porque a gente precisa empatar aqui o gasto com os direitos de transmissão do canal que não são baratos. É bom que se diga isso. Ah, amigo, ninguém dá nada de graça. Não existe o posto grátis, não. É, já diria aquele narrador nosso amigo, ninguém dá nada de graça. Carro no chão e vai voltando o carro 28 da IDEXport. Era o Paul LaFarche ali, né? Carro número 28. Também parando o carro número 4, você viu no destaque? Carro número 4 que está guiado por quem? Vamos dar uma pescada aqui pelo Alexander Mitchell da DKR. Está lá parando aí você. Sara Bovi. A Sara Bovi também já fazendo o seu pitch, aquela que liderava a classe LMGT3. Calota é bonita, né? Para uma troca de pneus, hein? É, a calota é bem bonita, né? Porsche é Porsche, né, Aldo? E aí a gente também, você fala de Porsche é Porsche, a imagem, né? Do tanque na frente, né? Seria uma característica diferenciada. você não precisa ver o logo, onde que está o tanque primeiramente, né? Na dianteira. É, então. Daí você já identifica um Porsche de longe com essa configuração. Aí o público, bom público, hein, Rodrigo Matar. Praia o logo, né? Excelente. Excelente. Eu diria excelente. Todo mundo aproveitando um belo dia de primavera. A temperatura não é alta, 23.5 ambiente, quase 36 graus na pista. Olha aí, ó, a turnida do Ugrã na relargada quando saiu o Fulcursiello onde o Flurrar conseguiu assumir a liderança e segue na ponta o Flurrar com o Ugrã em segundo. Agora Sebastião Alvarez é o terceiro, Matias Kayser é o quarto, Bill Joy Garg é o quinto, Paul Lafarge é o sexto. Depois de Manuel Maldonado, David Renemar e Hanson, Jonas Reed é o nono e Giorgio Roda recupera a liderança da Proam e é o décimo na geral. Muito obrigado, Daniele Costa mandou 10 guys aqui no Superchat. Obrigado, Daniele, pelo valor, como o Matar falou, né? Qualquer valor que você puder está ajudando aqui a nossa transmissão, será bem-vindo. A gente vai se groupar behind car 37. Ah, e o safety car real vindo para a pista agora. Vamos lá. Agora os boxes estão fechados e o procedimento vai ser reajuntar o pelotão atrás desse safety car. vai vendo aí está acontecendo um free pass para os retratatários e aí o safety car o flurrar vai ter que alcançar esse safety car. Vai ter que puxar um pouco mais o ritmo agora. E aí o safety car vai liderar o pelotão para a relargada. Eu ia fazer uma referência a um diretor de prova que passou pela Fórmula 1 mas deixar para lá tem um carro parado ali esperando a autorização porque estava fechado, né? Então ele não ia sair uma vez que entrou a gente sabe que isso já deu problema para muita gente na história do automobilismo esse negócio de box fechado entra, sai entra, não sai a gente sabe muito bem. Bom, vamos posicionar como está agora a Vector está na 30ª posição geral e devo dizer que o Ryan Cullen perdeu uma volta ele e também o Alejandro Garcia. Daniel Snyder 6ª posição na LMP2 o carro 57 do Takeshi Kimura lidera a GT3 neste momento mas não parou, né? Tem isso também uma estratégia diferente pelo menos o que consta o nosso live time aqui, né? Eu estou confiando nele tanta gente parou que é impossível a olho nu aqui a gente dizer com precisão se ele parou ou não mas o live time aponta que não parou o carro número 57 que é o carro que o Daniel Serra guia vai guiar daqui a pouco ele divide esse carro com o Takeshi Kimura também que está nesse momento guiando Só ele e o John Hartshorn do carro uma outra Ferrari da equipe JMW Bottas Pot GMW do G-Mac Wither foram os únicos GT3 aliás os únicos carros que não pararam dos que estão na pista até porque o James Dyson esgotou a sua cota de barbaridades e pelo visto já saiu da prova está aí na sexta volta já está fora o James Dyson acho que para a nossa sorte né Aldo podemos dizer assim está bem né com todo respeito aí você vê mais uma vez o Safety Car puxando a fila com o Lorenzo Flogar guiando o carro da Crew Racing logo mais atrás o Filipe Ubran com o seu United Autosport depois tem Inter-Europão agora o Racing outra United nós temos duas United nas cinco primeiras posições na geral passando de novo pela Pro-Am Jorge Roder liderando com a sua Proton Competition a prova na classe LMGT3 já foi falado mas a gente repete para você Takeshi Kimura com o carro 57 que é o carro do brasileiro Daniel Seca mas não parou e nós teremos o Safety Car entrando já já também na LM P3 de novo Julian Gerby Gerby, perdão na primeira posição Dark Class agora pelo Godzilla como Safety Car bonito, né? é o Nissan conhecido como Godzilla Eduardo Freitas mandando todo mundo reduzir a diferença em relação ao Safety Car e os pilotos vão se organizando como a gente fala né Aldo vão organizar a casa para a relargada acontecer assim que der a gente já está com quase 40 minutos de corrida uma prova longe de estar definida ainda podemos ter muitas ocorrências mas é um começo de prova bastante animador para esse começo de campeonato uma pena o Alejandro Garcia ter sido eu diria que otimista demais naquela defesa de posição contra o Ryan Cullen provocando a entrada do Vitor ao Safety Car e agora do Safety Car real em Barcelona é o Nissan Godzilla que tem esse apelido exatamente porque é um carro difícil de se guiar né vamos dizer assim difícil de se domar né é a mensagem que a Nissan quer passar mais ou menos por isso que tem esse nome é um carro é um carro bem quisto no meio automobilístico vai perguntar para qualquer um aí alguém vai ter sempre vai ter alguma coisa boa para falar do Godzilla é um carro que não envelhece e vamos ter um procedimento de Pass Around sendo iniciado nesse momento Aldo vamos ver quem vai ser beneficiado com o Pass Around e aí né Vitor esse Pass Around para a dinâmica da prova ser estabelecida é necessário que se faça a gente está vendo nesse momento o movimento acontecendo é necessário que se faça é um procedimento que todas as categorias deveriam executar justamente para evitar acidentes como são quatro classes na Europa Aleman Series esse procedimento é essencial para evitar aquele caos de todo reinício de prova 600 aparelhos conectados com a gente deixe o seu like obrigado Adelan Henrique que deu de presente uma inscrição no canal para Renato Coutinho o Renato Coutinho nesse momento agora é membro do canal Amel Porora vai poder aproveitar de todas as vantagens de ser membro do canal Amel Porora vai poder contar uma série de conteúdos muito legais muito bom obrigado Adelan obrigado Renato seja bem vindo deixa eu registrar que Jefferson Costa está aqui também participando Taluan Salles Saterins aliás Igor Yuri Lucas Baltazar Duílio de Menezes grande Duílio direto do Distrito Federal Adriano Araújo Daniel Maniani de Oliveira pedindo para a gente não falar sobre o rádio mas Daniel desculpe mas aqui é a nossa transmissão né querido é Duílio não é aquele né não é aquele aliás isso aí é melhor deixar para lá para muitos inclusive estamos na onboard do carro da Nielsen Racing 630 aparelhos conectados vamos deixar o like aí e gente só para explicar é claro que a imersão é importante a gente sempre que dá a gente tenta não falar por cima dos rádios mas esses rádios de direção de prova geralmente são deliberações que nós podemos prever então nem sempre eles são imprescindíveis mas a gente entende e sempre que possível a gente claro deixa o som ambiente tomar conta como diria o nosso amigo Gabriel Lima né o Rodrigo Matar o automobilismo o automobilismo é uma inspeção uma imersão multissensorial como ele gosta de falar exatamente bom vamos repassar a posição dos carros dos brasileiros nesse momento da prova temos aqui o Tony Wells em 16º na geral 5º na P2 Proan é o carro do Nelsinho o Daniel Schneider está na sequência 17º na geral P6 na Proan o Takeshi Kimura lidera na GT3 19º na geral já com uma volta de atraso e o Ryan Kulen ocupa nesse momento 29º na posição geral 13º da LM P2 lembrando que P2 e P2 Proan tem o mesmo regulamento técnico só que a P2 Proan tem obrigatoriedade de um piloto bronze por tripulação portanto são 22 carros aí vai todo mundo perguntar ah mas a P2 só tem chassi Oreca não ela tem por regulamento Dallara Ligier Riley e Oreca só que né Aldo a gente já falou em provas do FIOWEC e tantos outros eventos que a Oreca fez um carro tão bom que ela ofuscou todos os outros construtores e ela já tem amigo 122 chassis desse modelo 07 fabricados em seu ateliê não é brincadeira não fora que a Oreca faz também agora a Ferrari 296 GT3 que está correndo aí também no Europea Aleman 5 é monopolizou né dominou dominou o mercado né alguns podem até chamar de mamãe oreca né exatamente o Flávio Roberto do Prado mandou 20 reais obrigado pelo superchat tamo junto e os carros seguem ali também tentando manter o pneu aquecido fazendo o balé como diria o mestre Galvão Bueno a gente tinha o balé da Fórmula 1 isso aí é o balé da Europa Aleman Series para o aquecimento de pneus nesse momento Aldo diga lá agora a pouco apareceu uma imagem de dentro dos boxes onde estava o Miata o Frederic Veste e o Conchatin o Veste ele é piloto reserva da Mercedes e o Miata aparentemente corre na Fórmula 2 mas fez toda a carreira dele no outro mobilismo japonês importante destaque perdão Vitória importante destaque realmente Vitória Coelho que tem um gabarito gigantesco para falar ela acompanha quase todas as categorias de Endurance que se tem notícia está por dentro é do ramo vamos saudar a Vitória Coelho que está participando com a gente aqui Vitória Coelho que veio para reforçar o time com muito com muito peso muita elegância aqui a nossa comentarista e mais uma vez lembrando do Neldo lugar de mulher é onde ela quiser na pista aqui então a gente recebe a Vitória com muita alegria com muito entusiasmo bem-vindo ao bonde do Endurance Vitória que você fique conosco muito obrigada espero ficar e o Endurance é uma das categorias mais fascinantes justamente por mesclar tantas classes e dar uma emoção diferente no automobilismo é isso é isso com toda certeza o Safety Car vai entrar nessa volta vamos ter o reinício da prova na mais alta velocidade com a mais alta emoção também agora uma crítica aqui a direção de imagem o sinal que vem direto de Barcelona tá faltando o Camarão Bord a gente quer ouvir o sobe som tem um pouquinho mais pra gente entrar no clima vamos então com o Bandeira Verde por falar em sobe som agora o ronco dos motores vai lá em cima Bandeira Verde reiniciada a prova Lorenzo Floguer puxando a fila com o Filipe Lugrand Sebastião Alvarez Matias Kaiser Bijoy Grag Paula Farg Manuel Maldonado René Maia Renson são os oito primeiros colocados na geral uma variedade de cores também né a Europa Levan Silva trazendo esse colorido sem aquele carbono chato da Fórmula 1 vai vendo Aldo vai vendo brigas acontecendo nesse momento os Pegas rolando e o que tem de Inter Europol nesse grilho é brincadeira em gostamos várias classes gostamos eles tem cinco carros nessa operação de Endurance na Europa que são dois na LMP2 e um na P3 aí no Europea Aleman City e mais dois LMP3 também correram na Aleman Cup ontem exatamente se acomode porque é muita velocidade e o que o brasileiro ama automobilismo é um troço de maluco vamos ao borde carro número 14 de Robert Kubitsch décimo décimo segundo na classe ele está ali na perseguição ele tem alguns carros proan na frente dele não é Matar está tentando limpar abrir caminho o Kubitsch depois ele tem que fazer uma parada a mais por conta de um probleminha no carro olha o tráfego olha como já se misturam os carros LMP2 com LMP2 proan carro de GT realmente uma salada ali o que é um dos clássicos também dessas corridas de endurance tentando se posicionar a gente observa por ali também aparecendo nesse momento o Alexander Mitchell da DKR Engineering está se posicionando ali né tem gente indo lá por fora a gente está na aborda de Dino Dames vamos olha ela atacando o Kimura aí ó vem pra ser líder de novo a Sarabovia assumir a liderança da sua classe Sarabovia passando o Cargai né passando o Takeshi Kimura o Takeshi Kimura está em outra corrida não parou a gente sabe a Sarabovia já com pneus novos com tanque cheio já vai se aproxima já faz a ultrapassar e Sarabovia que tem a última volta fez a última volta em 1.458 e olha a última volta do nosso glorioso Kimura 1.51.0 está muito mais lento tem que parar daqui a pouco tem condições passou de passagem o carro da Iron Dames Alvin chega lá Vitória vai lembrar que a diferença de performance da Iron Dames para a Europa Aleman Series para a WEC é porque aqui elas estão correndo com o carro da Porsche e lá na WEC elas estão correndo com uma Lamborghini e o ano passado em todas as categorias elas correram de Porsche então elas ainda estão se adaptando ao novo carro da Lambo que elas estão usando lá na WEC e esse Porsche delas é da Proton Competition que tem uma expertise com relação a esse carro e lá se foi um espelho retrovisor Aldo Luiz naquele naquele seriado é já se foi o disco voador é que é já se foi o espelho retrovisor boa excelente referência temos agora não se pode usar bandeiras da Rússia da Bielorrússia e de todos os países que apoiam diplomaticamente a Rússia nessa questão vamos lá Vitória para quem está se perguntando se o Garcia tomou punição pelo toque com o cooler a direção de prova anotou um incidente ainda não colocou sobre investigação pequeno probleminha com o sinal a gente já está aqui estabelecendo a situação para você já está tudo certo de novo já está aqui estabelecido virou por alguns momentos virou por alguns momentos uma transmissão de rádio lembrando os velhos tempos de transmissão de segunda tela de rádio de automobilismo mas já está tudo reestabelecido o Rodrigo Matar na parte técnica já colocou tudo em ordem vamos lá Matar é impressão minha ou voaram os retrovisores do carro do Kimura é não tem né eu estou achando que ele está guiando sem retrovisor olha lá mas não é possível será que é isso ele está sem retrovisor amigo que beleza meu pai do céu e não tem um novo lá para colocar no plug and play não eu acho que não pelo menos aí é uma dúvida que até eu tenho não sei se uma eventual parada de box não sei se tem um reserva ali veja de novo no detalhe o retrovisor do carro do Takeshi Kimura foi para o saco e lembrando né o Rodrigo Matar apesar do canal a mil por hora está muito chique com os direitos mas a gente não tem câmera exclusiva não 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 e dependemos também de conexão né aí por isso que às vezes acontece esses crepes aqui a gente pede desculpas de novo não é culpa nossa travou aqui o sinal né tem uma oscilação de conexão mas resolvemos olha aí como é que voou o retrovisor olha lá já tinha voado do lado de esquerda agora ele completou fez o bingo o Aldo pegou o carro 15 ali pela proa da RLR e blau lá se foi o retrovisor de Kimura coitado do Daniel Serra viu coisa maravilhosa é uma pena realmente para o Serrinha vamos ver o que ele pode tirar de um carro sem retrovisor você sabe o que eles devem fazer Aldo numa eventual parada com com safety car com full course yellow trocar as portas ou pelo menos uma né porque o retrovisor já vem conectado na porta do carro ah então tá aí uma saída eu confesso a vocês jornalismo verdade aqui eu não sabia que era possível trocar retrovisor mas se já vem acoplado nas portas então há a possibilidade de pelo menos adicionar um aí né lembrando que dentro do carro o piloto ele tem como ver tem o espelho retrovisor lá também mas a gente sabe que esses laterais eles são muito primordiais evidentemente numa situação como essa chegando a quase uma hora de prova em Barcelona a temperatura da pista aumentou um pouquinho assim como a temperatura ambiente normal temperatura da pista nesse momento em torno de 37.5 graus Aldo Vitória Saiu uma penalização agora com o carro 24 e na próxima parada ele vai ter um acréscimo de 10 segundos importante informação hein importante informação o carro número 24 com 10 segundos de pênalti então na próxima parada o carro número 4 da número 24 perdão da LMP2 Pro Amo esse carro da Nielsen Racing está sendo guiado nesse momento pelo John Faubo o próximo pit stop dele vai ser adicionado 10 segundos de penalização aí o pessoal está se divertindo aqui no chat com a história do espelho retrovisor do carro que caiu do Takeshi Kimura né e o Kimura está ali cortando um dobrado para se manter na frente do Hiroshi Ramaguchi e do Johnny Lawson né que estão se aproximando dele ali na batalha pela segunda posição vai ditando um ritmo bem mais lento Takeshi Kimura a Sara Bovi agradece penhoradamente e aí é tiroteio né você vê Neldo Kimura Ramaguchi esse carro da Fórmula Racing tem ali a Spirit of Racing não é isso? ou é o é o Spirit of Racing e também a GR Racing é o Wainwright e também deixa eu ver quem é o piloto do carro da Spirit of Racing se é o David Perel ou se é o é o Duncan Cameron Duncan Cameron está por ali obrigado a você que está com a gente aqui o Lucas Mendes falou transmissão excelente queremos o WEC também mas já estamos no WEC Lucas Mendes obrigado pelos 5 quantos esportes inclusive semana que vem tem 6 horas de imola estaremos juntos né Rodrigo Mata com certeza juntíssimo já 21 próximo domingo é isso aí e olha também é bom ressaltar e Kimura vai para o pit finalmente né Aldo é bom ressaltar que o pessoal está aqui gostando muito do novo formato do traçal de Cataluña sem a chicane né que tinha sido introduzida por uma questão de segurança depois de um grave acidente com o piloto da moto 2 mas felizmente os responsáveis pela pista de Barcelona tiraram aquele atalho podemos dizer assim que não era nada esteticamente bonito porque criava né uma redução de velocidade numa pista numa curva dupla rápida né uma curva de duas pernas à direita você tinha um um S para fazer uma coisa horrorosa essa chinquene ela era localizada entre as curvas 13 e 16 e agora o traçado ele volta né como bem disse o Rodrigo Mata a configuração original foi inaugurada em 91 e assim sendo o traçado ele saiu de 4.675 metros para 4.657 metros uma pequena redução no traçado mas que dá mais velocidade para os carros nesse nesse ponto da pista diga lá a direção de prova entendeu o diferente de nós todos né achou que o Ryan Cullen foi o culpado pela colisão e pune o carro número 10 com o drive-thru parabéns aos envolvidos direção de prova é sempre muito questionável né em qualquer categoria aí veja de novo o Cargai aí ó sem retrovisor vai voltando sem retrovisor e como a Cam fala aqui ou Cam não sei estou tentando aqui decifrar a sua pronúncia ela falou assim vai sem retrovisor mesmo para ir mais rápido é a aerodinâmica é isso aí numa dessa aerodinâmica faz diferença evidentemente é uma brincadeira vamos de on board sempre lembrando para audiência rotativa os brasileiros em ação hoje Felipe Drogovic Nelsinho Piquet Daniel Serg e Daniel Snyder o Daniel já cumprindo o seu ciclo por aqui nesta parte inicial daqui a pouco nós teremos Drogo Piquet e Serrinha em ação também a vítima foi o piloto Luiz Salon como lembrou aqui o Duílio de Menezes no chat disse que a Chicane foi introduzida antes para tentar gerar mais ultrapassagem na Fórmula 1 e a MotoGP usou a Chicane depois tem razão na verdade a Chicane foi gerada antes do acidente fatal do Luiz Salon no circuito da Catalunha boa Duílio obrigado o pessoal está revoltado aqui no chat com relação ao que a direção de prova deliberou daquele acidente do Cullen com o Garcia realmente não dá para entender não aí a batalha pela quinta posição o Garg contra o Lafargue valendo a quinta posição da classe LM P2 carro do Felipe Drogovic carro número 10 tá Gabriel Ryan Cullen na sua guiada daqui a pouco o brasileiro vem para o carro vamos com mais Kubica o pessoal está gostando do Kubica nosso diretor de margem nos dá pernadas igual o do Ecken Aldo é você vê né é uma é uma tradição automobilística já já estou acostumado aí você vê o pessoal da Inter Europol olha o box do Alvarez né o QG do Alvarez ali do destaque para você Alvarez está disputando a segunda posição olha o comparativo olha o comparativo das últimas três voltas está tirando a diferença o Alvarez já está colocando pressão já sente o bafo quente ali o Filipe Ugran nesse momento uma vantagem né ali de 2.2 mas tirou bastante a última volta do Ugran Ugran girou a matar 1.353 e o Alvarez virou 1.337 na última volta vai se aproximando do piloto mexicano é isso aí pode ser já um indício de uma gestão de pneu melhor do carro da Inter Europol em relação a United né o Filipe Ugran tendo que estressar um pouco mais os pneus e o Sebastián Alvarez tendo um ritmo melhor agora no meio desse segundo stint lembrando que esses pneus não foram trocados durante o serviço de boxe né as equipes optaram por não trocar pneus na primeira parada só reabasteceram combustível e os carros da Europa Le Mans City nesse ano estão carregando 75 litros ou seja estão obedecendo ao que havia de tanque previsto para o regulamento dos carros LMP2 quando esse regulamento novo foi introduzido depois tentaram fazer uma um bop vamos dizer assim é porque esses carros são mais leves que os Hypercars do FIOWEC para não compararem com a classe principal que tem carros muito mais pesados LMP2 sofreu restrições de consumo de combustível aumento de peso e diminuição da potência aqui no European Le Mans City ela foi liberada tanto que os tempos de volta a estimativa era que melhorassem de 8 décimos a 1 segundo na pista da Cataluña em relação ao ano passado Aldo exato o Supermax01 está perguntando quantas classes nós temos presentes são 4 classes está no topo da sua tela Supermax dá uma olhadinha aí no canto superior esquerdo para você ficar ligado LMP2 LMP2 Proam LMP3 e LMGT3 e aí Vitória e a corrida vamos passando de 1 hora e 4 minutos de prova o que você está vendo no momento que temos troca de piloto a primeira troca do cotejo a gente daqui a pouco passa para você que entrou e em verde é então vamos lá Vitória desculpe não imagina primeira parada em verde para troca de pilotos e eu vou destacar Manuel Maldonado que lá no início da prova já causou escapando ele está em sétimo na LMP2 à frente de um carro da Nielsen Racing do Iron Links Proton do carro do Kubica mas vale lembrar que o carro do Kubica já parou duas vezes no box um para reparos e o outro para fazer reabastecimento então ele se recuperou depois daquela linda escapada que ele deu no início da prova Vitória Coelho engrandecendo aqui a nossa cobertura cobertura aqui ao longo do ano Rodrigo Matar sem sombra de dúvida ainda vai contar com o Felipe Meira ainda vai contar com o Sérgio Milano o bonde do Endurance está por aqui sem dúvida a gente tem aí gente da melhor qualidade para participar conosco da temporada 2024 do Endurance eu estou muito feliz Rodrigo Matar vou até aproveitar esse momento um pouquinho mais morno de prova e saudar o amigo cara fiquei muito feliz pela aquisição dos direitos você no Brasil é o cara que que eu conheço que mais vive esse negócio que vive a fundo fiquei muito feliz e mais feliz ainda de receber o convite para estar aqui contigo parabéns mesmo e vamos que vamos a honra é minha Aldo porque você está voando você fez Copa das Nações da África você está fazendo um trabalho belíssimo na Champions League você é um baita narrador e eu fico muito feliz de ter você aqui conosco você foi uma grande aquisição uma baita revelação e voa Aldo voa voa que teu caminho é grande voa você é gigante muito obrigado obrigado mesmo de coração seguimos com a prova você vê aí imagem do carro 65 enquanto tem mais gente no box parando o carro 65 a gente viu ali era exatamente o do Maldonado e tem gente parando já mais troca de pilotos se aproximando na United agora parando Algarve Algarve também Matias Kaiser parando por ali com o Kaiser teremos já o início de alguma troca de pilotos entrando o brasileiro no carro a gente informa para você somos de olho aqui nos carros dos brasileiros audiência rotativa vamos passar de dor para vocês aqui carro número 10 é o carro em que Felipe Drogovic faz parte do trio carro 19 o carro de Nelsinho Piquet carro 21 do Snyder que está em ação e o 57 de Daniel Serra você abre o seu live timing aí na sua casa no seu computador e acompanha aqui conosco batalha boa agora do Maldonado que vem se recuperando depois de uma pataquada inicial e o Garg é o quinto colocado também mantendo esse carro da United bem posicionado aí a parada do New Schoolen no número 30 da Duquesne entrando o novo piloto aí a bordo eu falei para abrir live timing live timing nos deixou na mão por igual carro 83 recebeu um drive-thru porque ultrapassou durante a bandeira amarela quem é François Perrudo não decepciona nunca né Aldo François Perrudo na F-Course complicada 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 a situação então vai ter que pagar esse pênalti complicada já comprometendo muito desde o trio um trio que tem além dele o bom Alessio Rovera e o Mathieu Vaxiviera quer dizer o Perrudo ele é o contrapeso total desse trio que é muito interessante a dupla tanto o Rovera quanto o Vaxiviera são bons são excelentes são excelentes excelentes Aldo diga lá Vitória e o Rovera ele fez a carreira dele praticamente inteira em carros de GT e de Endurance no geral ele foi um dos poucos que não passou por Fórmula 3 por freca nas competições ele correu de Fórmula 4 e depois já migrou pra parte de GT e Endurance interessante a observação da 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 vitória porque é um cara talhado e é piloto de fábrica da Ferrari é bom que se diga Alessio Rovera é piloto de fábrica da Ferrari e o live timing foi de arrasta né gente tá aqui parado congelado pra mim na volta 29 pra mim também então esquece vamos com o que temos aqui na tela vamos fazendo mapa de volta ou não Rodrigo Matal o estilo Galvão voltamos ao estilo do Galvão e regi com o cronômetro e tudo não bora bora fazer o que é amigo a gente tá vendo aí de novo a briga agora aumentou a vantagem aumentou 0.1 na última volta o Ugrano conseguiu achar um caminho e provavelmente algum retardatário coisa parecida mas pelo menos se mantém um pouco mais distanciado né do Sebastian Alvarez embora o piloto mexicano tenha se aproximado ainda mais nas voltas anteriores você vê que a diferença é visual uma diferença que já foi de 5 a 6 segundos caiu pra 2 na última passagem e agora é visual o Vladlonco já pronto pra entrar num dos carros da United é o 43 né aquele guia eu tava esperando por esse momento tava esperando por esse momento você reconhecer o cara de lado e de capacete tá de brincadeira mas tinha o nome ali também facilitou um pouco vai eu não vi o nome então tá tudo certo eu vi eu vi piloto russo com bandeira francesa essa história de prescrever os países ali por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia ela gerou uma salada né Aldo a gente também pra achar por qual federação o piloto tá inscrito não tem o cara de São Cristóvão e Neves no FIOWEC que é o como é o nome do caboclo esqueci o nome dele agora ele corre na equipe Pure Racing que é o cara da Litônia Alexander Malikin lembrei agora isso ele mesmo cara de São Cristóvão e Neves meu Deus do céu tivemos uma aula de geografia na corrida do FIOWEC sim 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 ó o Edilson Rocha deu de presente também uma assinatura do canal pro Dênio Vieira grande Edilson muito obrigado muito obrigado mesmo vocês estão fortalecendo demais aqui o canal muito bom é eu não vou entrar nessa né por favor eu não vou entrar nessa então mas eu vou só deixar um comentário aqui algumas prescrições não dão pra entender né e outras não prescrições também não então assim isso é pra fazer com com um que faça com todo mundo exatamente eu realmente não vejo sentido em não ter a bandeira da Rússia nos já que tem outras aí por aí né a gente sabe opa que fazem coisa pior né pois é aí você vai vendo a batalha pelo segundo lugar da United Autosport contra Inter 0.6 hein mas já tá mesmo encostado ali o Sebastian Alvarez o Filipe Ugran o Romero olha aquele Aston ali ó atrapalhou né total e agora cai o sinal no momento pelo menos pra mim aqui hein não sei se pra mim segue ok Aldo ah então foi foi aqui né foi local aqui então eu vou vou pescar aqui já o meu já voltou aqui também e temos uma bandeira de advertência aí por abusar dos limites de pista hein Torsten Kratz carro número 12 12 exatamente voltou aqui o sinal pra mim peço perdão a gente dividiu os sinais pra ficar mais fácil pra todo mundo vai parando aí o líder hein líder parando o Fluga vai parando nesse momento momento importante da prova vamos porque sempre o líder ele pauta a estratégia de todo mundo né então se ele vem parando a gente vai ver vai ter troca de piloto também vamos ver quem entra no carro 37 da Cool Racing o Fluga já cumpriu o tempo mínimo dele de guiada e nesse carro entram ou o Ritomo Miata ou o Malte Jacobson são dois pilotos muito rápidos o Ritomo faz Fórmula 2 tem andado bem na Fórmula 2 e é a aposta da Toyota pro futuro porque a gente sabe né Aldo que o Kamui Kobayashi o caminho dele vai ser chefe de equipe da Toyota assim que ele se aposentar do Fiowek e o Ritomo tá sendo preparado pra substituí-lo é Ritomo Miata inclusive Vitória que tem como bem disse o Matabos credenciais você que acompanha também pode até falar um pouco mais o Miata ele tá fazendo a sua temporada de estreia no automobilismo europeu ele foi campeão na Super Fórmula ele correu muito em todas as competições japonesas tanto é que tem uma curiosidade sobre ele ele anda como tradutor nos boxes porque ele não sabe falar muito bem o inglês já que ele fez toda a carreira dele no Japão então ele vem agora pra Europa tá correndo em duas categorias e um detalhe curioso sobre o Miata ele tá dentro do espectro autista ele é um piloto autista o Miata olha tem TDAH é informação interessantíssima e você fala você traz a informação de que ele não fala inglês e o tradutor dele a gente até falou isso no WEC né é o Taki Noi na verdade não é dele na verdade não é dele é o do Koizumi eu confundi aqui Hiroshi Koizumi era o Taki Noi isso isso o Taki Noi e o Inoi que inclusive não traduz nada ele fala se vira irmão se vira nos 30 acontece a mesma coisa com o Miata o tradutor que acompanha ele na Fórmula 2 faz o mesmo processo tanto é que tem algumas coletivas dele na categoria que ele dá uma travada no inglês você percebe que ele tá tentando assimilar e converter o que ele pensou em japonês pra falar no inglês ali durante as coletivas interessantíssimo são detalhes que as vezes passam despercebidos pra gente que acompanha as corridas mas que são detalhes são detalhes muito importantes que esses pilotos são humanos também a gente as vezes acha que não são são super heróis mas gente como a gente em muitos casos isso aí troca de pneus essa tela dividida pra você coisa legal Iron Lynx Proton deu uma esfregada a pouco com o retardatário e o Jonas Reed foi pra box com o carro número 9 nós continuamos sem o live timing aqui que foi como já dissemos de arrasta nesse momento e aí a batalha pela primeira posição da Proan entra a Proton que tem um carro só dela não é Iron Lynx contra a Richard Millie by TDS que é o carro amarelo ali guiado pelo meu xará Rodrigo Salles parando aí o Filipe Ugran Filipe Filipe Irineu de Souza exatamente o Nelsinho é o 19 mesmo é o o carro é o 19 pra você dar uma olhada ele assim que ele tiver no carro a gente passa pra você diga lá no carro do Ugran tá entrando Marino Sato esse deu pra saber que é o Marino Sato inclusive você vê que é o Knight ele vai montar pneus usados tá note pelo desgaste ali do ombro do pneu Godia que vão botar pneu usado e o Ben Hanley é quem vai fechar a prova com o carro número 22 que foi o autor da pole position Ben Hanley que também corre lá no EC são 14 ou 12 pilotos que estão no EC 12 pilotos das classes Hypercar e GTP o EC e IMSA presentes aí em Barcelona fora outros que também correm em outras categorias e eles dão mais peso a essa categoria a Europa Le Mansifes que a gente sabe que não está no mesmo patamar de o EC e IMSA que são as principais categorias de enduro do planeta se tratando aí de protótipos e esses caras andando na Europa Le Mans Series dão um peso maior para a competição pessoal perguntando do Nelsinho Nelsinho ainda não está no carro assim que ele entrar no carro a gente informa para vocês e se o live time voltar ajuda também bastante bastante aí você vê no detalhe o Cargai sem retrovisor é uma das histórias da corrida é mas o o Kimura o Kimura está fazendo barbaridades já tomou volta da Sara Bovi coitado do Daniel Serra não é uma estreia muito legal da equipe do Daniel Serra na Europa Le Mans Series não Takeshi Kimura aprontou cada uma perdeu os retrovisores agora deu uma raspada lá nas Iron Dames tomando volta inclusive a gente vê que a Castle está na décima posição enquanto a Iron Dames está na primeira posição da classe está tomando volta o carro da Castle então realmente vai ser uma longa prova para o Daniel Serra assim que ele entrar nesse carro 57 o carro que está sendo guiado pelo Takeshi Kimura gente deixe seu like aí na nossa live porque por que é tão importante pedir o like às vezes até quem está em casa pode achar que o narrador o comentário são chatos mas a verdade não é isso é porque quanto mais likes mais o Youtube recomenda a nossa live o Youtube ele entende que é uma live relevante e vai levar esse conteúdo para mais pessoas então nós temos nesse momento 469 likes com 873 aparelhos conectados deixe o seu like se inscreva no canal espalhe a palavra do Endurance para todo mundo deixe seu like ele vai espalhando o link para mais pessoas chegarem aqui na nossa transmissão transmissão muito boa iniciativa muito legal do A1000 por Hora com o Rodrigo Matar então chegue chegando dá o tapa no like para mais pessoas chegarem com a gente aí a briga de Sato contra Claman Novalac é aí aí olha pode for a pena né eu ia falar exatamente isso Claman Novalac foi um piloto que não deu certo em monoposto e está tentando encontrar um caminho novo no Endurance né vamos ver o que fará o Claman Novalac que não disputou as 24 horas de Daytona ele tinha vaga na Inter-Europol se lesionou e aí abriu o caminho para o Pietro Fittipaldi ser chamado de última hora para andar nesse carro e o Pietro que já conhecia a equipe porque foi piloto dela no European Le Mans Series há dois anos atrás fez um belo trabalho aliás eu ainda acho que o Pietro Fittipaldi com todo respeito a escolha que ele fez de carreira mas ele tinha espaço para andar no Endurance tanto de Rai-PK quanto de LMP2 porque é um piloto tremendamente veloz ele fez você lembra Neldo uma grande corrida no passado nas 6 horas de Monza nossa olha essa fechada é eu fiquei em silêncio para ver o que aconteceu e pelo amor de Deus aí não borde para você deu uma passeada deu uma passeada lá o Kubica gente o Kubica está no décimo lugar da classe dele já apareceu mais do que qualquer líder o pessoal está gostando do Kubica hoje eu vou te contar um negócio e ele está aprontando também e está agora tomando uma pressão do francês o Jean-Baptiste Semenauer olha como ganhou 7 décimos na última volta a diferença vai caindo você vê o comparativo dos setores vai na perseguição aí o Semenauer ao Robert Kubica Kubica que agora não é que corre no Hypercar de Ferrari e de Ferrari piloto da F-Cost junto ao IFE e ao piloto russo-judeu Robert Schwartzman que corre com bandeira de Israel é outro dentre esses aí Neldo que a gente já citou que estão correndo com outras nacionalidades o Schwartzman está andando com a bandeira de Israel é realmente e aliás por conta disso ele foi proibido até a Ferrari não é bem proibido mas a Ferrari preferiu não levá-lo para a prova da Arábia Saudita porque ele é piloto reserva piloto de simulador e o Oliver Berman ganhou a chance da vida para estrear de Fórmula 1 para ser o piloto mais jovem andar no Fórmula 1 e fez uma bela prova em né em Gidá no circuito de Corniche o Oliver Berman como substituto do Carlos Sainz a Cam falou assim dá um berro aí quando o Drugo entrar porque a gente está esperando aqui ela falou que vai cozinhar e está cozinhando sem olhar para a tela fica tranquila o Cam deve ser Camila enfim fica tranquila berro é o que não falta desse narrador aqui vou te contar também tá Aldo vamos com mais um board de Robert Kubitsen enquanto Vitória com ele fala com a gente o IFE que é companheiro do Kubitsen na UEC ele era até o ano passado piloto de fábrica da Porsche foi um dos pilotos que largaram a marca alemã para seguir caminhos em outras montadoras importante formação importante formação da Vitória de fato sobre ele aí Gilles Duqueine apareceu ali o chefão da equipe do carro 30 esse carro preto e verde Gilles Duqueine que já há alguns anos está em cadeira de roda a equipe dele também opera a Isota Fraschini no FIOWEC aí você vê de novo o destaque o protagonista da corrida e isso não necessariamente significa um bom desempenho é o Kubitsen é o mais tempo de tela possível da transmissão daqui a pouco o pessoal vai começar a pegar no meu porque eu estou enchendo o saco e tem até um patrocín do McDonald's ali ó está pensando o que? eita toma ali fechada no Semenauer Semenauer foi passear na Brita deu um passeio opa e tem gente rodando também tem gente parando ali no meio do caminho já reestabelecido é o carro número 88 quem que está nesse carro nesse momento fica difícil que a gente não tem live timing espera a transmissão como live timing foi de arrasta não sabemos quem foi mas olha a dividida ó era o outro carro da P2 da Inter Europol e acho que o Thorsten Kratz deu-lhe uma fechada e ele foi para a parte suja e rodou deve ser o Alexander Burkantsov ainda o Aldo porque a P3 ainda não deve ter tido movimentação de troca de piloto e é tão é tanta Europol que uma hora elas iam se achar com certeza sem dúvida nenhuma ô Matar eles vão entrevistar o Flurrar daqui a pouco então depois que eles entrevistarem o Flurrar a gente conversa mais vamos lá ok vamos ouvi-lo pequeno probleminha com com o sinal que vem direto vamos tentar restabelecer gente de Barcelona o Matar vai tentar restabelecer ali a gente vai fazendo esse bate bola aqui daqui a pouco o Matar vai ter que responder uma perguntinha também a gente vai tentando restabelecer acontece a geração das imagens isso não é uma responsabilidade nossa ela vem um sinal direto de Barcelona a gente pede a sua compreensão dentro de mais alguns instantes nós teremos o sinal de volta enquanto isso você participa com a gente no chat você participa com a gente na também na hashtag LMS a mil por hora obrigado demais pela sua companhia em todas as redes sociais a mil por hora com o Rodrigo Matar que transmite também provas aí da do europeu Le Mansir todas as provas você vai acompanhar aqui com a gente né tivemos Namburgring em inglês ontem ontem também hoje hoje teremos talvez a gente está ainda com alguns problemas técnicos para restabelecer para vocês também essa questão de Namburgring mas a gente está trazendo o máximo de conteúdos para vocês ficarem ligados aqui no canal a mil por hora Vitória Coelho segundo o Instagram da Iron Links quem entrou no carro agora número 9 foi o Matheu Capieto então quem vai fechar a prova para eles vai ser o Matheu Cairoli que até o ano passado também era piloto de fábrica da Porsche nós estamos tentando entrar em contato aqui com o pessoal da operação lá fora para poder restabelecer o nosso sinal exatamente enquanto isso você continua com a gente aqui acompanhando a gente vai tentando na medida do possível atualizar vocês sobre o que acontece na pista o live time que também está daqui a pouco vai estar aqui estabelecido para a gente poder passar para vocês as informações mais precisas direto de Barcelona a gente agradece a sua compreensão respeitar então e recebe você também aqui na nossa transmissão do Amil por Hora com o Rodrigo Matagrand um abraço para Sérgio Alves Ferreira que está aqui com a gente quem mais o Aislan Pacheco temos 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 sinal de volta temos sinal de volta sinal reestabelecido direto de Barcelona para você galera isso faz parte desse processo a gente está como disse como dissemos ontem melhorando tentando melhorar parada do carro 10 aí no boxe mas aproveitar então Matar já que a gente já tem o sinal de volta até para passar aqui a atualização tivemos uma pergunta mandaram um super chat aqui o John o John o John mandou aqui acho que a gente vai falar algumas vezes mas se possível falar sobre a diferença da LMP2 para a LMP2 Proan valeu excelente transmissão grande abraço a LMP2 e LMP2 Proan basicamente elas obedecem o mesmo regulamento técnico a diferença é que na LMP2 Proan você tem a obrigatoriedade de pelo menos um piloto bronze podem ser até os três pilotos bronze na na composição das trincas mas olha está acontecendo de tudo nessa corrida de Barcelona hein o Capietor já entrou e já foi fazer um já foi carpir um lote ali aí você vê vai voltando do box olha a Sarabovia liderando aí na P3 na GT3 aliás perdão Sarabovia liderando e é muito importante né Vitória até te trazer pra comentar sobre isso é importante essa representatividade das Iron Demes que fizeram na temporada passada uma ótima temporada no WEC né e foi de fato no WEC uma grande representatividade tiveram grandes corridas tiveram grandes participações inclusive em Meman nas 24 horas foi bem importante né foi importante foi um projeto que começou alguns anos já o ano passado ganhou muito mais visibilidade e esse ano eles aumentaram fora a WEC a IMSA e a Europa Aleman Series eles também estão com uma equipe da Iron Demes na Aleman's Cup e também em outras competições gente além do kart inclusive a filha do Augusto Farfus a WEC faz parte do projeto do Iron Demes no kart esse ano então eles expandiram é um projeto muito importante e que ganhou os fãs não somente por ser um projeto formado por mulheres mas também pelo desempenho delas mostrando que dá pra mulher brigar pau a pau com o homem dentro da pista nos comentários e tudo mais é isso Augusto Farfus que esteve conosco recentemente na na coletiva de imprensa das 6 horas de São Paulo e e nós nos recebeu muito bem nos atendeu ali nas entrevistas realmente e que está também presente no FIUEC está presente no FIUEC o Augusto Farfus corre lá pela Alpine né perdão pela BMW WRT é isso ele que tem WRT que corre lá com a BMW na no Cypercars volta mais rápido do Alessio com a Vera na Proam 1.30.1 E aí E aí do nível já melhora porque não tem mais o François Perroto o Alessio Rovera já se sente à vontade para descascar com o carro 83 da F-Coss o cliente saiu já cumpriu o tempo mínimo e agora bota na mão de quem sabe ele e Mathieu Vaxivier vão dar conta do recado e talvez aí a F-Coss tenha a chance de levar a vitória na LMP2 para o ano rapaz olha aí Arthur Leclerc irmão do homem irmão de Charles Perceval e a gente sabe que o Arthur ele tem uma base de fãs né também muito por conta do irmão né o pessoal que acompanha categorias de base aí tá atento também o Arthur Leclerc tá na Pumy Racing o Panis né fica a seu critério é que eu peguei essa pronúncia a pronúncia mais próxima ali né do que pode ser vamos ver aí ó a United vai puxando a fila pela colocação vai ficar com perfeita da segunda perna aqui no carro 23 da United com o F-Coss briga hein cara F-Coss com tudo o Arthur Leclerc não escredenciados aqui a gente sabe que é aquela galera mais marromeno já tá fechando os carros mais ele ficava assumindo o comando pra essa queda final não 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 o Arthur Leclerc tá botando pressão hein tá botando pressão o Arthur Leclerc tentando chegar forte pra cima do Fábio chega uma riladinha do suíço e o Monegasco consegue mergulhar grande abraço tudo tudo aqui no a mil pra com Rodrigo matado hein o vamos lá o o o o o o o o Nesse momento a gente vê que os pegas vão se intensificando, né, Aldo e Vitória Então temos aí alguns duelos sendo estabelecidos E nesse momento o Arthur Leclerc tem uma impressão, superou o carro 23 da United Olha lá, mergulhou por dentro e passou O Fabio Scherrer, né? O adversário Fabio Scherrer O Fabio Scherrer foi presa fácil para o Arthur Leclerc É, ele que já estava mais rápido, né, já estava colocando pressão em cima do Fabio Scherrer E a ultrapassagem foi bem feita Veja de novo aí um outro lance É um bom replay para você ficar, para você acompanhar aí com a gente 2 horas e 25 minutos para a gueta final De prova Aqui para você ligado na nossa transmissão do Amil por Hora com o Rodrigo Matar Parada de boxe da Porsche Iron Davis parando, né, o Matar Exatamente, vamos ter troca de pilota, sai a Sara Bovi Creio eu que seja a Michelle Gattin que vai entrar, que é sempre a pilota mais rápida Quando é essa formação, né? No UEC corre a Doriane Pan A Rocket Pocket É a Foguetinho de Bolso A pilota francesa do carro 83 Aqui é 85, né, lá no UEC acho que é número 83 Ritomo Miata e Yoli Caldwell disputando nesse momento Vamos ver quem consegue se posicionar Olha um 3 lá do lado aí, olha que beleza É que o outro não está disputando, né? Mas mesmo assim a imagem é legal Ritomo Miata, valeu a primeira posição da geral O Gap Diminuiu 0.6 Na última volta Agora, fica a sugestão para os nossos amigos da Europa Levan Series aí Esse gráfico não faz sentido O verde Para indicar ali que o Gap diminuiu Vem a informação em negativo Mas está apontando para cima, não faz sentido Se está indicando para cima é que subiu, né? Enfim O Flávio perguntou Aqui do calendário Da Europa Levan Series A gente passou Está na mão aqui, vamos lá, vamos passar No começo da prova, mas audiência rotativa Por favor Vamos lá, estamos com essa prova de Barcelona Dia 14 A próxima prova é em Paul Ricard Lê Castelete, 5 de maio Depois Zimbola, 7 de julho Spa-Franco Champs, 25 de agosto Budelo, 29 de setembro Portimão, 19 de outubro Não necessariamente a Michelin Levan Cup Correrá todas as provas Ela só não faz É Imola, né? E fará o Roll to Le Mans Será a terceira rodada É uma prova em rodada dupla Preliminar das 24 horas Le Mans Perfeitamente Olha só, Agarrel Frey Seguindo o Matthew Griffin Da Spirit of Race Valendo a quinta posição Da classe E é um ronco bem diferente Da 296 GT3, né? Um carro com motor turbo Inclusive Sara Bovi Vai conversar com a gente A gente Entre aspas Vamos lá Vamos ver se essa entrevista Vai dar pra traduzir, né? Porque a do Flurra Foi impossível, né? A repórter perguntando Da última corrida Que foi em Portimão Que a Sara Bovi Fez pole Igual fez em Barcelona E ela dizendo Que está muito contente Com o carro A gente Teve que administrar Os pneus Mantendo consistência Eu acho que Em termos de estratégia A gente fez uma boa escolha A gente tem tomado Boas decisões Na corrida A gente espera manter Obviamente A nossa vantagem E dar o nosso melhor E como você se sente Com esse carro Ele é MGT3 Não é uma categoria Completamente nova Pra gente A gente está bem familiarizado Com esse carro O que eu posso dizer É que esse carro Pode trazer bons resultados Pra nós E a gente Resolveu manter O Porsche GT3 Pra nossa campanha Tá aí a Sara Bovi A simpática Piloto belga Que é de família De piloto Aldo A família Bovi Tem tradição No automobilismo belga O pessoal está falando Do Boina aqui Não gente O Boina não mudou a voz Não É outro narrador É Aldo Luiz Aqui Senhor e senhores É Estamos com Aldo Luiz Com Rodrigo Mataro Com Vitória Coelho O Boina está descansando O Boina que ontem Trabalhou com a gente aqui Trazendo o Le Mans Cup Trazendo também a classificação Também da Europa Le Mans Series Batalha para o segundo lugar Aí Nielsen Racing Contra a F4 O Alessio Covéria Perseguindo O Colin Noble Você quer um nome mais britânico Do que Colin Noble Não tem né Não tem Não tem O Alessio Rovera Tem total condição De ganhar essa posição Para cima do Colin Noble Com todo respeito Ao piloto britânico Mas o Alessio É muito veloz Muito capacitado E é questão de tempo Para ver a troca de posição Três décimos Três décimos a vantagem Do Noble Para cima do Alessio Duas horas e vinte Para o final Vai caindo A diferença É da última volta Para essa Alessio Covéria Botando Sou fã do Alessio Suspeito para falar Vai tentar colocar de lado Vai tentar ficar por dentro Está por fora nesse momento O Nambu Está por dentro O Alessio Covéria Do lado esquerdo A confirmação Da troca de posição Diga Aqui também Marino Sato Supera facilmente O Olicaldo Isso E aí o Ritomiata Ou será que aquele carro ali Era o vinte Passando o vinte e um Nem deu para ver agora Olha o encontrão aí Iron Lynx Lamborghini Contra Aí sim Acho que é o líder Perdão Aí sim Ao Marino Sato Aquela cena que a gente Viu na verdade Era o Andy Meire Que sendo superado Perdão Pelo meu erro É porque Os carros são muito parecidos Aí sim Está o Olicaldo E não foi ultrapassado Pelo Marino Sato Não É como diria Sérgio Milani Aquela velha história Do carro Mais lento Não é Milani? Grande abraço Sérgio Milani Que está nos bastidores Aqui né Como o nosso Como o nosso Boina falou ontem Ele está trazendo As atualizações Na ponta da caneta Sérgio Milani Olha só O Vando Monteiro Que é membro Há 37 meses Do canal A Mil Por Hora Com Rodrigo Matara Um velho conhecido Aqui do canal Falou parabéns A Mil Por Hora Direitos Comprados Eu lembro Das suas aventuras Rodrigo Matara Tive muitas delas Na audiência Olha aí Parando Andy Meirich Diga lá Vitória O Rovira O Rovira Agora Que passou Pelo Colin Tem A frente dele Gregor A Salsi Que corria Na Fórmula 2 Até pouco tempo Atrás E que sabemos Que é um Cloto Que adora Causar Das suas Durante uma prova Importante destaque Sem rasgação De cedo Rodrigo Matara Eu estou Positivamente Aqui Impactado Com a participação Da nossa comentarista Vitória Coelho Ela é excelente Depois eu vou perguntar Para o Felipe Meira Para o Sérgio Milani Onde foi que eles acharam Porque achou bem Eu realmente Espetáculo de participação O Marcelo Silva Freire Dizendo aqui Que nós marcamos Um golaço Com essa transmissão Gente Mas sem também O apoio de vocês Que são Quase 900 Espectadores simultâneos Nesse momento Isso 8 e 12 da manhã É Isso não teria sido possível Sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida Carro no chão Vai trocando A traseira A traseira Do carro Plug play A classificação A classificação da classe LM GT3 São 11 carros Em disputa Neste momento São os 11 Que largaram Inclusive E o Takeshi Rizaldo É bom lembrar Que esses carros É verdade E no Instagram Deixa eu registrar Tem uma volta Exatamente Aliás Esse aí é um amigo Daqueles Esse é irmão Esse é irmão Tá ajudando muito A divulgar também O nosso trabalho Ó o Ricardo Pera Ó o Kimura Tá praticamente Sem pneu já O Aldo Ele virou presa fácil Foi ultrapassado Pelo Lawson E agora Pelo Ricardo Pera E também Pelo Matthew Griffin Vai despencando Na classificação O Kimura-san É rapaz Nesse momento Da prova Vai despencando O Takeshi Kimura Mas era esperado A gente até tinha Chamado a atenção Para isso agora há pouco Galera em Minas Gerais Também acompanhando A nossa transmissão Santa Catarina É o Brasil inteiro né Pessoal no Maranhão Também São José dos Campos Isso é uma coisa Realmente fantástica Tem o Jonathan Arantes Aqui que é de Bataguaçu No Mato Grosso do Sul Fabrício de Arroio Grande Zé Vitor No Mato Grosso Muito legal a presença O meu xará Rodrigo Vila Verde Tá por aqui Pessoal Muitíssimo obrigado Pelo like Senta o dedo no like Aí galera Aí o pessoal fazendo A piadinha do André Do Ué Que é muito bom Essa é ótima Essa é ótima Aí o gameplay Daquela escapadinha Do Takeshi Kimura Que destacávamos Agora há pouco Olha o pessoal Em Brasília Que legal Macaé Pessoal no Pará Também Várzea Grande No Mato Grosso São Paulo Capital Também presente Que legal Opa Tem carro parado Na margem da pista Tem carro parado Já a bandeira amarela Deliberada Mas já vai voltando Entrou em tela azul Esse carro aí O carro 12 Da Da Rinaldi Né Nesse momento Guiado Pelo Tossin Kratz Aldo É impressão minha O Clemão Nova lá Que tá indo Pra garagem Pois é Vamos ficar atentos A isso Live time É a ponta Aqui pra gente Ele vai Sérios problemas Sérios problemas Aí pra ele Vamos ver se A direção de imagens Nos coloca Essa informação É a briga pela ponta Retoma o Miata Contra Olha o Caldwell O Miata Que conduz Esse carro 37 Da Cool Racing Ele divide esse carro Com o Lorenzo Furgar Com o Jakobsen Que ainda não guiou O Furgar já cumpriu Seu ciclo Voltando no Valac No Valac Voltando Aí o detalhe pra você E o Ali Caldwell Vai aqui Já Já tá Há 42 minutos No carro O primeiro Stint Foi guiado pelo Matias Kaiser O Alex Linn Ainda Vai Ainda vai guiar Nesse carro aí Da Algarve Pro Racing Aldo Diga Temos mais uma presença Feminina Na corrida E pilota da casa Espanhol Belen Garcia Assumiu o carro Número 4 No lugar do alemão Alexander Matschul E o Sossi Que a vitória citou Há pouco Tá na equipe Do Nicolas Costa O piloto brasileiro Que corre na United No FIOWEC De McLaren O Gregor Sossi Nesse momento Vai liderando A LM P2 Proan Ele que divide O carro 29 Com o meu chará Rodrigo Sales É isso E também Com o Matias Besche Perfeito Que é o mais experiente Do trio 912 pessoas Acompanhando A nossa transmissão Faz 700 likes Dá um tapa No like Pra gente equilibrar O número de aparelhos Conectados E likes Muito obrigado Diego de Araújo São 4 categorias Ao mesmo tempo Na pista Isso mesmo LMP2 LMP2 Proan LMP3 E LMGT3 É uma marca Diego de Araújo Das corridas De longa duração Das corridas De Endurance Essa é uma prova De 4 horas No padrão Imsa E o X Nós temos provas De 6, 8 10, 12 horas 24 horas Claro Também Aldo Vitória É que o Oli Calder Entrou História Tem vida Fora da Fórmula 1 E essas categorias O Endurance Ele tem Também Abrido Essas portas E a gente Observa O movimento Não só No Endurance Mas também A Fórmula Indy Atualmente Recebendo Muitos pilotos Da base Que estão buscando Se encontrar No automobilismo Era algo Que antes Não tinha Esse movimento Que agora Vai sendo mais Vamos colocar Se espalhado Os pilotos Vão se espalhando Pelas categorias Ao redor do mundo Além de tudo Aldo O automobilismo Ele é muito rico E todos os pilotos Têm descoberto Que existe vida Fora Do sonho Que é a Fórmula 1 A gente não nega Que a Fórmula 1 É o top Mas vive um momento Um tanto quanto Estranho Porque estão tentando Limitar só 10 equipes Criar praticamente Um clube do bolinha Vai Eu não gosto Dessa movimentação Sincero Honestamente Não me agrada Enquanto volta O nosso sinal aqui Teve uma queda Mas foi lá Na geração Tá gente Voltando ao raciocínio Eu acho o seguinte Quanto mais categoria Melhor Quanto mais possibilidade De os pilotos Poderem mostrar O seu potencial Melhor ainda E o endurance Ele está sendo Um esteio Para pilotos jovens Talentosíssimos Serem lembrados Cabe lembrar Aldo Que o Brandon Hartley Estava no endurance E acabou Sendo trazido Para a Fórmula 1 Ok Pode não ser Um piloto fantástico Mas tinha A super licença Depois daquela Incinerada tradicional Que a Toro Rosso faz Vamos ouvir rapidinho O Julian Jebb Da equipe Virragem Está quente Dentro do carro Eu tive que andar Pelo menos Uma hora e 45 Normalmente A gente Teria que fazer Mais um reabastecimento Mas eu consegui Economizar combustível Mas está realmente Muito quente Dentro do carro Ele que foi com o Michelin Le Mans Cup Ele que foi com o Michelin Le Mans Cup Ou Aldo Campeão da Michelin Le Mans Cup Do ano passado O nosso objetivo É ganhar o campeonato Também da LMP3 Esse ano Agora nessa categoria Eu acho que Em 3 Agora nós vamos formar 2 horas Vamos chegando Na metade da prova Aí a batalha Pelo segundo lugar Da classe LMGT3 Iron Lynx Contra a Fórmula Racing O carro Do número 50 Axel Jeffries Axel Jeffries Contra Conrad Lawson Que é o filho Do Johnny Lawson Que já andou No primeiro turno E Axel Jeffries Um piloto Do Zimbábue Olha a bandeirinha ali O carro da Fórmula É E esse trio da Fórmula Racing Todo dinamarquês O Lawson Os dois Lawsens E o Nicholas Nielsen Lá foi o Conrad É Já foi É que caiu pra mim aqui Deixa eu pegar o seu sinal Aqui do Discord Já peguei aqui É isso aí Ele já foi Já fez a ultrapassagem Ele já assumiu a segunda posição Já tava mais rápido mesmo Não tinha muito o que fazer O Jeffries Jeffries que divide Esse carro Com Ramaguchi E com Caldarelli Caldarelli Piloto de fábrica Da Lamborghini Sim E que semana passada Entregou de bandeja A Vitória Na abertura da temporada Da GT Europe Importante lembrança Importante lembrança Realmente Lá em Paul Ricard Foi uma prova muito boa O frio dele lá Era o Caldarelli Cairoli E o Mirko Que corre na DTM Os três agora Pilotos de fábricas Lamborghini Só que ele conseguiu Entregar Ele deu uma de Romain Grugian Ele deve ter aprendido Com o Grugian Na IMSA Olha o freio Olha o freio aí Saindo Fumaça Olha Eu não vou negar Stop and Go Por ter causado a colisão Carro 23 da United Mas eu não vou negar Vitória Que eu não tenha ficado feliz Com esse acontecimento Porque ganhou o carro Do Augusto Fafos Quem ganhou o carro do quarto Juntou o Max Rappery Ou o Daniel Ih rapaz Já esqueci o nome Do outro piloto Júnior da BMW Daniel Rappery Max Hesse Lembrei agora Exatamente Eles ganharam E foi motivo De muita crítica A manobra Do Caldarelli Na prova Porque ninguém entendeu O que ele fez Aí a parada de box 10 segundos Adicionados Ao carro 24 Aí ó Colin Noble Por não seguir As instruções Do diretor de prova Do Eduardo Freitas Durante o período De safety car Parando aí O 28 da IDEC Que tem Um nome Que Os fãs mais antigos Do Endurance Vão identificar muito bem Que é o nome da Matra Depois da Delage Aldo Com a qual A equipe IDEC Teve Olha Tá rolando um festival De penalizações agora Até o 86 Também da Dia Racing Também levando um pênalti E depois da Delage Que é uma marca Francesa centenária Volta a Mechanique Aviation Traction Tricampeã Das 24 horas Alemã Em 72 73 74 Que fazia Motores V12 Que são verdadeiras Orquestras sinfônicas Aldo Você que é um Um tarado Por esporte Um tarado Por velocidade Creio eu É Aldo Você já deve ter se deparado Com algum vídeo Do Youtube Com o som Do motomatra Com certeza Não há como negar Que é o som Mais maravilhoso Do motorsport Em toda a história Do automobilismo Olha só que coisa interessante Não Eu estou com você Olha esse duelo Geracional aí A gente tem O Nick Edcock Que tem 59 anos de idade Nascido em 1965 Esse sul-africano Que está agora No carro Da RLR Contra a Belen Garcia Que tem só 24 anos de idade Então olha esse duelo Geracional aí Da espanhola Contra o sul-africano Essa briga aí Valendo Posição na LMP3 E o Endurance Ele traz Essa peculiaridade Vários veteranos Que ainda Correm aí Tem muita gasolina No ataque É O automobilismo É inclusivo Mulheres Senhores Podemos dizer assim Eu também já sou um jovem Senhor de 52 anos E estou aqui aprendendo Muito e me deliciando Com essa molecada Que está aqui Fazendo parte Do nosso projeto O bonde do Endurance É sensacional O Danilo Pires Está lembrando No chat aqui também O berro Do Mazda 787B Cara Que coisa maravilhosa Que é aquele berro Do motor Wankel Com quatro rotores Meu pai do céu É Sem sombra de dúvida Deixou até Piloto surdo Não sei se vocês sabem É isso O Volker Wadler Ficou surdo De Perdeu a audição Estava dominando O campeonato japonês Da Fórmula 3000 Que hoje é a Super Fórmula E você sabe quem Que ele indicou Pro Pro lugar dele Heinz Harald Frentzen Meu caro Aldo Luiz Só isso né Só isso O Frentzen que Apareceu aí Recentemente Não tão recentemente Assim Pro X Pro Twitter Ah nos divertindo Nos divertindo Sim Sim Passamos a metade Da prova Em Barcelona Você vê Dando destaque A categoria A classe né LM P3 63 voltas Completadas Pra esse carro Da Hero Inter Número 11 Vai puxando a feira Na liderança Tá sendo Sendo guiado Pelo Matthew Bell Matthew Bell Ah Que Divide esse carro né Lembrando LM P3 Não são trios São duplas Não são trios Só tem um carro Que Só tem um carro Que tem dois pilotos Isso Que é exatamente Esse carro da Hero Inter Que é o Matthew Bell Que divide esse carro Com o Adam Alley Que é o O canadense E os outros carros Aí sim Com três Com três pilotos Incluindo até O O Bernardo Pinheiro Que Divide com o Julian Gerby Na segunda posição Também aí na classe Somos com o Mora Do Kito Miata Abrindo o caminho Contra a GT Tomou a linha de foco Ali ó Muito bem Diga lá Um desses GTs aí Aldo Pilotado pelo lendário Emmanuel Collar 24 participações Nas 24 horas de Le Mans Esse tem história Pra contar Olha a Belém Garcia aí É disputa lá com O Edcock É O sul-africano O Nick Edcock Você vê aí No detalhe Aumentou um pouquinho A diferença Com relação A última passagem Quatro décimos A vantagem do Edcock Pra Belém Garcia Olha a boa pergunta Aqui do chat Do nosso Renan Simões Que tá acompanhando A nossa transmissão Mano Esses carros Tem ar-condicionado Dentro? Tem Renan Tem ar-condicionado sim É porque imagina Você vira um forno Nesse momento A temperatura 26 graus Celsius Porém aí dentro Muito mais né Com o sol Com a exposição Vai aumentando Seria impossível Praticamente guiar Sem o ar-condicionado A gente teve né Muitos anos atrás Décadas atrás Os protótipos abertos Mas isso Foi Caindo em desuso Até mesmo por questões De segurança né A gente até falou Sobre isso muitas vezes Nessas transmissões Do FIOWEC E hoje não há mais Essa prática Dos protótipos abertos Mas que era algo Que ocorria Há muitos anos atrás Exatamente A FIA A FIA por questão de segurança Limou os esportes protótipos Spider Que correram até 2016 Pelo menos no FIOWEC Mas a partir de 2017 Tornaram-se os carros Com capota né Obrigatórios Por uma questão de segurança Além também Do uso da barbatana Que foi introduzida em 2011 Sharkfin Que está aí Nesses esportes protótipos Tanto P2 Quanto P3 E também nos Hypercar e GTP A Iron Dames Abrindo vantagem né Vitória 25 segundos De vantagem 26 agora De vantagem Para o carro Da Fórmula Racing Corrida forte mesmo Das damas Neste Momento de corrida Até aqui Corrida forte Elas fizeram A pole Na LMGT3 E que Nas paradas Somente Uma vez Na prova Elas perderam A liderança Mas logo na sequência Recuperaram E durante a parada Elas se mantiveram Na liderança O que é muito bom E elas entendem Desse carro da Ford É um carro Que elas Já vem competindo Há um certo tempo Apesar de ter mudado Algumas coisas Mas É aquele carro De conforto Para elas Que elas Mandam Muito Jonathan Jonathan Arantes Está perguntando Do Felipe Drogovic Se ele ainda vai Andar Vai sim Daqui a pouco Vem para a pista O nosso Drogo Vai para você Momentos da prova Isso é o momento Está largado Veja aí só Vai de carona E olha o desenho Do traçado ali em cima Que legal essa imagem Bem colado O traçado De Barcelona Ali na parte Dentro do carro Ali naquela Onboard A gente também Com imagens Do drone Aquele Aí um toque Também na parte Inicial Nas primeiras Voltas De prova Veja de novo O lance Foi voltando O carro Número 5 Também O carro Número 5 Da Da equipe R LR Games Sport Que já abandonou Era o James Dyson Que estava no destaque Aí uma briga Uma ultrapassagem Pegando a linha Por fora A linha de fora Fazendo também A ultrapassagem Aí a gente Vendo também Outras disputas Aí logo na Largada Momento em que O carro da Cool Racing Fez a ultrapassagem Em cima do carro Da United Da Autosport Então foram Só momentos Né? Momentos Dessas 4 horas De Barcelona Europa Aleman Sirius Para você Ser ligado No canal A mil Por hora Com o Rodrigo Matar Aldo Vamos acompanhar Todas as provas E no momento É que a gente Tem mil Aparelhos Conectados Rodrigo Matar Era isso Que eu ia falar Superamos A marca De mil Views Aqui Mil Pessoas Simultâneas Acompanhando Está ali Passou O Nico Lapierre Aparecendo Nesse highlight Da nossa Transmissão O pessoal Está Reclamando Mas por favor Vocês podem Fazer isso De maneira Educada Com relação Ao volume A gente Não tem Como Controlar Volume Aqui Infelizmente Não temos Mesa de áudio Não tem Uma operação De áudio Então as vezes Pode dar Uma diferença Do meu áudio Em relação ao áudio Eu peço desculpas Mas faz parte A gente está aqui Aprendendo Mas por favor Respeitem Vocês no chat Não podem Tratar A equipe de transmissão Com desrespeito Vocês tem que tentar Entender que Tem sido um esforço Muito grande E é isso Que a gente está buscando A compreensão de vocês Olha aí A fechada Que esse carro Número 30 Levou De um protótipo Acho que da Nilce Mas mais importante E aí Olha Retrovisor Chegando aí Com a porta nova Do carro Do Takeshi Kimura-san É Agora está com o Esteban Maçom E você vê que Essa porta Ela está no carbono A equipe Não pôde colocar A adesivagem E lembrando Até por falar Dessa questão Do áudio Mais importante Do que o volume É a qualidade A qualidade Do áudio Ela está ótima Aqui Até visto Que a gente Encontra Em transmissões A gente sabe A gente está no Brasil Nem todo mundo Tem a condição De ter aquele microfone Perfeito A gente vai se esforçando Mas aqui A nossa transmissão Hoje ela está com o áudio Bem claro Então Dá para entender Tudo que é falado Então a gente agradece A compreensão Aldo Vamos tocar o barco Porque a gente tem Muita corrida ainda Chegamos na metade Da prova Estamos com 72 voltas Muita coisa pode acontecer E depois daquele caos Inicial É uma corrida Que entrou Meio que no modo Banho-maria Então vamos esperar A chamada Happy Hour A hora final Para a gente poder ver Quem é que vai ter Garrafa vazia Para vender É isso aí Você vê aí O overall A classificação Exteral O gráfico Para você é bem intuitivo O roxinho ali A LMP3 O amarelo A LMGT3 Destaque de voltas Atrás Até teve gente Perguntando no chat Se o carro do Drogovic Estava na volta Do líder A gente tem também O gap Os carros que estão Com mais de uma volta Atrás Eles indicam Ano gráfico Para Para o entendimento Você tem também As redes sociais Da Europa Le Mans Series E ali o carro Da RL Mais 65 voltas Da United Que foram os carros Que já abandonaram Não estão mais Na prova Foram para a garagem Para a garagem Em definitivo Aldo Voltamos com imagens Ao vivo Rodrigo Matar Fabrício manda 10 reais E pergunta aqui Qual a diferença técnica Entre a LMP2 E a LMP3 Basicamente Fabrício Cada categoria Tem Quatro chassis Homologados Pela Federação Internacional Na P2 Na P2 Horeca Dallara Riley E Ligier Que é um Roku Automotive Que também fabricam O seu protótipo LMP3 Na P3 Além Claro Da Ligier Tem a Adess A Duquesne E a Ginetta Mas a preferência Na P2 Tem sido Pela Horeca Massiva Todos os carros LMP2 São protótipos Da Horeca E os P3 São em sua grande maioria Ligier Ou Duquesne Tecnicamente Esses carros Tem mecânica padrão No caso da P2 É motor Gibson 4.2 V8 Na P3 É Nissan VK 5.6 DE 5 litros Ponto 6 V8 Usa-se o pneu Goodyear Na LMP2 Na P3 É Michelin Câmbio X-Trek Padrão Seis marchas Mais ré Para ambas as categorias E no caso da P2 Eles usam Um SU Um controle A unidade De controle eletrônico É da Cosworth Que fornece também O volante Que na verdade É basicamente Um computador Podemos dizer assim Eles tem praticamente Um computador ali A bordo Dos carros Da categoria LMP2 Tá explicado Gente Boa E Matar Me chama a atenção Aqui a quantidade De fãs De Felipe Drogovic Sim Eu fico imaginando Se esse cara Pega de direito O seu assento Na Fórmula 1 O quão bom seria Para o automobilismo brasileiro Torço muito por isso Espero que Tão logo ele possa Andar de fato Na Fórmula 1 Existia a expectativa A gente até ficou Meio triste Pelo menos Com a renovação Do Alonso Existia a expectativa De que de repente Esse mercado Esse mercado da Fórmula 1 Com o Hamilton Indo para lá A bem do vaga Para cá De surgir Uma possibilidade Do Drogovic Se enfiar nessa brincadeira Alonso Que renovando Fica mais difícil Na Aston Martin Mas vamos ver O que acontece Daí para frente Se o Stroll Fica mesmo Enfim Vamos aguardar Mas estamos na torcida A gente torce muito Para o sucesso Dos brasileiros Em qualquer categoria Sobretudo na Fórmula 1 Também Olha a briga aí Briga pela terceira posição Na LMP2 Tem também uns GTs Enfiados ali Obrigado pelo Superchat O Ricardo Abad Tamo junto Olha a pororoca De retardatários Da GT3 Aldo É E vai atrapalhando Né Esse fluxo Dos LMP2 E entre Na vitória Entre tantas coisas Até para falar Para muita gente Que está chegando agora Para acompanhar O Endurance Entre tantas coisas Que É Um piloto de Endurance Precisa ter É essa Noção Né De se colocar Contra um carro Mais lento Que se aproxima Um carro mais lento Está ali na frente É Ele tem que ter essa Esse entendimento Para se colocar ali Porque É algo que vai acontecer Vezes e mais vezes Durante uma prova Ele tem que ter essa noção Ele tem que ter a paciência Para não evitar um acidente Com o carro que está à frente E principalmente O discernimento de que É uma corrida em duras Não se resolve tudo em uma única volta Você tem uma corrida inteira Principalmente nessa parte Nessa parte dos retardatários É muito importante Frisar Que o cara que vem com o carro Mais rápido Atrás Ele tem que ter Aquela doção Do tempo de prova dele Para ele acabar Porque senão Ali no meio Ele vai acabar com as chances Da equipe E vai Não ter pontuação Aí ele prejudica Não só ele Como a equipe E o carro da frente Que não tinha nada a ver O rolo Aldo Aqui o professor falando Que conhece o trabalho do Rodrigo Desde o Fox Sports Grande abraço É Eu também conheci ele por lá Aliás o currículo Do Rodrigo Matar É invejável Vamos lá Matar Diga lá Não 75 voltas de prova Temos aqui o Ritomo Miata 3.4 À frente do Oli Caldwell O Richard De Gehruz Na terceira posição Com o carro da Idex Sport Nas cores da Matra Depois o Marino Sato O Maceu Capieto Vlado Lonco Perdeu a posição agora Para o Arthur Leclerc Depois o Novalac Em oitavo Nico Pino Que está com o carro 27 Da Nielsen Na nona posição Piloto do Chile E o líder da P2 Proan É top 10 geral Que é o Gregor Sossi O Alessio Rovera Está encostando nele Daqui a pouco A gente vai ter batalha Pela ponta Nessa categoria Na P3 O comando da prova Nesse momento É do Bernardo Pinheiro Que é o parceiro Exatamente do Julián Enrion E do Julián Gerbi Que são os atuais campeões Da Michelin Lehmann Cup E a Rahel Frey Vai em voo de cruzeiro Liderando Na LM GT3 Com vantagem De quase 27 segundos De vantagem É Vantagem, vantagem Perdão Vantagem de quase 27 segundos Para o Conrad Lausse Nesse momento O Esteban Masson É o décimo colocado Da GT3 O Stefan Riquelme É décimo terceiro colocado Da P2 Décimo nono na geral Que é o carro Do Felipe Drogovic O carro do Daniel Schneider Está na garagem E o Matthew Bell Que é colega de equipe Do Nelsinho Piquet Está em quinto Américo Teixeira Júnior Nosso parceiro É meu parceiro também Já esteve aqui no canal Já participou de live É o assessor do Elinho Castro Neves Trouxe o Elinho Castro Neves Para fazer aqui Várias lives conosco É E Tamo junto né Eu Américo lá O Américo que é o assessor De imprensa da CBA A gente vai fazer Mais uma vez né Américo O kart né Copa Brasil E o Campeonato Brasileiro Se Deus quiser Em 2024 Tamo junto Obrigado Américo Grande abraço para o Américo E gente de melhor qualidade Faldo Diga lá Vitória A vida do carro 9 O LMP2 Da Iron Lynx Proton Não está fácil Capieto está sob investigação Por excesso de velocidade No pit Parabéns aos envolvidos Capieto esqueceu de Ligar lá o Apertar o botãozinho lá Do pit limit O pit limit A primeira vez que eu ouvi falar disso aí Foi quando Felipe Massa Nos deu essa informação Há muitos anos atrás Que ele estava se recuperando né Da lesão né Que ele teve Daquele acidente terrível Da mola Da mola no capacete E aí Porque eu achava Rodrigo Matal Ao longo da minha Ainda infância Naquela época Eu sou bem novinho Eu já diria o outro Eu achava que os caras Botavam o pé no freio Mas tem o pit limit Ele aperta o botão lá E trava o acelerador Limitador de giro Exatamente E coloca na velocidade Pré determinada Já pré programado né É isso Ó Capieto vai tomando pressão Agora do irmão Do Charles Leclerc Arthur Leclerc Vem pra cima do Capieto Capieto que corre de óculos Como você vê na imagem Aqui no quadradinho Aí o pessoal da Pani Race Pessoal do Leclerc ali tá Familiares Equipe 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 de apoio Será que o Charles Está acompanhando a transmissão? Daqui a pouco ele aparece Aí no chat né Brincadeira da parte Já pensou? Deixar aqui Registrar O Elcio Torres Também assinando Como membro do canal E um grande abraço Pro meu parceiro Meu irmão De luta Pela sobrevivência Do autódromo de Jacarepaguá O grande André Buriti Meu amigo Buraiti Obrigado Por estar aqui com a gente Aí no destaque pra você Ritomo Miata Um gap nesse momento De meio segundo Cinco décimos é o gap O Caldwell Representando o Algarve Pro Racing Vai pra cima dele Valendo a primeira colocação Selma A Selma mandou Vinte reais aqui Legal hein Muito obrigado Pela Pelo superchat Manda em superchat Tá galera Tem um S Aqui no lado direito É o cifrãozinho Qualquer valor É isso É o cifrãozinho Qualquer valor importa Tem o nosso Pix também Daqui a pouco o Miata vai colocar o Pix No chat também Pra você participar E apoiar a nossa transmissão Da forma que melhor entender Ajudar a pagar os direitos Sim Aliás a gente também Tá buscando O apoio financeiro O apoio de patrocinadores Se alguém Se interessar aqui Pelo nosso trabalho É só entrar em contato Conosco Manda mensagem pra gente Que a gente agradece É isso Mais de mil e cem Simultâneos nesse momento Aldo Exato No momento em que temos Briga pela ponta Aí o pessoal da Cool Racing Tá todo mundo cool aí No bom sentido da palavra E Oli Caldeu Oli Caldeu assume a liderança E Tomo Miata Foi fechado pelo carro Da Inter Oropon E Oli Caldeu Pasmem senhoras e senhores É o líder das 4 horas de Barcelona Diretor de TV também Tá de brincadeira com a gente Perder a ultrapassagem Da ponta Da geral Aí não dá Olha o vestido Já vestido Para correr Desculpe pelo trocadilho Viu Aldo Mas foi necessário É Batalha pelo terceiro lugar E o Dexport com a United Diga lá Por incrível que pareça A Lívia Boa sorte Boa sorte pra ele Vamos ver Como que vai ser Esse extint do piloto brasileiro Provavelmente um duplo extint Vai ficar 1h38 no carro Deve guiar até o final Já que os outros pilotos Tanto o Matthew Bell Quanto o Tony Wells Já cumpriram o tempo mínimo De guiada A prova já passou da metade Então Dentro da Iron Dames Obrigado pela compreensão Tamo de volta Aqui então Acontece mesmo Esse tipo de coisa E só pra atualizar O Sato Não tem parentesco Com O Takuma Sato De fato Como eu havia Comentado aqui A gente pesquisou E checou essa informação Vambora A Iron Dames Parando aí Vitória Pra mais uma Troca Nesse momento Elas estão fazendo A parada agora O Live Time Ainda não atualizou Mas Deve ser A Gating Que entrou no carro Esperar essa Confirmação E Assim Somente Se acontecer Alguma coisa Muito fora do normal Pra elas não ganharem Essa corrida Porque elas estão Muito bem Elas estão na liderança Então É muito complicado Elas perderem Essa prova hoje Aí a briga Valendo o terceiro lugar Na LM P3 Kai Askei Puxando Puxando ali Com a Inter Aeroporto Atrás dele O carro da Euro Inter Com o Adam Ali Vou colocar por dentro O Ali Não conseguindo Se manter na frente ainda O Britânico E o Kai Askei Que estava no segundo ano Dele De LMP3 Tomando por fora Do Adam Ali Que beleza Por fora A ultrapassagem Do Adli A Euro Inter Com o carro Número 11 Assumindo a terceira Posição Grande manobra Do piloto Da Euro International Para cima Do representante Da Inter Europol Vamos ver na repetição O que terá acontecido Essa é uma imagem Recuperada Novalac Levando um passão Realmente não está bem O Cleman Novalac Não Foi ultrapassado Pelo Nico Pino Bom Estamos novamente Sem live timing A gente vai atualizando Vocês Da melhor maneira possível A gente agradece A compreensão São coisas Que fogem Do nosso alcance Exatamente Assim como também As quedas do sinal Né, Waldo Ah, sim, sim Mas a galera Compreendeu ali O pessoal voltou Para a live Está tudo certo Vamos que vamos Olha, o meu Meu live timing Parece normal agora Não sei o seu Mas o meu está aqui Com 84 voltas Por hora de caldo Confere aí Para você É, agora atualizou Também aqui para mim É, e no carro 55 Que a gente viu Há pouco Entrou o sul-africano David Perel Na vaga Do Matthew Griffin É um trio Inclusive Esse trio Inclusive Da Spirit of Race Aldo Acho que vai também Participar Das 24 horas Le Mans Só se eu tivesse Aqui a lista A mão Mas tenho quase certeza Que essa trinca Do carro 55 Mas com outro Numeral Mas eles vão estar Sim presentes Nas 24 horas Le Mans De 2024 É isso A corrida Como o Matar Até Trouxe para a gente Em algum momento Atrás A gente Entrando mais no banho Maria Diga lá Vitória A Iron Dummies Voltou da parada Sem fazer troca De piloto E em primeiro Só que a Alstom Entrou de novo No box Agora Elas tinham entrado Um pouco de tempo Atrás E no live time Apareceu que elas Estão entrando De novo É estranho né A gente vai Dar um confere Nisso aí Para trazer a informação Precisa para você Aí no detalhe A Panir Racing Carro número 65 Ocupando a sexta posição Da classe LMP2 A disputa de posição Com a Iron Lynx Olha Pelo live time A Rahel Fry Segue na pista E no cockpit Do carro 85 Por aqui Tudo certo Com ela Com Conrad Lawson Em segundo Axel Jeffries Em terceiro E Ricardo Pera Agora assumindo A quarta posição Da classe LMGT3 Onde o Esteban Masson Está em quinto Mas num outro Ciclo de paradas Como bem o Aldo Já frisou aqui Vamos nessa Uma hora e meia Para o final Da prova Você vendo aí O Capietor Na briga pelo quinto lugar Contra o Arthur Leclerc Que está fazendo Um instinto muito interessante Rodrigo Matar Ele é um piloto Muito rápido né É um piloto muito rápido Talvez não tenha Se achado nos monopostos E agora No Endurance Talvez consiga Fazer uma carreira Sólida Esse carro da Panic Tem aí o visual Do delivery Remetendo a equipe De Mark Van der Straten A lendária Equipe belga Mark VDS Esse é o Michael Wainwright Que acabou de aparecer Ali no vídeo Que é o Praticamente o dono Da equipe De A Racing Onde ele corre Com o Ricardo Pera E o David Rigon Que é também Um piloto de fábrica Da Ferrari Que ainda não andou Mas olha O Capietor Vai sonhar Com o carro do Leclerc Enchendo o retrovisor dele Essa noite O Capietor Vai ter pesadelos Aldo E daqui a pouco Vai sonhar Com a Com a traseira também Porque daqui a pouco O Leclerc vai passar Não E outra coisa É com o que ele também Vai sonhar Com os avisos De abuso de track limits Ele levou outra bandeira De advertência Por abuso de track limits O senhor Maceu Capietor Galera pedindo Para falar do Durugovic A gente tem atualizado Vocês Aí Durante a prova Ele não está no carro Ainda Assim que ele Tiver A gente já passa Para vocês Grande abraço Para Anderson Vitorino Ele mandou Rodrigo, Aldo e Vitória Parabéns pela transmissão Iniciativa Ótima companhia Neste domingo Sertânia no Pernambuco Valeu Tamo junto E aí Um replay Você não quer replay? Ou é bobagem Ou é toca Ou é ultrapassagem É o Perel É o Perel superando O Esteban Maçom Por dentro É aquela história Que a gente falava Aldo O Perel está com o pneu novo E ali o Adam Ali Também vindo para cima E o Maçom Se defendeu bem Mas aí tomou Depois de novo Porque o Ali Também tem que fazer A corrida dele E foi muito esperto O Perel Na manobra de ultrapassagem Sobre o Esteban Maçom Mas a gente também Tem que ressaltar Aldo Vitória Amigas e amigos em casa Que existe também A diferença De performance De um carro Que acabou de trocar pneus Para um carro Que está com pneu desgastado E numa outra janela De paradas Que é a Ferrari Da Kessel Cuja qual o Daniel Serra Ainda vai guiar Marco Túlio Está perguntando Sobre o Nelson Piquet Piquet está no carro E é o mais veloz Da Proam Nesse momento Exatamente O Nelsinho Nesse momento Na Proam Ocupando A sexta posição Da Clássica Virou um Trinta e quatro E cinco Na última volta O Nelsinho Mas a melhor volta Da divisão É do Alessio Rovera Com um Trinta Cento e setenta e quatro Daqui a pouco Acho que o Drogovich Vai entrar Aliás Aldo Essa volta Do Alessio Rovera É a volta mais rápida Da corrida Sensacional E de fato É mesmo Um trinta ponto um A melhor volta Da LMP2 Do Sato É um Trinta ponto cinco Quatro décimos Mais alto Do que a volta Do Alessio Rovera Aí de novo A disputa Do Capietou Com o Leclerc Já virou X1 Há muito tempo Isso aí Arthur Leclerc Aqui tentando A ultrapassagem Em cima do Capietou Valendo a quinta Posição da classe LMP2 Aldo Diga lá O desempenho Do Leclerc Mostra uma coisa Que muitas pessoas Não conhecem Existem pilotos Que são bons Para monopostos E para Endurance E para GTs Para N categorias E existem pilotos Que não são bons Para monopostos Olhando a trajetória Deles Dá para ver Que em Fórmula Eles não performavam Mas num carro De Endurance Eles performam Perfeitamente Bem observado É outra Dinâmica É outro tipo De competição E é outro patamar De análise Também com a participação Da Vitória Com certeza Abrilhantando A nossa Desde ontem já Mas Abrilhantando A nossa transmissão Aqui com Observações Sempre muito pertinentes Carro no chão E vai voltando O carro da LMP2 Olha aqui Vamos atualizar Os brasileiros Então Vamos lá O Vector O carro Número 10 Que é o carro Do piloto brasileiro O Felipe Drugovic Nesse momento Na classe LMP2 Vai ocupando A décima terceira Posição na classe Tá nesse momento O Stefan Richelmi No carro Vamos atualizar Também com o carro 57 Da Kessel Que é o carro Que é o carro De Daniel Serga Que nesse momento Está sendo guiado Pelo Esteban Masson Está ocupando A sexta posição Na classe LMGT3 O carro teve problemas Com avarias E o carro E o carro de Nelson Piquet E o carro de Nelson Piquet Nelson Piquet Que inclusive está No carro Nesse momento É o mais rápido Da sua Classe O Nelson O Nelson Ângelo Piquet Jr Na sexta posição Da classe Virando um 35 e 2 Tá pisando fundo O piloto brasileiro Atualizando então Portanto os posicionamentos Dos carros Dos brasileiros Aí tem também O carro do Schneider Que Nesse momento Deixa eu dar uma olhada aqui Onde que está É o carro Número 21 Ocupa Neste exato momento Vamos ver A oitava posição Na classe LMGT2 Pro ano Andrew Merck Está no carro Nesse momento O carro Do Schneider Obrigado a você Que está ligado com a gente Já batemos Mais de mil e cem Pessoas Com a gente Na transmissão Temos troca de pilotos O Jakobsen Entrou no lugar Do Miata E esse é um baita piloto O Malte Jakobsen É muito rápido E vai contribuir Muito Para esse carro Da Cool Racing Que está Muito bem na prova Com o trio Fluha Miata E Malte Jakobsen Há pouco Você viu E o Nico Pino Piloto do Chile Jantando O Iron Lynx Proton Do Maceu Capieto Nesse momento Sato é o líder Linn entrou no carro 25 Da Algarve Pro Racing E o Richard De Gehruz O Malte Jakobsen Inclusive é piloto reserva da Peugeot E poderá Eventualmente Aparecer na prova De Spafra Com o Champs No lugar Ou do Stoffel Van Dorn Ou do Jean-Henrique Verne Numa das próximas etapas Do Campeonato Mundial De Andorance Faltando Uma hora e vinte Para o final de prova Olha que legal É um Camelo né Deve ser uma alusão Ao Gerbe né Aldo Porque o Gerbe É argelino Isso Nosso Sérgio Milani Traz a informação né É O Matato Passou aqui Mas Só para ratificar né Jakobsen Reserva da Peugeot Pode aparecer em Spa No lugar do Verne Ou do Van Dorn né Que estão aí Com o calendário cheio Com outras categorias A gente sabe que Há esse conflito né Há esse Esse atolamento Vamos dizer assim Ele pode aparecer por lá Diga lá Vitória O Novalax Saiu do carro 34 Da Inter Europol E deu lugar ao Luca Giotto O Giotto É um dos pilotos Que veio do Monopostos Para Endurance Mas que também É um bom piloto Mas não fez Muitas coisas Na categoria Então ele está Devendo ainda Luca Giotto Aquele né O próprio Da Da Fórmula 2 Né GP2 Também Devia se meter Em confusão Opa Tinha disputas Com o Ocon Que hoje está Na Fórmula 1 Enfim Chegou a andar No WEC Também De Gineta Luca Giotto É E ele chegou a ser Agora eu não me lembro Se vice campeão Ou em terceiro lugar No ano Que o De Vries Ganhou na Fórmula 2 Que memória Vou te contar Um negócio É porque a temporada Dele foi a temporada Mais fraca Da categoria Sinceridade Sinceridade é tudo Também Vai voltando Aí de novo Obrigado a você Que está ligado Da audiência Deixe seu like Estou gostando De ver a sua Participação Neste domingo 9 e 10 da manhã Você que está Acordando agora O que é isso aqui Que está passando no YouTube Europa Demon Series É Endurance Tentar melhor qualidade Para você Aí o momento De parada Carro da Proton Troca de piloto Troca de piloto Na Proton Deve estar entrando O René Binder Se não me engano Aí o detalhe Para o pneu Esse é um pneu Usado Mas não tão usado Assim Não Esse aí tem etiqueta Esse é pneu zero Ah é zero né Esse é zero Tá certo Tá certo Se tem etiqueta É pneu zero É Tá etiquetado ali De fato É É um jogo novo E aí também troca Entrando o Beste No carro da Richard Mill E TDS Racing A TDS Ela também assumiu A operação Da Panice A Panice se divorciou Da Tech One Do casal Simão e Sarah Abadi E eu conheço Uma história De Simão e Sarah Abadi Que deram uma pernada Num piloto brasileiro De nome Felipe Sobrenome Fraga Ele não tem as melhores Recordações Desse casal não Ih rapaz Iron Leaks Proton Drive Thru Por excesso de velocidade No pit lane Complicado hein Aí a gente não sabe Se foi o Capiatou Na entrada Ou se foi O Matheus Cairoli Na hora de sair Exatamente A gente vai ter que ficar Vai ter que ver Depois Mas A corrida Tá gerando Muita dor de cabeça Pra eles Aí a batalha Do sexto lugar Matheus Cressoni Contra Esteban Masson Aí no detalhe Pra você O Cressoni Claudio Diga lá O Cressoni Que teve que fazer Uma corrida de recuperação Porque a primeira Perna da prova Era o Claudio Esquiavone Que estava no carro E eles Chegaram a ficar Em último Na GT3 O Claudio Esquiavone É muito lento Pelo amor de Deus Gente Mas como é ele Quem paga a conta Né A gente A gente até Entende isso E a gente já falou Né Sobre ele Algumas vezes em off Aqui Realmente é complicado Ele é muito lento Matheus Vaxi Vieira No carro 83 Vaxi Vieira No carro 83 Vai parando também O 22 da United Saindo o Marino Sato Pra entrar no pole position Ben Hanley Esse vai até o final Waldo É Ben Hanley Vai até o final Piloto Doeck Inclusive Grande kartista No passado Excepcional Kartista Benjamin Hanley E olha Na câmera dividida A gente vê O carro da Kool Que pode voltar A ponta Agora sendo guiado Pelo Malte Jacobsen Um pouquinho de on-board Pra você Vamos lá com mais um pouquinho Vamos lá com mais um pouquinho Vamos que tem gameplay Olha o gameplay aí Contato de Aston Por dentro Le Mans Cup E foi campeão Ano passado Daquela categoria Na divisão GT3 O M Indy 500 Tá perguntando Por que franceses Dominam o mundo Dos protótipos Acho que A resposta É até um pouco Le Mans Le Mans né Le Mans amigo A resposta é É É até bem clara Pitch do Nico Pino Carro da Nilson Outra vez o live time Foi de arrasta né Aldo Então A gente tá meio Perdido aqui Pra saber Quem tá no carro Quem não tá Mas isso a gente repete Não é nossa responsabilidade Mas é provável Que no carro 27 Seja o Will Stevens E aqui Oliver Jarvis Assume no 21 Da vaga Do Andy Merrick Esse carro tá muito atrasado Vai tentar cumprir Tabela Pra marcar Os últimos pontos Da P2 Pro Ana Que é o que cabe Para o carro 21 Da United Outro carro Da Race Spirit of Le Mans Na prova Que é um protótipo P3 Com o Antoine Dokkan Na batalha Contra o Gael Julien E ali a Mach VDS Ó Abrindo caminho Mach VDS não Panisse Desculpem É porque eu lembro Da Mach VDS Pelo Livre Aldo É inevitável Ai ai Esse carro tá mais atrasado Do que o Live Time O sinal de luz ali Pra dar passagem Aí sim O Charlie Milesi No 65 Isso Pouco mais de uma hora Pro final Dessas 4 horas De Barcelona Não é a pista mais Empolgante do mundo A gente sabe disso Mas tá gerando Uma corrida Muito interessante Cheia de batalhas Bastante tráfego Poucos abandonos Na prova Se não me engano Só dois carros fora Uma Ferrari GT3 Que está no pit Há muitas voltas E mais aquele carro Da RLR O número 5 Não o 15 Mas o número 5 Décimo colocado Da P3 Fez barbaridade de mil No começo da disputa Olha esse ângulo inusitado Aí O câmera buscando O piloto Que tá se concentrando aí Da equipe virrage Que vai entrar já já Provavelmente É o Julian Henrion Na vaga Do Bernardo Pinheiro Ali devem ser Mídias sociais Sim Estão preparando O videozinho ali Pra colocar Dos bastidores Equipe polonesa Team Virrage Informação Vamos ver se o Ah Voltou o live time Informação de Nelson Angelo Piquet Vamos buscar aqui O Nelsinho Terceira posição Na classe pra ele Vai escalando O Nelsinho Enquanto a gente vê Outras brigas O Nelsinho vai escalando Tá na terceira posição O Nelsinho Virou na última volta 1.36 E 4 5 segundos de pênalti Para o carro 63 Da Iron Lynx Da divisão GT3 Por infração No pit stop Também tem que ser Respeitado né Aldo Pra quem não sabe Vitória Amigos e amigas em casa O número limite De participantes da equipe Na parada de boxe Se você estoura esse limite De participantes No pit stop A equipe acaba sendo penalizada Provavelmente foi isso que aconteceu É uma das possibilidades né Sim Durgovic na pista hein Felipe Durgovic na pista Brasileiro em ação No carro de número 10 Da LM P2 Do carro da Vector Então Drugo já na pista Para fazer o seu extinto Boa sorte Durgovic Boa sorte Durgovic Ele pega o carro Nesse momento Na décima terceira posição Da classe Décimo nono na geral É isso E tão prejudicado quanto ele Obviamente é o carro 47 né Que agora tem o Veste E é com ele que o Durgovic Vai acabar brigando Fora tentar passar o fiscal Alcançar todo mundo Da LM P2 Proan E não será uma tarefa fácil Ou seja Aquele toque Entre o Ryan Cullen E o Alejandro Garcia Que a direção de prova Interpretou como tendo sido Uma manobra Equivocada do piloto irlandês Do carro da Vector Prejudicou completamente A corrida do trio Afora a volta perdida Com o resgate do carro Atolado na caixa de brita Tive um replay ali De um toque E vamos nos aproximando né Vitória Da hora decisiva da prova né Estamos nos aproximando dela O Drogovic O Drogovic vai ter Na frente dele Pra ultrapassar De LM P2 Pilotos Do nível de Nelsinho Piquet Nelsinho tá na frente dele Com o carro O Albert Costa Balboa também Tudo bem que o Balboa Não é lá De todos os seus talentos Mas sabe pilotar O Alex Queen Sofrer Com o pneu Tá sofrendo ali Um aperto Falando em aperto hein Empurrada pra fora aí É Essa empurrada aí Foi complicada Não Na verdade o piloto da Race Spirit of Le Mans Perdeu o ponto de frenagem ali Da reta Carro 31 Sendo guiado pelo Antoine Dokkan Exagerou demais E perdeu a posição para O compatriota Gaia Julián Bernardo Pinheiro Segue líder na P3 Com outra marra em segundo E Adam ali na terceira posição E a Belém Garcia Aldo Está em quarto lugar na divisão Fazendo uma ótima prova A pilota espanhola Belém Garcia E aí o carro do Nelsinho 19 Preto amarelo Aparecendo no nosso vídeo Pela primeira vez Tomando pressão Do Costa Balboa Albert Costa Balboa Pressionando Nelsinho Outro detalhe que precisa Desculpe Aldo Mas outro detalhe que precisa Ser ressaltado agora Que nesse momento do dia Lá na Espanha Aumentou exponencialmente A temperatura do asfalto Passando de 40 graus E também a temperatura ambiente Na casa de 27 e 28 Então é um domingo quente Na Cataluña Nesse momento Sem dúvida Lembrando que Estão todos convidados Próximo domingo A gente vai estar na transmissão Lá no canal Band Esportes Também no Youtube Do Esporte na Band E tudo mais 6 horas de Imola Isso aí Segunda etapa Do FIAUEC Que terá corrido No Brasil 14 de Julho Às 6 horas De São Paulo Voltando após Uma década A gente esteve lá Na coletiva de apresentação Neldo O bonde do Endurance Estava lá presente Tivemos lá Entrevistamos pilotos Executivos Pessoas ligadas À organização Bem legal realmente E aqui no A Mil Por Hora Com o Rodrigo Matar Por exemplo Tem Alguns vídeos Algumas entrevistas Que o Matar fez Falando Sobre a 6 horas De São Paulo Trazendo mais detalhes Mais informações Você pode clicar No canal aí E acompanhar Tem vários vídeos aí Que ele fez Nesse dia Muito legal Foi muito legal Lá em Matar A coletiva de imprensa Deu pra gente rever amigos Conhecer mais gente Do EEC O pessoal que vem Diretamente da França Também Enfim Foi bem legal Você viu há pouco Ali um piloto pronto É o português Moçambicano Pedro Perino De apenas 18 anos de idade Que vai assumir O carro 88 Da Inter Europol Opa Nelsinho da Brita Nelsinho Nelsinho da Brita Uma pena A gente vai tentar Entender o que aconteceu Com o piloto brasileiro Bandeira amarela Na pista Nelson Piquet Júnior Na Brita Nesse momento Vamos ver O que aconteceu Bateu Bateu também Na proteção De pneu Foi lá Na proteção De pneus Uma pena Realmente Acho que Compromete Meio que Completamente A corrida Do Nelsinho Acabou rodando Eu acho que ele foi Rodado Mas eu quero ver De novo Para o outro ângulo Principalmente Pela on-board Do carro Que estava Atrás dele Lembrando que Ele estava Em briga Com o Albert Costa Balboa E pela posição Em que esse Oreca Do Nelsinho Se encontra A direção De prova Deve Deflagrar Safety Car O carro está Atolado Ele está Ao contrário Na saída Do S Da reta Do box Está atolado Vai ter que puxar Isso aí Complicado É realmente Uma pena Acho que Rolou um toque Eu queria ver De novo A geração Comeu algumas Moscas Daqui a pouco A gente vai Trazer Para você A imagem Para a gente Entender O que houve Com o Nelsinho É realmente Uma pena Ele fazia Uma boa Corrida Estava voando Baixo Mas acabou Se envolvendo Nesse toque É uma pena O Nelsinho Ele vinha bem Só que Vai ter Pelo menos Uma bandeira amarela Mais rápida Dessa vez Porque ele está Perto de uma agulha De retirada De veículo Não vai ser Que nem ontem Na Le Mans Cup Que demorou Muito Para retirar Um carro Da Brita Vamos ver Aldo Aí vamos ver Ele foi tocado Pelo Lawrence Re Que é retardatário Era outro carro Da Proan E Nelsinho Estava botando Volta É Nelsinho Estava botando Volta Foi barbeiragem Do Lawrence Re Full Curcello O Lawrence Re Não tinha nada A ver Com a história Tocou No Nelsinho Prejudica A corrida Do Brasileiro Acabou Tocando Ele teve nada A ver Ali o Nelsinho Foi de passageiro Full Curcello Que pena Que pena Mas acontece Corrida de Enduros Tem dessas E não é patriotada Não Mas tem que levar Uma penalização O nosso bravo Lawrence Re Por favor Tem que levar Caiu aqui Para mim O sinal Rodrigo Matos Caiu para mim Também Caiu para mim Também Já voltaremos Já já a gente volta Então com As imagens Direto De Barcelona Circuito De Montmeló Para você A gente vai atualizando Aqui as A imagem Para Para que a gente possa trazer A melhor emoção Para você Ligado aqui Na tela do canal A mil por hora Com o Rodrigo Matar Voltou para você Aldo Por enquanto Não Mas na nossa Transmissão Nós temos A imagem Já Então se puder Colocar No Discord Para ter O O reserva Porque o meu Ainda não voltou Daqui a pouco volta Só um minuto Sem problemas Nelsinho vai Voltando Muito obrigado Muito obrigado Vai voltando O Nelsinho Lentamente Deve parar No box E aí os pilotos Agora Os pilotos Agora andam Num limite De velocidade Pré-estabelecido Pela direção De prova Mas o Focus Yellow Vai acabar Em instantes Acaba Já já O Full Core Yellow Estamos aqui Aguardando Para termos A bandeira verde De novo Nessa prova Mais uma vez Um probleminha Com o sinal Sinal que vem Direto De Barcelona A gente pede A sua compreensão Aí A gente sabe Não é O ideal Mas são coisas Que fogem Do nosso alcance Exatamente Passa aqui no chat Vamos fazer aqui Aquela interação Do chat Manda pra cá A mensagem De onde você Tá acompanhando A transmissão De onde você Tá ligado No a mil por hora Com o Rodrigo Matar O canal Que tá próximo Dos 15 mil Inscritos Então ó Um momento De você aproveitar Que caiu o sinal Enquanto a gente Tenta voltar aqui Pra deixar A inscrição Pra deixar A inscrição Ali Pra tá junto Com a gente Vamos ver Se a gente bate Os 15 mil inscritos No canal Do Rodrigo Matar Hoje A Camila Eu não sei se é Camila Mas ela coloca a cama Aqui De Santa Catarina Guarulhos São Paulo Pessoal em Atibaia Também Ligados Estamos tentando aqui Pessoal Voltar com a transmissão Mas não tá fácil não Enquanto isso A gente vai Dando aquela interação A Júlia Direto de Belo Horizonte Cidade boa Belo Horizonte É legal demais Horizonte é ótima Maravilhosa Pessoal em Taguatinga Luiz Almeida É ligado É direto de Jundiaí São Paulo capital E voltamos com a imagem Voltamos com a imagem Imagens ao vivo Direto de Barcelona Para você Entrando exatamente agora Na hora final Né Rodrigo Exatamente A chamada Happy Hour Parando ali o carro Número 8 Com o Julian Enrion Vai entrar no lugar Do português Bernardo Pinheiro E também acho que o Nelcinho Conseguiu voltar para o Boxing Porque também vai ter que Fazer uma limpeza geral No carro Depois de ter sido Rodado Pelo Perdão Pelo Lawrence Herr Aguardemos Eduardo Freitas Punir o piloto do carro Da equipe DKR Porque aquela manobra ali É totalmente passiva De punição Né Aldo Não é possível Que o piloto não seja penalizado É Eu também acho Não sei o que a Vitória acha Mas foi complicado Aquele lance ali Da direção de prova Eu não espero mais nada Nessa corrida de hoje Mas merece uma punição Aproveitando A Garcia Conta a 4 Ela recebeu uma advertência Por abuso de track limits Boa Informação registrada Então portanto Aldo Nelsinho na garagem E Drogovic Ganha mais uma posição Superou O Veste Perfeito Olha que legal aqui O Alexandre E a Júlia Estão acompanhando Diante de Lorena São Paulo Grande abraço É isso aí Pai e filha Acompanhando O Endurance Em sexto E acredito eu Aldo Que só sejam Estes seis Na mesma volta Porque o Vasivier Está 15.1 Atrás do Guioto O líder da LMP2 Pro E a volta é feita em 1.33 Então devo crer que o Vasivier Está uma volta atrás do líder da corrida Cinquenta e sete minutos E a chefinha Você é conhecido como Chefinha Vitória O pessoal no site me zoa Somos chefinha Obrigado pelo Obrigado pelo superchat Gabriel Aí você vai vendo Melhores momentos De tudo o que aconteceu Na prova até aqui É aquela imagem aérea Vamos lá Vitória Vai falando aí Enquanto eu faço O meu pit stop ali também O carro 27 e 29 Eles foram alertados Sobre a temperatura Do cockpit deles Pela direção de provas Alexandre dando os parabéns Para a gente aqui Na nossa transmissão E nós estamos a apenas Vinte e nove inscritos De chegar a quinze mil Hein pessoal Vamos lá Vocês estão aí Contribuindo demais Para o canal chegar A números Expressivíssimos Nesse final de semana E só temos a agradecer Agradeço claro No meu nome E evidentemente No do Aldo Da Vitória Do Milani Do Meira Do Milton Rubinho De todo o bonde do Endurance De todo o bonde do Endurance Alain Mãe Alain Mãe A nossa Fundamental Fundamental eu diria É isso É muito legal É muito legal É muito legal É muito legal mesmo Então a tendência E reality Mesma composição Durante todo o final de semana É muito divertido Ele não Ele não Pelo amor de Deus Ele falou Que não seja Que não seja Que não seja Eu gosto de velocidade Tanto de assistir Como participar Assista até com rito de patinete KKK Marcos Braz É Vai para o ataque O Alex Lin Alex Lin Contra o Jacobsen Lembrando que A gente teve ontem A companhia também Do Milton Rubinho Do Boina Muito legal Muito legal A gente se empenhando Aqui Para levar a emoção Para vocês Minha agenda Estava preenchida Ontem Por isso Eu não estava Por aqui Mas a gente Vai se Vai se achando Nos espaços Da agenda Curioso Que o gerador Informação inútil Aqui O Rodrigo Matai Na geração De caracteres Aqui está Alex Sanderlin Não é que Ele só coloca O Alex É Mas é Alex Lin Mesmo É Um superchat Aqui Dois reais Do Alan Amancio O que vocês acharam Da estocai em Belo Horizonte Legal Quanto mais pistas A estocai Quanto mais cidades A estocai Puder visitar Melhor Luciano Pereira De Oliveira Dizendo que veio Pelo Insta Do Nelsinho Aliás Agradecer As equipes E aos pilotos Por terem Colocado Também A divulgação E ele está Perguntando Onde está Na corrida O Nelsinho Foi para a garagem Depois de ter sido Abauroado Pelo Lawrence Herr Piloto Retardatário Da equipe DKR Engineering E nada de punição Para o Herr Até agora Né Waldo Pois é Eduardo Freitas Eduardo Freitas Por favor Olha Não é porque é brasileiro Não E não pode Não é Para esse pachequismo Mas gente Quando você analisa Uma imagem Como aquela Você já tem que Pensar logo Está sob investigação Este toque É impossível Que aquele toque Não seja investigado Complicado Complicado Olha E por falar E por falar É incomplicado A vida do Malte A Corpo Sem estar muito Complicado Ele está dependendo Do tráfego Para manter a liderança Sobre o Alex Lin Agora sim Eles colocaram Mas o incidente Entre os carros 13 e 19 Vai ser investigado Após a corrida Ah meu pai do céu Aldo Luiz É Não dá para entender Eu não posso Com um negócio desse Aldo Já a pessoa Trouxe o Reira Pronta para cima Agora Do Malte Jacobsen Olha lá Ele está querendo Causar na corrida Então Estão se achando Ali Estão colados Mas realmente Não dá para entender Não Essa Essa decisão Da direção De prova Que hoje Está bem questionável Inclusive E lembrando gente Não é para checada Não A gente está falando Porque é verdade Vamos lá Não Aquele que passou ali Foi o outro carro Dalgarve O 20 Cabe lembrar Que eles tem O mesmo livery Só que claro A numeração Ela está com Uma coloração Diferente Agora sim A disputa da ponta Entre o Jacobsen E o Alexlin Segue a briga Pela ponta Na LMP2 Subiu a diferença Subiu um pouquinho Agora Concordo com você Aldo Essa seta Para baixo Cara É completamente Equivocado Isso aí Esse caractere Tinha que mudar Não faz sentido Nenhum Tinha que botar A seta para cima Se a diferença Está aumentando É Enfim Vamos ver se Eles melhoram Para as próximas Mas é o padrão Que eles tem adotado Já pelo menos Uns dois anos Pelo que eu me lembre Fazer o que A gente que se adapte A ele Mas não tem ninguém Para avisar Aldo Luiz A gente que lute Olha aí Como é que fica A diferença Do tempo do Linn Para o Malte Jacobsen Como é que eles fazem Tirou dois décimos Aí Sobe É Fazer o que É Talvez Até defender o diabo Aqui Com perdão Talvez Eles Colocam para entender O seguinte A referência A quem está atrás Então se subiu A quem está atrás Aproximou Justo Exatamente isso Mas quando você bate o olho Você não pensa nisso Num primeiro momento Exato Exato O espectador Acaba sendo Um Deus nos acuda Porque acho que a transmissão Tem que ser pensada Principalmente Primeiro Para quem está em casa Acompanhando Para ninguém se perder demais É isso E a gente que tem experiência Em televisão Aldo Com todo o respeito A demais Colegas de profissão Mas eu trabalho Tem 21 anos E poxa Nunca vi um caracteres Quando fala de diferença De tempo Ser dessa forma Tão estranho Mas enfim A gente se adapta É isso Grande abraço A Rafael Oliveira Está ligado aqui com a gente Está falando do Drogovic Nome de Nome de jornalista Dos bons Opa Grande comentarista O Rafael Inclusive Ah sim Entrando Michelle Gattin No lugar da Rahel Frye Essa vem para levar O carro para casa Porque essa vitória Da Iron Demis E eu espero Não entrar Para o hall Da maldição da cabine Nessa etapa Mas as Iron Demis Estão fazendo um trabalho Impecável Na corrida de Barcelona Impecável E olha Aldo Passado o susto De voltas atrás O Malte Jacobson Consegue controlar A margem Em relação ao Alex Ling E essa margem Até sobe Já está próxima De dois segundos Entre o primeiro E o segundo colocado E o sorriso Da galera É Sef Marti Piloto Da academia Da Red Bull E compete Na Campos Na Fórmula 2 Isso A gente vai tentar A gente vai tentar checar Aqui O Live Time Caiu de novo Então não dá para Mas eu gostaria De saber Até uma colocação Pestinente Do Daniel Serra Porque Já temos 44 minutos Para o final Já deve estar no carro Não é possível que nos esteja Ele já deve estar Já deve estar no carro Mas o Live Time Morre E ressuscita A cada 15 minutos Ah Para que Para que eu fui falar Aldo Meu pai do céu Não A maldição da cabine Ataca de novo Como Como diria Everaldo Marques O Rodrigo Matar Diga Rodrigo Matar Vá para o inferno Desculpa Aldo Não foi culpa minha Foi culpa do Porsche Ai meu Deus Que pena Que pena Resetou Voltou Resetou Vai voltando Vamos torcer Não Que pena Para as meninas Bom Podem me xingar A vontade No chat Ofereço A minha cabeça A prêmio Tem um vídeo Muito bom Do Everaldo Marques Com Paulo Antunes Que é exatamente isso Paulo Antunes Falou uma coisa Acontece exatamente O contrário Mas saiu Uma fumaça Ali do carro Amigo Que pode ser Terminal Para esse Porsche Não sei Não se volta E está em uma posição Perigosa Aí vai ter que ter Safety Car Foucoo Cielo Ou Safety Car É o Virtual Safety Car Olha Entrando ali O carro da Kessel Você viu ali Deve ser agora Que o Serra vai assumir Deve ser sim Olha lá Está entrando sim Está entrando o Daniel Está entrando o Daniel Agora Está trocando o piloto sim Perfeito Muito bem observado É Acontece triste Para as Iron Dames E agora O box vai ficar fechado E eles vão ter que retirar Isso aí Aí a Fórmula Racing Pode assumir a liderança Porque o carro Da Spirit of Race Acabou de parar Com o David Perel E vem aí O 50 com O Nicholas Wilson Que é outro piloto De fábrica Da Ferrari Vai pegar a ponta Da GT3 Com a Falha Do carro Das Iron Dames Mas um pecado Mortal Aldo Pecado mortal Porque as meninas Fizeram O dever de casa Direitinho Eu estava elogiando A corrida E a maldição Da cabine Pronto Ferrou com a prova Da Rahel Fry Da Sara Bovi Da Michelle Gatti O chat está se divertindo Eu imaginava Eu não estou vendo o chat Não Que é para eu não Sabe Estou aqui concentrado No live time Depois eu vejo o chat O que a galera está falando Ô Rodrigo é pé frio Vão falar um monte de mim Eu sei disso Mas tudo bem Eu levo de boa Rodrigo Está me ligando Ao Botafogo Aqui Por alguma razão Não 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 Entendi Rodrigo não Perdão Renan Não entendi Renan Novamente Se puder Está ligando quem Ao Botafogo Ligando O narrador Não Mas quem apostou Fui eu Ah Mas seria você No caso É Pois é Verdade Aldo Aldo Nossa Entendi Aldo Logo eu Que não tenho Menor apreço Pelo clube Da Estrela Solitária Muito pelo contrário Eu entendi Agora que eu entendi Rodrigo Matar É um tricolor Daqueles É Ontem não fiquei Muito feliz Não Viu Não Deixa para lá Olha 40 minutos Para o final Diga lá O Lin Volta a carga Sobre o Jakobsen Malte foi para o pitch Na verdade Lin vai assumindo a ponta Então Alex Lin assume a ponta Nesse momento Com a Cool Racing Não Com a APR Na verdade E isso Com a APR Perdão Está de volta A liderança E falando em Cool Racing Está aí a parada de boxe Último pitch Né Isso Bom E esse agora Foi um problema Da geração Não foi problema Nosso Vocês veem que até a geração Comete alguns erros Para você ver Neldo E é Sinal Sinal mandado Da Europa Para a gente Exatamente E até que Justiça seja feita Estamos enfrentando Menos contratempos Do que na véspera Opa Vamos ter Full Course Yellow Hein Full Course Yellow Full Course Yellow Por conta Exatamente Do carro Da Michelle Gatti Imparado Na saída do pitch Vai fazer lá Vai fazer lá A contagem O Matai Tem uma pergunta Que eu faço aqui Deve ser a minha dúvida E a dúvida Que eu estou vendo O pessoal do chat Por que demora Tanto Muitas vezes A direção de prova Para deliberar Um comando Como esse Por exemplo Porque é um comando Óbvio Que já sabíamos Há algum tempo Mas demorou bastante Muitos carros Pararam E tal Um carro numa zona Perigosa Por que muitas vezes Se demora tanto Para isso Porque fatalmente Nesse caso Aldo Luiz Vitória Amigas e amigos Em casa Eles talvez Estivessem esperando Ver se a equipe Se a pilota A Michelle Gatti Conseguisse colocar O carro em marcha Para poder voltar Para a prova Não foi o caso Então como ele estava Em posição perigosa Aí procede-se A remoção Do Porsche E esse é o carro Do Lawrence Herr Tirou aquelas Macas do crime Né Aldo Que foi o carro Que bateu No virragem Do Nelsinho É Pois é Marcas do crime Bem bem colocado Mas o procedimento Da direção de prova Embora demorado Ele é correto Porque ele espera E aí fica em comunicação Com os Marshalls Que são os laranjinhas Que estão aqui Que vocês estão vendo Da câmera Exatamente do carro Da Gatti E pelo painel Tem ali Um alerta Alguma coisa Quebrou nesse carro Que é terminal Acredito eu Viu Acho que dificilmente As Elon Demes Voltam Para a corrida O que é uma pena Olha aqui O Bruno De Lucas Me explica a diferença Das bandeiras amarelas Vamos lá Bruno A bandeira amarela Localizada A bandeira amarela Normal Aquela bandeira Que só fica Naquele setor ali Você pode acelerar Normalmente Em qualquer Ponta pista Exceto ali Aí nós Temos a Full course yellow Que é Como o nome Sugere A bandeira amarela Em todo o circuito Que isso aí Antevém Prevém Prevê O comando De virtual Safety car Que prevê O safety car Real Então Nesse momento É mais ou menos Assim que trabalha As corridas de enduro E você vê que a remoção É rápida Né Aldo Demorou Mas removeram Rapidinho O carro das Iron Damies E vamos ter bandeira verde Já já Até porque Barcelona É um circuito Vamos ver o problema Moderníssimo Vamos lá Ela está vindo No limitador Vamos ouvir Olha lá Quando ela foi Quando ela foi Acelerar Apareceu um alerta No painel Você viu né Aquele alerta Com o O triângulo E o símbolo Atenção Então Alguma coisa quebrou O carro Entrou em modo de segurança Aldo É Uma pena realmente Né Vitória Opa Tem um carro rodado ali Opa Tinha um carro rodado E ao contrário Bandeira amarela O caractere Escobriu esse carro Mas deu pra ver Que tinha alguém No sentido oposto Do traçado Exatamente Será que foi Na relargada? Olha o replay Aí ó Vamos ver P3 Era o carro Da Belém Garcia Agora com O Wyatt Brickacek Da DKR Que loucura Linn parando Agora O Alex Linn Vai parando Mas já temos Bandeira verde De novo Bandeira verde De novo Então Mas Vitória Só pra concluir Sobre as Aeron Dems Realmente pra gente É Como diria o outro Fechar a conta E passar a régua É realmente uma pena Entrou ali no modo de segurança Uma falha No carro E Tá fora Na equipe Aeron Dems É uma pena Elas estavam fazendo Uma corrida incrível Como eu já comentei Algumas vezes Somente em um momento Curto da prova Elas perderam a ponta Depois recuperaram Logo na sequência Fica Um aprendizado Pra elas Pra equipe Agora É Descobrir o que aconteceu Com esse carro Mas Temos a certeza Que na próxima etapa Elas vão Mostrar Domingo de novo Muito obrigado A todos vocês Que estão conosco 1.372 pessoas Com a gente Nesse momento Que legal Muito bom Muito bom mesmo Gente Vocês estão fortalecendo O nosso trabalho De uma forma Que está deixando A gente muito feliz Aqui Muito feliz mesmo É O Gustavo Perguntou Se eu acho Que os LMP2 Tinham que voltar Pro WEC Eu disse Olha Os LMP2 Farão falta Ao Feu WEC Mas no atual momento Não farão Porque você tem Um Uma Um exponencial Aumento do interesse Dos fabricantes Pelo O LMP2 Estará Nas 24 horas De Le Mans De 2024 Numa reserva De mercado Que prevê A participação De 14 Desses carros Do campeonato europeu Mais a inscrição Do Ben Keating E a do George Curtis E aí a desolação Das Iron Dames Game over Game over Para o carro Para o carro 85 Olha lá O que quebrou Aldo A peça ali A peça ali Que quebrou Provavelmente De semi-eixo Porque o carro Distracionou Você percebe Que distracionou Na hora que ela foi Dar pedal Pá Distracionou Foi provavelmente Alguma coisa De semi-eixo Ali na traseira Do Porsche E o Daniel Martins Manda aqui 2 reais E o troféu Esquimó Descalço Para mim Eu acho que no meu caso Deveria ser um Esquimó É semi-nu E de Havaianas Que fica melhor Tirem as crianças Da sala Aldo Luiz Grande Rodrigo Matasso Tem que entrar No espírito Da brincadeira Né gente Se a gente Não brincar Se a gente Não brincar Rir da desgraça Da própria desgraça Vai rir do que Meu amigo Claro E olha Esse 22 Da United Eu não sei Se eles tem Que parar E se tiverem Que parar Vai ser Para um rápido Splashing Mas Você tem In and out E o tempo De reabastecimento Olha eles Tem uma parada A menos Eles estão Tentando E em modo De salvar Combustível Para tentar Ganhar a prova Em cima da Cool e da Algarve Vamos ficar De olho No 22 E como diz Aqui o André Buriti Estourou A trava Do semi-eixo Do carro Da Michelle Gat Foi isso mesmo Semeixo Meia hora Para o final Em meia hora Para o final Tudo pode acontecer Vamos dar aquela passada Nas classes Olha só Quem está liderando Na classe LMP2 É Ben Hanley Opa Tem carro É o Larraie É Carro número 35 Mathieu Larraie Da Ultimate Está vindo Está vindo o mundo Ao contrário Ali Então O Ben Hanley Com o carro 22 Da United Lidera a classe LMP2 A liderança Da LMP2 Pro Am É do Mathieu Vaxivier Da F-Course Na LMP3 Gillian Herrian Lidera Com a Virage Número 8 Vamos ver o que aconteceu Ali Não foi Conclusivo O Replay O ângulo Não foi favorável Para mostrar a rodada Do Larraie Está aí o Vaxivier Parando Último Pitstop Do 83 Parando O líder Da LMP2 Pro Am E o líder Da classe LMP3 É o Lucas Nielsen Com seu Ferrari 296 Aí você falava Do Gillian Henrionta E ele Mais um Full Curse Yellow E quanto mais Full Curse Yellow Tivermos Ben Hurley Sendo Eu diria que até Beneficiado Por essa Por esse Full Curse Yellow Vamos ver se é isso Que vai acontecer É nem tanto Porque o Jacobson Vai voltar a liderança O Alexander O Alexander Paluan Perguntando Perguntando quando Começa O X Já começou Acabei de responder Para ele É Alexander Não é Alexandre Desculpa Estou ficando maluco Já É Alexandre Já começou Vamos para a segunda etapa Domingo Que vem Estaremos juntos Olha Com o Barney Não acertei mesmo Acertei mesmo Acertei mesmo Não E outra coisa Que eu falei Durante a transmissão E pode se concretizar É a vitória Da A F Corse Na Da P2 Pro Anker Eu falei Que eles eram Favoritos Pelo Lipe Dos pilotos Que tem Especialmente Vasivier E o Alessio Rovera E isso Por enquanto Está se resolvendo Mas eu fui falar Das Iron Demes E Errei Como diria Fausto Silva Mas vamos que vamos Aldo É isso Mas você está Realmente Você pode acertar Essa previsão Mesmo Dentro do que se imaginava Nas prévias Olha O Matheus Barros Está colocando aqui No chat Que eu acertei No ano passado Que a Imperatriz Loupou o Dinense A ser campeã Do Carnaval E isso foi um fato Mas esse ano A Viradouro Depois do Inclusive Depois do Desfile A maioria das pessoas Já imaginava Também É É Cara Eu até acreditei Eu até acreditei Que a Imperatriz Pudesse vir para a briga E tanto que veio Vice-campeã Do Carnaval Para o que a Viradouro Mostrou Não é demérito nenhum Cara Foi um Carnaval Maravilhoso Acho que Acho que todo mundo Todo mundo Sabia que podia ser Viradouro Imperatriz E Grande Rio E acabou sendo o mesmo É Exato Ficou Ficou girando Nesses termos Aí E a Viradouro Realmente Realmente Que lindo Cara Eu realmente fiquei tocado Fiquei tocado Daqui Bom Eles vão remover A Full Course Yellow Vamos ter bandeira verde De novo Até assunto de Carnaval A gente tem aqui Na nossa live Que beleza Tem que ter de tudo Porque a gente é A gente é cultura Meu amigo É isso Algo Diga lá Vitória A volta Dos que não foram O JMW Da LMGT3 Voltou As 51 voltas Atrás do líder E o Nelsinho Também já voltou Para a pista Perfeito Temos três carros fora Além do James Deist Da Michelle Gatti E agora o Mathieu Larraie Também aparece como Stop Na cronometragem Obrigado a você Que está com a gente Últimos 25 minutos De emoção Aqui No canal A mil por hora Com o Rodrigo Matar Javis parando ali Javis parando ali Com o 21 da United Também Provavelmente Para repor combustível O suficiente Para terminar a corrida Mas foi uma corrida Já comprometida Desse carro Que teve problemas sérios Quebrou Quando estava Com o Andy Meire Que é a bordo Boa Aqui no a mil por hora Com o Rodrigo Matar Que traz também Como bem disse A série asiática Corridas No Oriente Médio E a Le Mans Cup E a Le Mans Cup Ontem tivemos Com a narração do Boi E vamos ter Muitos eventos Aqui durante o ano Inteiro No a mil por hora Com o Rodrigo Matar Muito legal Muito legal A gente ter a possibilidade De acompanhar esses eventos Porque ano passado A gente Não tinha Essa possibilidade Tinha que partir Para o link Ou para a transmissão oficial Que é cara A gente sabe Assinar o pacotão todo Mas agora A gente tem a oportunidade De ver de graça Em português No Youtube Bom demais Vamos Deu Moritz Não vamos não É como sempre Para variar O Aldo A gente tem que fazer Um pacto Com os diretores de imagem Para eles serem mais amigos Da gente Na transmissão Deixam muito pouco Realmente os espaços De câmera ao bot Para a gente fazer um respiro Durante as seis horas De São Paulo Eu vou Eu vou fazer Esse compromisso Eu vou Eu vou no caminhão Da transmissão oficial Vou falar com os caras ali Porque Eu acho que são os mesmos Que fazem a transmissão Da Europa e Alemane Series Amigo Sinto e informa O Nivaldo Chaves Pergunta quais os brasileiros Que estão na pista Nesse momento A exceção do Daniel Schneider Todos eles Nelsinho Piquet Felipe Drogovic Que aí está O carro número 10 Exatamente do Drogovic A frente do Luiz De Letras Que faz também Uma apresentação Muito discreta No carro da All by TF Sexto colocado Nesse momento E também O Daniel Serra O carro do Daniel Perdeu os dois Espelhos retrovisores Com o Takesh Kimura A bordo Tá bom pra você Meu amigo telespectador É Foi terrível isso aí Drogo décimo primeiro Da categoria Se alguém Tiver problema Dá pra salvar um ponto Eles já passaram O carro da Iron Lynx Proton Que eu acho que Teve problemas Viu Carro com o Mateu Cairoli Se atrasou na disputa Muito obrigado Obrigado a você Que tá com a gente Batemos agora Pouco a marca Dos 15 mil inscritos Vamos nessa Diga lá Matar Parando De Letras Aldo E outra O Perel Levou uma advertência Por abuso De track limits Piloto da equipe Spirit of Race Que como a nossa Retaguarda Confirmou Esse carro da Spirit of Race Estará sim Na disputa De 2024 Das 24 horas De Le Mans Na LM GT3 A Spirit of Race É um braço Suíço Sabe de qual equipe Aldo Luiz A F-Corse Com surpresa Zero O nosso Sérgio Milani Que tá aqui Na retaguarda Hoje Como o Boi Até colocou Trazendo os detalhes Na ponta Da caneta O nosso Sérgio Milani É o síndico do EC Exatamente Grande Sérgio Milani Obrigado mesmo Pela ajuda Fica aqui Na retaguarda No nosso ponto eletrônico Aqui Trazendo as informações Ele estará conosco Inclusive em provas Futuras Da Europa Le Mans Series Também Ah e agradecer Também Ao apoio Que o Felipe Meira Tá dando Também No nosso chat E esse carro Da Nilson Tá lento Aldo Tá devagar A besta É marcha Lenta Pro carro 27 Aí Messier Emmanuel Collar Will Stevens Muito lento Na pista 22 minutos Pro final E aí Vitória Vamos nos aproximando Parece morra Na prova Mas A gente sabe Que As faíscas Ainda podem sair As faíscas Ainda podem sair Principalmente Nos 15 minutos Restantes Mas Eu quero ver O desempenho De Serrinha Agora Nessa parte Final Quero ver Se ele Vai alcançar Mais algumas Posições Ali Já que O companheiro Dele Entregou O carro O carro Pegadinha Sabe que Sabe que você Tem que Andar Sempre Sempre No limite E tirar Aquele Segundo A mais Aquele Milésimo De segundo A mais E forçar Não tem jeito Cara E olha Estou trocando O volante Do Will Stevens Que hora Para isso Acontecer Também Bom É hora É hora Boa Para a Vector Que já Aparece Na P10 Na categoria LMP2 Pelo menos O esforço Do Drugo E do Do Stephanie Riquelme De recuperar O carro Depois de ter sido Tocado Ali O Ryan Cullen Valeu a pena E o Nelsinho Vai fazendo O que pode Com seu carro A United Também Já com a prova Prejudicada Falhou o carro Do Daniel Schneider Quando o Andy Merrick Estava a bordo E o Daniel Serra Também faz O que pode Com o carro Da Kessel Já prejudicado Com a quebra De dois espelhos Retrovisores Excelente Excelente Para o Drogovic Esse décimo Lugar Com a Vector Para 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 Buscar esse Ponto Na primeira Prova Diga lá O carro Da Iron Dummies Está sendo Investigado Por Liberação Dentro dos Box Liberação Indevida Não 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 Isso Então Acho que O pessoal Lá Será que Foi no momento Em que o carro Morreu Ali É Provavelmente Foi ali Deve ter sido E a gente tem Neldo Que lembrar Que temos No grid Dois pilotos Da Stock Car Que são O Daniel Serra E o Nelsinho Como bem Lembrou Aqui o Marcelo Canelinha No nosso Chat Boa Eu não vi Se o carro Da Nilson Era aquele Que estava Sem a cobertura É Seu capô Traseiro Mas temos Um carro Na garagem Deve ser O carro Do Matteo Cairoli Mas também A Nilson Racing Com seu carro Pro Número 27 Já cai Para a 13ª Posição Da categoria 18 minutos Para o final Briga aí Para a 11ª Posição Na classe L MP2 Aí o O Chatã Que A gente sempre gosta De fazer Trocadilhos Com o nome dele Vai mergulhando Vai tentando Fazer a Ultrapassagem Conseguiu Faz A ultrapassagem O Paulo O Pochatan Em cima do James Allen Assumindo a 11ª posição O carro De número 47 Pode trocar aí Isso Os caras demoram Uma variedade Para trocar Também no gráfico Vou te contar O negócio Aldo Você Você tomou café Da manhã? Não Ah Tá explicado Bom Eu pelo menos Eu tô Como diria aquela personagem Como diria aquela personagem Eu tô medicado Eu tô calmo Mas também Não tomei café da manhã Não Só depois da corrida Aí vamos pra Padoca Vamos pra Padoca Comer uma fritadinha Que a gente merece hoje Aldo Acho que hoje a gente merece Um belo café da manhã Amigo Com certeza Com certeza Amigo Tô mal-humorado Eu vou Pegar mais leve Nesse final de prova Mas você tem crédito Aldo Que é isso O que vale É a gente se divertir Tamo junto Olha O nível O nível aí é alto Andlauer Piloto de fábrica Da Porsche Contra Caldarelli Piloto de fábrica Da Lamborghini Aí sai faísca amigo É O Rafael Silva Brinca aqui né Quem tem limite É município Boa Excelente É isso Aí você vê no detalhe Tempo de guiada Melhor volta Última volta Último pit stop Comparativo de Andlauer E Caldarelli E aí o gap Caldarelli Quatro décimos Na frente De Andlauer Olha essa imagem Que legal É o pega do momento A visão dos marchos É E a visão dos marchos Ali que tem uma visão Privilegiada É da pista E Aldo Você sabe né Porque você já tá fazendo Durance já praticamente Um ano conosco Mas os amigos em casa Que estão acompanhando Durance Pensa assim Ah o Andlauer E o Caldarelli Estão brigando ali E de repente Vem um caboclo Com um protótipo Mais rápido e tal Eles tem que tirar o pé Não É exatamente isso Que tá acontecendo O cara do carro Mais rápido Tem que fabricar Outra passagem É claro que os Os carros mais lentos Recebem a bandeira azul Mas sabem como? De forma eletrônica Dentro do cockpit Esse é o detalhe Exatamente Exatamente Porque tá todo mundo Fazendo a sua própria corrida Muitas vezes A gente se depara Com brigas Nas duas classes No mesmo lugar Da pista Isso aí E aí tá cada um Fazendo o seu É tipo assim Você que lute É Eles completam Mais uma volta Caldarelli vai tentar Se defender Do Julian Andlauer Vai na terceira Posição Aí ó Diminuiu um décimo Na distância Com relação A cronometragem Da última volta O Andlauer Vai tentando Colocar a pressão Pra cima Do Caldarelli O Alan Amans Tá falando Que gostaria De ver um protótipo É a gente Na coletiva De imprensa A gente teve A possibilidade De ver Algum Um Protótipo lá Um show car Oscar túnel Já vai voltando Entrou Em tela azul Aquele carro Da Rinaldi Daquela reiniciada Nós vimos lá Na coletiva De imprensa Mas evidentemente Não foi possível Tocar Nem coisa Nem coisa parecida Enfim Fala aí Vitória A direção De prova Notificou os carros 35, 55 E 43 Por abuso De limites De pista E tem um pedaço De carro ali O pessoal Tá tendo Que desviar E aí Diferentemente Da Fórmula 1 De categorias Que correm Em sprint Rodrigo Matar Não tem como A direção de prova Liberar o Marshall Pra entrar Correndo E tirar Porque são muitos carros Exatamente E o Japanese Racing Cars Tá aqui observando Que o Caldarelli Tem inscrição De Monaco Mas ele é Como diz aqui No chat Italiano De cabo a rabo E é mesmo Mas aí o piloto Pode tirar licença Pelo país Pela federação Pela qual ele quer Pela qual ele quiser Pela associação A FIA Da escolha dele Se ele quer ser Piloto de Monaco Mas é italiano É outra história Aí é a escolha Do Caldarelli O que vale Vale Mais do que A nacionalidade É de onde É a sua carteira Vamos dizer assim Entre aspas A grosso modo A sua licença É de onde Por qual federação E aí É isso que define A bandeira É Evidentemente Porque a gente vai ter Um full course yellow Até pra remover Aquilo lá Que a gente falou Pros últimos minutos De prova Evidentemente A prioridade É É É do local Onde o cara nasceu Evidente Logicamente Se o cara é brasileiro Ele vai querer ter A bandeira do Brasil Mas Se o cara quiser correr Sei lá Pro São Toma e Príncipe Ele pode Desde que tenha A licença de lá Por favor Vitória E O Caldarelli Trocou a bandeira dele Pra esse ano Até o ano passado Ele corria Com a bandeira italiana Exatamente Excelente colocação A gente lembra disso aí No ec Tiraram um pedaço De carro lá Ó o Amata Então vai ser um full course yellow Muito rápido A gente deve ter Pelo menos um minutinho aí Com a velocidade Pré-estabelecida E lenta Que os carros Não podem ultrapassar Uns aos outros E aí meu amigo Os últimos 10 minutos Você dedo no Piii E gritaria É Voou de um protótipo Esse pedaço de carro Pelo que deu pra perceber Últimos 11 minutos Hein Brasil Últimos 11 minutos De prova É o M Indy É o M Indy que você tá falando De lotação total Não tá completamente lotado Mas o público é muito bom O público é muito bom Tá bem cheinho sim E eu E eu E eu E eu digo mais cara Assim Eu tô até surpreendido Tá com todo o respeito Eu também tô Eu também tô Mas eu imaginava que Mas o espanhol né E assim De uns anos pra cá Ele pegou gosto pela coisa A gente sabe né O público espanhol sempre foi muito mais Da moto né Sim Mas Hoje em dia cara Com sucesso que tá tendo Que estão tendo os pilotos espanhóis No automobilismo De uns anos pra cá Você tem desde Alonso A Sainz A Alex Palou E tantos outros É e Tem um detalhe né O carro que lidera Tem um piloto da casa Que é o Fluha É 30 segundos Para retirar o público É Por falar em Carlos Sainz Que loucura A Ferrari também O aviso prévio Tá dando 3x0 No titular Tá na força do ódio né Carlos Sainz fazendo Uma belíssima temporada Na Fórmula 1 O André Buritito Falando É uma temeridade O fiscal correndo pela pista Para pegar o destroço É o protocolo é esse André O que acontece né O Marshall Ele tem uma janela Para ele atuar né Então tem a torre Fica alguém Na torre de controle Ele tem um mapeamento É preciso O espaçamento de um carro Para o outro E ele se comunica Via rádio Com quem tá embaixo Exatamente E aí ele fala E aí ele fala Ó Você tem 10 segundos Você tem 15 segundos Então o cara vai lá Correndo Nesse tempo Pega e volta Então tudo é minimamente Calculado Felizmente Nós não presenciamos Uma tragédia Ainda bem Graças a Deus Porque isso é Precisamente pensado Então não é Não é aleatório né Matar É É a chamada Bagunça organizada né Tem uma baguncinha Mas é organizadinha E sobre o carro da Vector Cabe lembrar que Tanto o Drogovic Quanto o Stefani Riquelme Tiveram que lidar também Com o protótipo Que tem problemas No fundo do chassi O assoalho foi danificado No contato com o carro Da Cool Racing Número 47 Então daí Dá pra dizer que o Riquelme E o Drogovic Até que tão mandando bem Com equipamento Que não tá longe Não tá nem perto Daquilo que eles tinham Quando o Ryan Cullen Chegou a andar em sexto Né No começo da prova Ou seja A corrida deles Foi totalmente prejudicada E aí depois A direção de prova Ainda entende Que o Ryan Cullen Foi o culpado No contato com o Alejandro Garcia Enfim Direção de prova Hoje Sem comentários Mandou mal Mandou mal E a gente que tanto elogia O senhor Eduardo Feito O Eduardo Feito Tem um crédito gigante Com a gente aqui Mas hoje Mas se a gente Pusesse a direção de prova Na mão do Michael Masi Olha Tirem as crianças Na sala O do Luiz Era melhor deixar pra lá Eu não sei o que o Michael Masi Tá fazendo Evidentualmente Deve estar lá na Austrália Lá Curtindo a família Tomara Lá em Gold Coast Melhor deixar ele quieto Pra lá Ô Vitória Sete minutos Pro final Sete minutos Pro final Espero que sem nenhum Seis carros de segurança Agora na pista Esperamos assim Porque eu quero ver Boas disputas É Seria legal pra juntar Mas Enquanto a gente vê aqui Olha que legal Matar Uma linha do tempo Com O período de verde Safety car E bandeiras amarelas Legal Muito bom Muito bom isso Então nós tivemos aqui Sete períodos Oito na verdade Sete períodos De full course yellow E um de safety car Que foi aquele exatamente Antes do fim Perdão Da primeira hora de prova Uma corrida bastante Uma corrida bastante Sossegada até Eu diria Não tivemos tantas Entradas de safety car O Eduardo Freitas Nesse aspecto Ele soube controlar A prova Muito bem Ele é um cara Com muita experiência Até prestou serviço A Fórmula 1 Dividindo com o Newswits Quando O Michael Masi Acabou sendo expurgado Como diretor de prova E Aldo Nós chegamos a 1.400 Espectadores simultâneos E subindo Meu amigo É E subindo Mas ele está lá no Super Cars Também está na Federação Australiana E ele que Ano passado Voltou Até chegou a voltar Ao paddock Da Fórmula 1 Como um espectador Depois de dois anos Fora ali Descansando A sua própria imagem É Que é preciso Ficou muito desgastada Agora Eu diria que Sinceramente Aldo Nunca haverá um diretor de provas Como o Charlie White Sincero Honestamente Concordo com você E eu digo mais A Fórmula 1 Não estava preparado E isso É preocupante Inclusive Não estava preparado Para a partida Do Charlie White Sim Ele sai Ele acaba falecendo E aí Ele foi meio que perdido Ele não tinha um sucessor Natural Muito claro E aí foi feita Essa lambança Que a gente já conhece Mais um pequeno Probleminha com o sinal A gente está tentando Reestabelecer Para Passarmos Os 5 minutos Finais De provas Para você Enquanto isso O Ranieri Fernandes Mandou 20 reais Aqui no superchat Legal Muito obrigado Ranieri Pelo desempenho Em isso Na corrida Podemos dizer Que estão Com um bom carro Para a temporada Mas quem Faltou especificar Eu acho Ranieri Manda para cá Não precisa nem mandar Em Não precisa nem mandar Em superchat Não Pode mandar no chat Mesmo A gente responde Para você Rafael Mafra Direto de Balneário Camboriú Parabéns Pelo excelente trabalho De vocês Pô Desculpa Até a A pergunta Rafael Mas você é o mesmo Rafael Que participa lá Do de placa Lá da Da Se foi Eu te conheço Te conheço De outras Andanças Se for o mesmo Grande abraço Estamos reestabelecendo O sinal aqui E já já A gente vai trazer A bandeirada A festa Dos vencedores Estamos tentando Reestabelecer Aqui Ah O Ranieri Ele está perguntando Ele está perguntando Do Drogovic E aí Vitória Assim no geral O que você acha Você acha que o pessoal Do Drogovic tem Um bom carro Para a temporada Tomou alguns atrasos Né Até Por conta do Cullen e tal Mas o que deu Para tirar Dessa Primeira prova Do pessoal Da Vector Do carro 10 O que deu Para tirar É que assim Eles são É um trio bom De competição Ali É Se não fosse Aquele incidente Eles estariam Mais à frente Na largada O Kalei Ganhou Muitas posições Então assim É realmente Eles só não estão Bem nessa corrida Porque o carro Ficou avariado Mas Para o restante Da temporada Podemos ver Boas provas Deles E esperar Eles mais Para frente É isso Momento final De prova Na regressiva Temos esse momento Atualizando vocês Três minutos Para o final Estamos aguardando O sinal Ser reestabelecido Para que possamos Viver a gueta final Da corrida Do mesmo jeito Que foram As outras três As outras quatro horas Quase De prova Com as imagens Vindas direto De Barcelona Direto de Montmeló Você acompanhando Com a gente Todas as imagens Os detalhes As informações Daqui a pouco A gente já vai ter O sinal reestabelecido Passando Pelas categorias Vamos lá Na LM P2 Liderança Liderança do carro Da Cool Racing O carro 37 De Matias De Matias Copsen Lorenzo Florga E Ritomo Miata Na classe LMP2 Pro Am O Matias Vaxiver Está no carro Nesse momento Ele está na Liderança Da classe Pro Am Ele que devia ser carro Com o Alessio Govera E com o Perroudo Na LM GT3 O Niklas O Niklas Vai liderando Esse trio Dinamarquês Johnny E Conrad Lawson Pai e filho E o Niklas Nilsson Completando o trio Vai levando Também está na liderança Nesse momento Da LMGT3 E na LM MP3 Liderança Nesse momento Do Nissan Com Julian Jerby Bernardo Pinheiro E Julian Henrion Esse é o trio Que está liderando Na classe LMP3 Vamos nos aproximando Lá em Barcelona Do minuto final Repito Estamos Tentando Reestabelecer O sinal Reestabelecer A conexão Que vem direto De Barcelona Nós Estamos Trabalhando Para melhorar As condições Da transmissão Nós estamos Bem melhores Do que ontem Mas ainda Alguns probleminhas Técnicos Aparecem A gente vai Claro Ajustando E buscando Trazer para você A melhor transmissão Dessa Corrida Estamos tentando Reestabelecer O sinal Que vem direto De Barcelona Enquanto isso Você deixa Seu like Você participa Com a gente E daqui a pouco Nós teremos A reta final De corrida Lá em Barcelona Aldo Nós estamos Tentando Resolver Como podemos Aguardando um contato Da geradora Mas o nosso link Caiu Infelizmente Isso são coisas Que acontecem Conexão está Está ok Mas o link Caiu Lamento É Acontece Acontece E são coisas Que a gente Vai Claro Trazer Depois Mais adiante Mais adiante As próximas corridas A gente vai ter Uma situação Melhor De prova Com toda certeza De transmissão Para você Opa Voltou o sinal Voltou o sinal Na última volta Ainda bem Voltamos na volta final Voltamos na volta final Para passarmos Os vencedores Para passarmos Os ganhadores Da primeira Prof Da Europa Le Mans Series Do Europeu Le Mans Series Obviamente pedimos Desculpas Isso foge Do nosso alcance Mas vamos lá Vamos passar A bandeirada Quando passar O Jakobsen Ele Vai ver A bandeira Quadriculada Já está se aproximando Inclusive Para receber A bandeira Quadriculada A Cool Racing Vai levar Essa primeira prova Junto com a APR Na segunda posição A United Fechando o pódio Aí para você O líder Malty Jakobsen Mais uma curva Para a direita Ele vai ver A bandeira Quadriculada Já vai trazendo Com muitíssimo Cuidado Agora é só apontar Para ver A bandeira Quadriculada Que se agita Para a Cool Racing Que vem Vence a primeira prova Do europeu Le Mans Series Vitória De Malty Jakobsen Que foi quem cruzou A linha de chegada Aqui Tom Meata E Lorenzo Flugat Piloto da casa Vencendo também Pessoal da Algarve Pro Racing A APR Passando Na segunda posição Olha o Caldo Alex Lin E Matias Kaiser E completando o pódio A United Out Esportes com Marino Sato Ben Hinley E Felipe Ugran Esse é o pódio Da classe LM P2 Pessoal da GT3 Comemorando por ali Também Fim de prova Em Barcelona Toda a comemoração Aí o pessoal da GT Da LMP2 Pro Am Ainda tem pega na GT3 ali Entre a Iron Lynx E a Proto Competition Enquanto eles não cruzarem Enquanto tem bambu Tem flecha Dizia o Everaldo Mac Olha lá Exatamente Bandeira quadriculada Vamos confirmar a vitória Na LMP3 Com O Gerbi O Bernardo Pinheiro E o Envion Carro número 8 Da Team Virage Segunda colocação para Manuel Espírito Santo Miguel Cristóvão E Cedric Otmari E o terceiro lugar Da Inter Da Inter Da Euro International Perdão Com Matthew Bell E Adam Ali Toda a comemoração Do pessoal da P3 E falta a gente ver A bandeira quadriculada Da LMGT3 Já foi Ganhou a Fórmula Racing Já foi Já foi Ganhou a Fórmula Racing Nicholas Nielsen Conrad E Johnny Lawson Pai e filho Venceram E aí o François Perrudo Né Tá aqui de costas Do vídeo E aí exatamente O carro da GT3 Que vence a prova Com essa pintura Grenat Da Fórmula Racing Registramos aqui Por ainda não ter tido Caótico ontem Simultâneos na live Simultâneos na live Foi absurdo Acho que por uma primeira Experiência Oficial Aldo Foi melhor do que Encomenda Apesar de tudo A gente está saindo daqui Com um sentimento Muito bom De dever cumprido E só agradecer a compreensão E só agradecer a compreensão de vocês Agradecer demais Muito dedicada E estou muito feliz De poder fazer parte dela Sem dúvidas Também estou muito feliz Vitória Uma corrida Está de certo modo No começo Mais animada Mas Vencendo Então portanto Temos os vencedores anunciados Só análise geral Uma corrida boa Diferente De ontem Que teve muitas bandeiras Amarelas Essa não teve tanta Muito Por conta Da Qualificação Dos pilotos Na prova Então foi uma prova Bem Gostosa De assistir Com bastante Intrapassagens Disputas Uma pena Para Iron Dummies Não terem concluído A prova Mas Foi um início De temporada Assim Diferente Para muitos Iguais Para outros E para Iron Link Foi um início De temporada Para se esquecer Pelo menos Na parte Da LMP2 É isso Próxima prova Rodrigo Matar Quando é? 5 de maio Le Castellet França Paul Ricard Mas vamos até o pódio Aldo Vamos até o pódio Claro Perguntando apenas A título de informação Até porque muita gente Sai rapidamente Ah claro A audiência aqui Ela é Ela é rotativa É Vamos até o final Até por volta De 10h50 Isso É mais ou menos Até onde vamos Isso aí A gente tem A gente vai até Até chegar a vinheta Neldo A vinheta final Isso Exatamente Inclusive vou até Falar aqui também Um pouquinho Até Antes da gente Até se debruçar Ainda mais Sobre os vencedores Falar da prova Dos brasileiros Também é claro É muito feliz Cara Muito feliz De trabalhar ao lado De profissionais Competentes Como você Vitória Como você Matar já Há algum tempo Já nessa parceria Cada vez mais Entrosados Aliás Acho que nunca Tivemos tão entrosados Como estamos agora Muito legal mesmo Essa parceria Tem dado certo E É sempre muito bom Eleva o nível Quando você está Ao lado de gente Tão profissional Como vocês Também acho Aldo Faço minhas As suas palavras E é uma alegria Estar aqui Podendo aprender Também E incentivar O trabalho De jovens Eu já passei Pela idade Que vocês têm passado E é um aprendizado A cada dia Ninguém nasceu Sabendo Neldo Ninguém nasceu Sabendo Nem mesmo eu Não posso também Me considerar O Bambambam De tudo Eu aprendo Todo dia A cada dia E vocês aqui Também têm Me feito muito bem Tem sido muito bom Estar com vocês E aí o trio vencedor Miata fazendo as honras Da Toyota Gas Racing Tem que mostrar Né A quem ele pertence Né senhoras e senhores Você acha que ele não ia mostrar Né É claro que É claro que a Toyota Tá colocando Os seus ienes Aí em Ritomo Miata Tá o Malte Jacobson Aliás a Dinamarca Com excelente Presença Tem Nielsen Os Lawsen Que a gente viu ali O Johnny Cumprimentando O Malte Jacobson Que foi vencedor Junto ao Lorenzo Flurral Piloto da casa E o japonês Com o Racing 139 voltas Completadas Tá Vamos passar a posição Dos brasileiros Ao descer a página Décimo lugar Perdão Décimo terceiro lugar Da geral Mas décimo lugar Na classe Para a Vector Sport Do carro Do carro De Filipe Drugovic Tá O Nelsinho Piquet No entanto Não teve tanta sorte Assim Acabou Ficando lá Para baixo Não classificado Acabou ficando Não classificado O carro da Castle Racing Que é o carro Do Nelsinho Do Daniel Serguer Ficou Na Nona posição Na classe GT3 E Para a gente Fechar O carro 21 Ficou Na última Posição Lá da P2 O carro Também Do outro Brasileiro Do Daniel Schneider Vamos com a entrevista Olha Ritomo Miá Tá arranhando Bem o inglês E agradecendo O trabalho Que o Malte Jacobsen E o Lorenzo Fluha Fizeram Lorenzo A direita Do nosso vídeo Malte A esquerda Ritomo Obviamente No meio Vamos ouvir O Malte Obrigado Quero agradecer Também aos meus Colegas De equipe Nossa primeira Vitória Definitivamente Foi uma corrida Muito complicada Inacreditável E a equipe Fez um excelente trabalho Ao longo do final De semana E aí A gente Veio de P5 Para P2 Logo no começo Da corrida E conseguimos Manter o ritmo E aí A repórter Agradece Aos pilotos Vibrando Pela vitória Tá feliz O Miata Você vê Que tá feliz Demais Olha Aldo Apresentou Belíssimas Credenciagens Nesse final de semana Realizado Né O Miata Enquanto a gente Vê os melhores momentos Vitória Espaço Para você Falar também O Miata Me surpreendeu Muito Na prova De hoje Ele já Vinha me surpreendendo Na Fórmula 2 Só que Hoje Ele mostrou Que ele é Aquele talento De piloto Não somente Para monopostos Ele é um piloto Realmente Para todas as categorias Aí no detalhe Para você O momento Então vamos lá Com calma Passar os brasileiros De novo Tá Décima posição Na classe LMP2 Para Felipe Drogovic No carro da Vector Sport Na LMP2 Pro Am O Nelsinho Piquet Acabou nem classificando Porque acabou Deve retirar o carro Foi tocado Por um carro De outra classe Um retardatário Foi terrível Então Nelson Piquet acabou Ele aparece Como sétimo colocado Mas Não classificado No carro Número 19 Aldo E na última posição Daniel Schneider Com o carro Da United Autosports E Para a gente fechar O carro de Daniel Serra O carro 57 Da Castle Racing Acabou na nona posição Na classe LM GT3 Diga lá Não É só para ressaltar Que A regra do Endurance É clara Como diria Aquele comentarista De arbitragem Que todo mundo conhece Arnold Cesar Coelho Se o carro Não recebe Quadriculada Não é classificado Independente Do número de voltas Que ele cumprir Então Regra é regra Por isso Que o carro Da Virragem Aparece como Not classified Ou seja Embora tenha tido Tempo de pista Suficiente O número de voltas Maior que o carro 21 Ele não recebeu Quadriculada E por isso Não é classificado Você deve se lembrar Vocês também em casa Devem se lembrar também Das 24 horas De Alemanha Que a Toyota Fez uma última volta Em 11 minutos E 53 E a regra Especificava Que os carros Não poderiam andar Acima de 6 minutos E o carro Foi excluído Do resultado final Mesmo tendo sido Um dos que Recebeu a quadriculada Mas também existia Um tempo Máximo De volta Para você cumprir Porque claro Última volta Tem aquele caráter De festa Aquela coisa festiva Mas essa regra Inclusive caiu em desuso Aldo Depois daquela polêmica Criada Pela última volta Do carro do Kazuki Nakajima Feita em praticamente 12 minutos Naquela cruel 24 horas de Alemanha De 2016 Que a Toyota Perdeu para a Porsche E a volta mais rápida Da prova No geral Ficou mesmo Com a LMP2 Pro Am O Matias O carro Alessio Rovera O Alessio Rovera Estava no carro No carro da F-Corse 1.30.1 Brasil Esse foi o tempo De volta A volta mais rápida Da prova Volta mais rápida Da P2 1.30.5 Volta mais rápida Da LMP3 1.38.3 E a volta mais rápida Da GT3 1.41.7 É a diferença de tempo De volta De cada classe Para você É para vocês Espectadores E espectadoras Em casa Perceberem que existe Realmente uma distinção De performance E de peso Principalmente Porque esses carros Também diferem muito Potência Peso Característica De aerodinâmica Sendo que os GTs Evidentemente São carros Derivados de modelos De produção de série Logicamente com Apêndices aerodinâmicos Com uso de carbono Com a gaiola De proteção É importante lembrar Que existe A roll cage Para esses carros E também Os esportes protótipos Construídos Todos em fibra de carbono E atendendo Aos crash tests Da FIA Vamos ao pódio Aldo Luiz Vitória Coelho Amigos e amigas Em casa Olá Pierre Felizão Olá Pierre Vai subir ao pódio Como diretor de equipe Esse aí está em todas Impressionante E o Flurrar E o Flurrar Ovacionado Piloto da Cássia Autódromo lotado Lotado não Mas chininho né Cara eu fiquei surpreso Com a quantidade de público Hoje em Barcelona Eu também Com todo respeito Ao europeu Alemã Series Mas Eu também fiquei Eu não imaginava Que daria tanta gente Hoje Vamos ouvir Eu sou isso Aí o hino suíço Vamos A premiação Os troféus já estão por ali Essa aí A famosa voz Do autódromo Internacional De Barcelona Lá em Montmeló Pista inaugurada Em 91 91 É nova né Relativamente falando É 33 anos É Aí o trio Dalgarve Recebendo seus troféus Bom trabalho Do trio do 25 Que Repito É a equipe atual Campeã Do European Aleman Series E só o Alex Lin Ficou Já antecipa Para o estouro do champanhe Que é esse hein Galera tá doida Pra tomar uma champanhota Ah nesse calor Que tá fazendo Em Em Barcelona Ah mas aí Cabia uma água Né Uma cervejinha Né não É Um gelol Um gelol Um gelol aí É bom Seu Aldo Opa 27 graus E a gente já se aproximando Do verão Daqui a pouco Chega o verão europeu O pessoal já tomando Aquela E agora sim O estouro do champanhe A festa Do pódio É Ainda teremos Mais três Calma Que ainda não acabou É Acho que não acabou Vamos ver Tanto que o sinal Vai nos levar Exatamente Mas acho que Vão mostrar Todos os pódios Com certeza Que sim Eles fazem isso É praxe É Tá e portanto Só focado Exatamente na LMP2 A classificação Do campeonato Após uma corrida Está aquele Ó O décimo posição Pro carro De Felipe Drogovic Marca um pontinho Nessa primeira rodada Do European Le Mans Series Um É melhor que zero Mas logicamente Que eu acho Que a ambição Da equipe Era muito maior Que isso É levantar a cabeça E seguir pra próxima E pôrricar Mas a gente viu A gente viu Aldo Que Garrafa vazia Eles tem pra vender Né Você viu O campeonato Agora vamos ouvir O pessoal da Pro Am Um bom começo Pra defender o campeonato Hein Perrodo É Não podia ter um início Melhor Mas foi um final De semana Muito duro Não foi fácil Eu tentei Me manter No começo Entre os carros Da frente As coisas Começaram a acontecer Particularmente O Alessio Fez um Um cheat Incrível O quão difícil Foi correr Em Barcelona Com essa Degradação Grande dos pneus É Não é fácil A gente tem que agradecer A equipe Pelo carro E pelo Preparo Que fizeram Eu me senti bem Dentro do carro De novo O carro Está excelente De guiar Um novo chassi Estamos muito felizes Vou agradecer Esses caras Também Pela vitória Acho que eu posso dizer Até que foi Uma prova Relativamente fácil Para mim Como é que você se sentiu Agora com o carro Mais potente Em relação ao ano Passado Alessio É um carro Mais divertido De guiar Especialmente Nas curvas De alta velocidade Durante o inverno A gente trabalhou Muito para achar O setup adequado A gente optou Também levar Esse mesmo setup Para a etapa De Paul Ricard Olha A F-Corse Provando que vem Para tentar brigar Por mais um campeonato E agora Vamos ao pódio Da GT3 Axel Jeffries Hiroshi Amaguchi E Mateu Cairoli Desculpe André Caldarelli Entrando primeiro Certo Aldo Certíssimo E aí Vitória Um destaque Para o pódio Da P2 Pro O Destaque Eu falaria Que Gostaria De ver logo O Rovera Na LMP2 Na principal Ele merece Ele já está Há um bom tempo Ali E É um dos pilotos Que merece Dar Essas escaladas Na categoria Vamos lá então Para Os hinos Hino dinamarquês Será executado A partir de agora Agora vai A partir de agora É, foi, 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 mas foi, né? Vamos lá. Teremos a premiação também da Proam. A gente vai reforçar no final, mas sempre lembrando, domingo que vem, estaremos juntos, eu, você, que está em casa, Rodrigo Matais, estaremos juntos. Seis horas de Imola. Vai ter tifose lá, seu Aldo? Ai, por falar em tifose, a bandeira da Ferrari. Será que vai? Aliás, falar nisso, também é final de semana de Estocar em São Paulo. Quero saber se o Sérgio Milani vai pedir a minha credencial ou não, hein? Eu estou cobrando ao vivo aqui. Aí, Milani, resolve o BO, hein? Estou querendo ir lá, dar uma olhada na estoca, mas aí depois o Milani me responde. Imola começando às 8 da manhã do próximo domingo, hein, galera? Horário muito bom. Bom, pode emendar o GP da China com o EC, que a gente agradece. Excelente horário. Aldo. Diga lá, Vitória. A Iron Lynx divulgou que um problema técnico para o carro número 9, que é o Iron Lynx Proton, da LMP2, que fez eles retornarem aos boxes na hora final da corrida. Boa, importante informação, hein? Importante apuração da vitória aí, através das redes sociais, das equipes, informações dos insiders direto de Barcelona. Importante observação aí. O pessoal está perguntando qual posição ficou o Drugo. Décimo na classe, décimo terceiro na geral. Marcou um ponto. Aí a classificação, após uma prova, da GT3, Formula Racing, GR Racing e Iron Lynx. São as primeiras. Classificação também de pilotos. O trio dinamarquês fazendo frente aí já na liderança do campeonato até o momento. Aí os outros que marcaram pontos também. É, e o ponto das Iron Dems se deve ao ponto da pole position, gente, e não pelo décimo lugar na prova. Primeira vitória desde 2015 da Formula Racing nessa série. E como vocês se sentem? Foi uma grande experiência, diz o Conrad Lawson. É muito bom fazer isso acontecer de novo. Eu espero. Nós tivemos um carro bom, rápido. Eu acredito que a gente tem chance de lutar pelo campeonato. Ele que é filho do Johnny Lawson. O Johnny já é um veterano de batalhas, é o piloto bronze da tripulação. Daqui a pouco vamos ver qual é o próximo pódio. Aí a gente vê o Bernardo Pinheiro. Aqui a direita do vídeo. O Julián Henrion. E ali atrás encoberto o Julián Gerbi. Deve ser a P2 Pro 1 a próxima aí pro pódio, né? Creio eu. E aí de novo pra você. Ele passou muito rápido da primeira vez, né? Então eles colocaram ele de novo. Acho que na verdade eles comeram mosca e estão colocando agora a P2 Pro 1, né? É verdade, é verdade. Erraram a geração do Caractere. Eles colocaram e tinham colocado a GT, é verdade. E aí nesse caso a gente vê que a tripulação do carro do Daniel Schneider faz jus à sétima posição por pontos. Embora tenha sido o oitavo da classe, mas como recebeu a quadriculada. Vai, portanto, sair daí com seis pontos. E mais um piloto de pau do pódio, né? Albert Costa com o Colin Noble e o John Falbe na LMP2 Pro 1 chegaram em terceiro lugar na categoria. O Alonso da Chopineldo, como a gente chama o Albert Costa. Exatamente. Esse é um dos melhores apelidos de piloto que a gente poderia encontrar, né? E lembra mesmo, não tem jeito. Fisionomicamente é muito igual, cara. Toda a vibração aí, ó. Do público espanhol. Que deve estar muito satisfeito, né? Porque os pilotos da casa entregaram bem nesse final de semana, né? Sim. Aí o mexicano estadunidense Rodrigo Salles. Gregor Sossi. E Matias Besh. Dois pilotos suíços e um estadunidense, né? No carro 29. Boa performance desse trio, que andou bem, né? Destacaram o Gregor Sossi andando bem de protótipo, né? Exato. E o Perrodo tendo a humildade de pôr o Alessio Rovera primeiro, porque, poxa, Alessio Rovera é o homem da corrida, o autor da volta mais rápida. Destaque da tripulação do carro 83, muito mérito pra ele. E tô com a vitória. Acho que a Ferrari tá marcando o passo em não promover esse menino pra piloto de fábrica pra andar de protótipo. Música 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 Metade do... Até o microfone caiu aqui. Metade do hino, apenas! Mas o hino legal de se ouvir, né? E você vê que os italianos, eles acompanham o Fratelli de Itália com grande paixão. Sem dúvida. É toda a comemoração. Alessio Gouveira levantando o troféu. O legal é que o narrador, ele capricha no Roveira. É, caprichou, eu sei, sei. É tipo o Galvão com o Roraldinho. Né, Aldo? Lembra bastante. Muito, muito, muita coisa. Aí, a festa do champanhe. Só falta a P3 agora, né? Pra gente completar a festa. Pessoal, não veio com muitos bons... Algumas pessoas não enxergam a P3 como bons olhos. Nem na Imsa, nem aqui. Algumas pessoas que são... No Imsa, perdão. São críticos a LMP3 em alguns aspectos. É, tem muita gente refratar essa categoria. Porque dizem que ela é um bonde de piloto grosso, né? Piloto que não guia nada. Mas aqui no European Le Mans Series você tem pilotos jovens que estão buscando a alternativa de andar com um carro forte. Forte, um carro que tem potência. Pode não ser o ideal em matéria de esporte protótipo, mas é um belo aprendizado. E é uma mescla, né? Porque a gente viu aí, o piloto que você citou muito bem, 59 anos de idade, né? Correndo na categoria, correto? Sim. 59, o sul-africano lá, o... O Edcock. Nick Edcock. Isso. 59 anos de idade, realmente veteranaço. É, não é que a gente tem o Thomas Floor com 63, né? 63, 64 anos. Daí, a classificação. Essa é a única subclasse que não vai ter piloto brasileiro, pelo menos por enquanto, né? No European Le Mans Series. Podemos ter alguma mudança durante a temporada. É, mas por enquanto não. O Ricardo Graça Filho está com um carro que é igual, idêntico. A equipe dele é a mesma que ganhou a prova agora, né? De Barcelona da LMP3. Vamos ouvir o Gillian Rion rapidinho. É, entrevista pré-gravada. Você ganhou na sua estreia no European Le Mans Series, também na Michelin Le Mans Cup e agora no European Le Mans Series. Como é que você se sente? É muito legal, é um modo muito legal de iniciar a nossa campanha no European Le Mans Series com vitória. Eu estou muito orgulhoso pela nossa performance. E não posso dizer nada mais além disso. Está aí feliz o Gillian em Rion. Até tímido, né? Piloto francês. É. E aí, óbvio que apareceu o boneco da Michelin, porque essa categoria é calçada com pneus Michelin, né? Na LMP3. Beto Richard Bell e Adam Ali. Aí são só dois troféus, né, Aldo? Isso, porque são só dois pilotos. Como você bem disse, durante a transmissão, é a única... Dupla. Dupla, né? De todo o campeonato. Pô, se for 10h50 da manhã no horário local, gente, aí o pessoal fala que não já... Pô, aqui tinha que ser de madrugada. É, é. Mas, na verdade, na verdade, na verdade, temos aí a faixa de 5h50 da tarde, ou melhor dizendo, 6h03 da tarde, já vamos colocar assim. Pelo horário... 16h03, 4h03 da tarde, bem na verdade. 16h03, é, 16h03, perdão, isso. Lá no horário local. Lá no horário local. E aí, portanto, Rodrigo Matar, finalizamos então, né, a nossa cobertura, rapaz, esse pódio, claro, vai ter a festa do champanhe, o sinal vai fechar. Mas já nos agradecimentos aqui, já nos finais dessa transmissão, foi muito legal estar aqui hoje, espero mais convites aí ao longo do ano. Grande abraço, meu amigo. Aldo, a casa é sua, você volte quantas vezes a gente precisar e quiser que você volte. Por mim, você era contratado, nossa, a gente pagava, dava um salariozinho bacana pra você, mas calma que a gente ainda vai resolver isso um dia. Mas, é, brincadeira, Pathy, valeu demais aí, foi um final de semana um pouco tenso, mas missão cumprida, muito cumprida. E tô muito feliz, muito feliz por mim, por você, Aldo, pela vitória cuja internet foi de arrasta. Milani, Meira, todos os envolvidos do bonde da Endurance, gente, parabéns a todos nós, muito obrigado pela paciência, pelo carinho de vocês, espectadores e espectadoras em casa. E vamos que vamos, porque a gente tem muito a oferecer ainda, temos muito caminho a percorrer. E foi só o começo, gente, valeu. Vamos que vamos, só o começo, lembrando, hein, final de semana que vem, a partir de oito da manhã, a largada de Imola, estaremos juntos no canal Bant Sports, hein, não é aqui, é no Bant Sports, estaremos juntos, prova do FIOEC, às seis horas de Imola, largada às oito horas da manhã. E nos dias quatro e cinco de maio, aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar, nós teremos a prova de Paul Ricard do Europa Le Mans Series. Agradeço a companhia da audiência, o carinho, as críticas construtivas, os elogios, obrigado, foi um prazer estar por aqui e até uma próxima. Valeu, um grande abraço. Agradeço a companhia. Agradeço a companhia.